O Napoleão de Notting Hill, de Chesterton, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Para Elayra e Belouque, para cada pequena cidade ou lugar Deus fez as estrelas especialmente. Os bebês olham para cima como corujas e as veem acima enroscadas em uma árvore. Você viu uma lua nas colinas de Sussex, uma lua de Sussex, parada. Seis uma lua que era da cidade, a maior lâmpada em Camp de Rio. Sim, o céu está em toda parte em casa a grande tampa azul que sempre se encaixa. E assim é, e assim é, com heroísmo. Não terminará nem com o fim do mundo, embora os sinistros motores continuem girando. Não tenha medo, meu amigo. Não terminou com a luna de Nelson onde uma Inglaterra imortal assenta-se. Nem em Austerlites, onde altos jovens bebem a morte como vinho. E quando os pedantes nos indicaram quais freios acontecimentos mecânicos devem acontecer. Nossas almas dizem no escuro, talvez, mas há coisas melhores. Melhor que estas cercanias, estes níveis suaves e desolados. Os tambores devem bater uma valsa de guerra e a morte deve dançar com a liberdade. Melhor que as barricadas retumbem uma tança abaixo e fumaça acima. E a morte, o ódio e o inferno declaram que os homens encontraram algo para amar. Longe de seu planalto ensolarado seis do sonho. As ruas onde pisava as ruas retas iluminadas que espalhavam se encontravam-se as ruas estreladas que apontavam para Deus. Esta lenda de uma hora épica uma criança sonhei. E sonho ainda. Suba a grande cinza a torre de água que atinge as estrelas em Camp Denil. GKC e livro e observações introdutórias sobre a arte da profecia à raça humana. A que muitos de meus leitores pertencem. Diverte-se com jogos infantis desde o início dos tempos. E provavelmente vai fazê-lo até o fim. O que é um incômodo para as poucas pessoas crescidas. E um dos jogos prediletos é chamado de Mantenho Amanhã o Misterioso. E que também é chamado Engano e Profeta. Os jogadores ouvem com muita atenção e respeito a tudo que os homens inteligentes têm a dizer sobre o que deve acontecer na próxima geração. Os jogadores então esperam até que todos os homens inteligentes estejam mortos. E os enterram com respeito. Então, fazem alguma outra coisa. Isto é tudo. Para uma raça de gosto simples. No entanto, é muito divertido. A humanidade, como uma criança, é teimosa e adora segredinhos. E desde o início do mundo nunca fez o que os sábios dizem ser inevitável. Eles apedrejaram os falsos profetas. Disse, mas eles poderiam ter apedrejado os verdadeiros profetas com um prazer maior e mais justo. Individualmente, os homens podem apresentar uma aparência mais ou menos racional. Comer, dormir ou planejar algo. Mas a humanidade como um todo é mutável, mística, inconstante, deliciosa. Os homens são homens. Mas o homem é uma mulher. Mas, no início do século XX, o jogo engana e o profeta se tornou bem mais difícil do que nunca. A razão era que havia tantos profetas e tantas profecias que era difícil evitar todas as suas ocorrências. Quando o homem fazia algo freianético, livre e totalmente seu, um pensamento horrível e feria depois, que seu ato poderia ter sido previsto. Sempre que um duque escalava um poste, quando um superintendente ficava bêbado, ele não poderia ser realmente feliz. Ele não poderia ter certeza de que não estava cumprindo algumas profecias. No início do século XX não se podia ver o chão em que pisavam os homens inteligentes. Eles eram tão comuns que um homem estúpido era absolutamente excepcional. E quando o encontravam, multidões na rua o seguiam, guardavam e davam-lhe algum alto posto no estado. E todos os homens inteligentes se dedicavam a informar o que iria acontecer na próxima era. Visões muito claras, mordazes e severas. E todas muito diferentes entre si. E parecia que o bom e velho jogo de enganar seus antepassados não poderia realmente ser ganho neste momento. Porque os antepassados negligenciavam a carne, o sono e a prática da política. Para que pudessem meditar dia e noite sobre o que seus descendentes estariam propensos a fazer. Mas a forma como os profetas do século XX passaram a trabalhar foi a seguinte. Eles pegavam uma coisa ou outra que certamente estava acontecendo no seu tempo. E então diziam que esta iria ocorrer cada vez mais até que algo extraordinário aconteceria. E muitas vezes acrescentavam que em algum lugar estranho esse algo extraordinário já havia acontecido. E que isso constituía um sinal dos tempos. Assim, exemplo, havia o Sr. H. G. Wells e outros, que pensavam que a ciência iria tomar conta do futuro. E assim como o automóvel é mais rápido que o coxi. Então alguma coisa linda seria mais rápida do que o automóvel e assim diante para sempre. E surgiu, a partir de suas cinzas, o Dr. Kilp, que disse que um homem podia ser enviado tão rápido ao redor do mundo em sua máquina que poderia manter uma longa conversa com alguém de uma aldeia do velho mundo dizendo uma palavra de uma freásia cada vez que descia uma volta. E foi dito que a experiência havia sido tentada com um velho major apoplético, que foi enviado em volta ao mundo tão rápido que parecia uma faixa contínua de bigodes brancos, pele vermelha e tecido tweed, como um anel de Saturno. Em seguida, houve a escola oposta. Entre eles, o Sr. Edward Carpenter, que achava que em breve deveríamos retornar à natureza, e viver de forma simples e lenta, como os animais fazem. E Edward Carpenter foi seguido James Piqui, que disse que os homens melhoravam imensamente pela ruminação, comendo seu alimento de forma lenta e continuamente, à maneira das vacas. E ele disse que tinha, com os resultados mais encorajadores, colocado alguns cidadinos de quatro num campo cheio de costeletas de vitela. Em seguida, Tolstoi e os humanitários disseram que o mundo estava crescendo mais misericordioso, e, portanto, ninguém jamais teria o desejo de matar. E o Sr. Mick não só se tornou um vegetariano, mas posteriormente declarou o vegetarianismo condenado, e previu que os homens de uma era melhor viveriam apenas de sal. E então veio ao panfleto do Oregon, o panfleto chamado Que Sal Deve Sofrer. E houve mais problemas. Os cidadinos de quatro num campo cheio de costeletas de vitela. E outro lado, algumas pessoas previnham que as linhas de parentesco se tornariam mais estreitas e rigorosas. Entre elas, o Sr. Cecil Rhodes, que pensava que a única coisa do futuro seria o Império Britânico, e que haveria um abismo entre aqueles que eram do Império e aqueles que não eram. Entre o chinês em Hong Kong e o chinês de fora. Entre o espanhol no rochedo de Gibraltar e do espanhol fora dele, semelhante ao abismo entre o homem e os animais inferiores. E da mesma forma seu impetuoso amigo, Dr. Zopi, foi ainda mais longe. E declarou que, como resultado desse ponto de vista, o canibalismo deveria significar comer um membro do Império, e não comer um membro dos povos submetidos. Que deveriam, segundo ele, ser mortos sem dor desnecessária. Seu horror à ideia de comer um homem da Guiana inglesa mostrou às pessoas como elas não haviam compreendido seu estoicismo, que o consideravam desprovido de sentimento. Ele ficou, no entanto, em uma posição difícil, pois foi dito que ele tinha tentado o experimento, e, vivendo em Londres, tinha subsistido inteiramente de moídos de italianos. O seu fim foi terrível, pois quando ele tinha recém começado, Sir Paul Swider leu seu grande artigo na Royal Society, provando que os selvagens não apenas faziam muito bem em comer seus inimigos, mas tinham direito a razões morais e de higiene, pois era verdade que as qualidades do inimigo comido, passavam para o comedor. A noção de que a natureza de um órgão de um homem italiano estava irrevogavelmente crescendo e florescendo dentro dele era mais do que o velho e gentil professor poderia suportar. Havia também o Sr. Benjamin Cade, que disse que a marca crescente de nossa raça seria o cuidado e conhecimento do futuro. Sua ideia foi desenvolvida com mais força William Burkier, que escreveu aquela passagem que todo estudante sabe de cor, sobre os homens em eras futuras chorando pelos túmulos de seus descendentes, e os turistas que estão sobre a cena da histórica batalha que deveria realizar-se alguns séculos depois. E o Sr. Stead, também proeminente, que achava que a Inglaterra no século XX se uniria à América, e seu jovem tenente, Graham Poudjie, que incluiria os estados de freiança, Alemanha e Rússia na União Americana, o estado da Rússia sendo abreviado para Rá. Havia também o Sr. Sidney Weib, quem disse que o futuro veria um aumento continuo da ordem e limpeza na vida das pessoas, e seu pobre amigo Phipps, que enlouqueceu e correu o país com machado, cortando os galhos das árvores, sempre que não tivesse o mesmo número em ambos os lados. Todos estes homens inteligentes estavam profetizando com toda sorte de engenhos o que iria acontecer em breve, e todos eles fizeram isso da mesma maneira, tomando algo de forte tendência, como se diz, e esticando-o tanto quanto a sua imaginação aceitava. Isso, segundo eles, era o verdadeiro e simples caminho de antecipar o futuro. Assim, disse o Dr. Pelkins, em uma bela passagem, quando vemos um porco em uma ninhada maior do que os outros porcos, sabemos que uma lei inalterável do inescrutável, este porco vai algum dia ser maior do que um elefante, da mesma forma como sabemos, quando vemos ervas daninhas e dentes de leão crescendo mais grossos em um jardim, que estes devem, apesar de todos os nossos esforços, crescer mais altos do que as chaminés e encobrir a casa, do mesmo modo que sabemos reverentemente reconhecer que, quando qualquer poder na política humana atinge considerável destaque em algum período de tempo, este vai continuar até atingir o céu. Certamente parece que os profetas haviam colocado as pessoas em uma dificuldade sem precedentes. Parecia muito difícil fazer qualquer coisa sem cumprir algumas de suas profecias. Mas havia, no entanto, nos olhos dos trabalhadores nas ruas, dos camponeses nos campos, dos marinheiros e das crianças, e especialmente as mulheres. Um olhar estranho que manteve os homens sábios em um perfeito estado de dúvida. Eles não podiam imaginar alegria imóvel em seus olhos. Eles ainda tinham algo na manga, pois eles ainda estavam jogando o jogo de enganar o profeta. Então nos sábios cresceu uma dúvida selvagem, que os agitava de cá para lá e passaram a gritar, o que pode ser? O que pode ser? O que será de Londres daqui a um século? Há algo que não se tenha pensado? Casas de cabeça para baixo. Mais higiênicas, talvez. Homens andando em mãos pés flexíveis, talvez. Ponto veículos lunares motorizados. Sem cabeça. E assim, eles se agitavam e se perguntavam até que morreram e foram respeitosamente enterrados. Então o povo foi e fez o que queria. Não vou mais esconder a dolorosa verdade. As pessoas tinham enganado os profetas do século XX. Quando a cortina soube nesta história, 80 anos após a data presente, Londres é quase exatamente como é agora. O homem de verde poucas palavras são necessárias para explicar que a Londres de daqui a 100 anos será muito parecida com a de agora. Ou melhor, dado que devo falar a partir de um passado profético, que Londres, quando a minha história começa, é muito parecida daquela dos dias invejáveis enquanto ainda estava vivo. A razão pode ser expressa em uma freiaze. As pessoas tinham perdido absolutamente a fé em revoluções. Todas as revoluções são doutrinárias, tais como a francesa, ou a que introduziu o cristianismo. Pois para o senso comum não se pode virar todo existente. Os costumes e compromissos, a menos que acredite-se em algo transcendente, algo positivo e divino. Agora, a Inglaterra, durante este século, perdeu toda a crença nisso. Passou a acreditar em algo chamado evolução. E disse, todas as mudanças teóricas acabaram em sangue e tédio. Se mudarmos, temos de mudar lentamente e com segurança, como os animais fazem. As revoluções da natureza são as únicas bem-sucedidas. Não houve reação conservadora em favor das caudas. E algumas coisas mudaram. Coisas em que não se reparava muito sumiram de vista. Coisas que aconteciam poucas vezes passaram a não acontecer de todo. Assim, exemplo, a força física real de governar o país. Os soldados e policiais ficaram cada vez minores, até quase desaparecer. As pessoas combinadas poderiam ter varrido os policiais que restaram em dez minutos. Mas não o fizeram, porque não acreditavam que isso iria fazê-las algum bem. Elas tinham perdido a fé em revoluções. A democracia estava morta, porque ninguém se importava qual classe governante governava. A Inglaterra era agora praticamente um despotismo, mas não hereditário. Alguém na classe oficial era nomeado rei. Ninguém se importava como e ninguém se importava quem. Ele era apenas um secretário universal. Desta forma, tudo em Londres estava bem quieto. Aquela vaga e um tanto quanto depressiva confiança nas coisas acontecendo como sempre acontecem, que é para todos os londrinos um estado de espírito bem familiar, tinha se tornado uma condição constante. Não havia realmente nenhuma razão para qualquer homem fazer qualquer coisa além do puro hábito. Portanto, não havia qualquer razão pelo qual três jovens que sempre caminharam em conjunto até o escritório do governo não deveriam caminhar juntos nesta manhã de inverno. Tudo nesta era tornou-se mecânico, principalmente os secretários do governo. Todos esses funcionários se reuniam regularmente em seus postos. Três desses funcionários sempre andavam para a cidade juntos. Toda a vizinhança os conhecia. Dois deles eram altos e um baixo. E nesta manhã o secretário baixo estava apenas alguns segundos atrasado para se juntar aos outros dois que passavam sua porta. Ele poderia ultrapassá-los em três passos. Ele poderia chamá-los facilmente. Mas não o fez. Alguma razão, que nunca será entendida até que todas as almas sejam julgadas. Ele não juntou-se aos seus dois companheiros, mas caminhou firmemente atrás deles. O dia estava cinza. Sua vestimenta era cinza. Tudo era cinza. Mas algum impulso estranho lhe andou rua após rua, distrito após distrito, olhando para as costas dos dois homens, que teriam virado o seu som de sua voz. Agora, há uma lei escrita no mais escuro dos livros da vida. E é esta. Se você olhar para algo novecentas, noventa e nove vezes, você está perfeitamente seguro. Se você olhar pela milésima vez, você está sob o terrível perigo de vê-lo pela primeira vez. Assim, o funcionário do governo mais baixo olhava para as caudas dos casacos dos funcionários do governo mais altos. E rua após rua, esquina após esquina, vendo apenas caudas, caudas, e novamente caudas. Quando, sem saber o porquê, algo aconteceu aos seus olhos. Dois dragões negros estavam andando para trás na frente dele. Os dois dragões negros estavam olhando para ele com olhos malignos. Era verdade que dragões estavam caminhando para trás. Mas eles mantinham os olhos fixos nele. Os olhos que ele viu eram, na verdade, apenas os dois botões na parte de trás de uma casaca. Talvez alguma memória tradicional da insignificância dos botões deu um destaque imbecil ao olhar. A fenda entre as caudas era a linha do nariz do monstro. Sempre que as caudas agitavam com o vento do inverno, os dragões lambiam seus lábios. Foi apenas uma fantasia momentânea. Mas para o pequeno funcionário, ficaria gravada em sua alma para sempre. Ele nunca poderia voltar a pensar em homens vestidos de casacos, exceto como dragões andando para trás. Ele explicou depois, com bastante tato e cortesia, a seus dois amigos oficiais que ele não poderia seriamente considerar o rosto deles como qualquer coisa exceto uma espécie de cauda. Era, ele admitiu, um belo rabo, uma cauda elevada no ar. Mas se, segundo ele, qualquer verdadeiro amigo deles desejasse ver seus rostos, para ver dentro dos olhos de suas almas, que o amigo deve ser permitido andar com reverência atrás deles, de modo a ver os trás. Lá, ele veria os dois dragões negros com os olhos cegos. Quando pela primeira vez os dois dragões negros saltaram no nevoeiro sobre o pequeno funcionário, tiveram meramente o mesmo efeito de todos os milagres, eles mudaram o universo. Ele descobriu o fato que todos os românticos sabem que aventuras acontecem em dias sombrios, e não nos ensolarados. Quando a corda da monotonia é tensionada ao máximo, então arrebenta com o som de uma música. Ele mal havia notado o clima antes, mas com os quatro olhos mortos fixos nele, olhou em volta e percebeu o estranho dia morto. Amanhã estava invernal e turva, não enevoada, mas escureceu com a sombra da nuvem ou neve que impregna tudo num crepúsculo verde ou cobre. A luz que existe em tal dia não parece vir dos seus claros, mas de uma fosforescência apegada às próprias formas. A carga do céu e das nuvens é como uma carga de água, e os homens movem-se como peixes, sentindo que eles estão no fundo de um mar. Tudo numa rua de Londres completa fantasia, as carruagens e táxis lembram criaturas da profundeza com olhos de fogo. Ele ficou assustado inicialmente ao encontrar dois dragões. Agora descobriu que estava entre dragões marinhos que possuem o fundo do mar. Os dois jovens que estavam na frente eram, como pequeno, bem vestidos. As linhas de seus casacos e chapéus de seda tinham a luxuriante severidade que tornam a almofadinha moderno, horrível como ele é. Num exercício favorito do desenhista moderno, esse elemento que o senhor Max Beyerbohm admiravelmente expressa em falar de certas harmonias entre roupas escuras e a perfeição rígida do linho. Eles andavam com a marcha de uma lesma afetada, e falaram em largos intervalos, soltando uma frease a cada seis postes. Eles passavam pelos postes de luz. Sua fisionomia tão inabalável que numa descrição fantasiosa quase se poderia dizer que os postes de luz passavam pelos homens, como em um sonho. Então o homem pequeno, de repente, correu atrás deles e disse, quero cortar meu cabelo. Sabe de alguma pequena loja em qualquer lugar onde cortam seu cabelo propriamente? Continua a cortá-lo, mas sempre volta a crescer novamente. Um dos homens altos olhou com o ar de um naturalista aflito. Ora, aqui é um lugar, gritou o pequeno homem, com uma espécie de alegria imbecil, quando a janela brilhante abaulada de um elegante salão de cabeleireiro brilhou abruptamente no nevoento crepúsculo. Sabe, freia que intimente encontro cabeleireiros quando ando Londres. Vou almoçar com vocês em Sikorani. Sabe, sou um grande apreciador de cabeleireiros. São muito melhores do que os desagradáveis açougueiros. E desapareceu pela porta. O homem chamado James continuou a olhar, com um monóculo encaixado no olho. Que diabo fazemos desse sujeito? Perguntou ao seu companheiro, um jovem pálido com um nariz elevado. O jovem pálido refletiu minutos, e então disse, conscientemente a alguns, acho que bateu na cabeça quando era criança. Não, não acho que é isso, respondeu o honorável James Barker. Às vezes imaginava que ele era uma espécie de artista. Lambert, bobagem, gritou o senhor. Lambert, brevemente, admito que não sei que julgamento fazer dele, retomou o Barker, distraído. Ele nunca abre a boca sem dizer algo tão indescritivemente imbecil que chamá-la de bobo parece a mais freaca tentativa de caracterização. Mas há outra coisa que é um pouco engraçada. Sabe que ele tem a maior coleção de laca japonesa da Europa. Já viu os seus livros. Todos os poetas gregos, medievais franceses e esse tipo de coisa. Já esteve em seus quartos. É como estar dentro de uma ametista. E ele move tudo e fala como? Como um nabo. Bem, dane-se todos os livros. Os seus almanacs também, disse o ingênuo senhor. Lambert, com uma simplicidade amigável. Você deve entender dessas coisas. O que você acha dele? Está acima da minha capacidade. Retornou Barker. Mas como você perguntou a minha opinião, digo que ele é um homem com gosto pelo absurdo, nonsense, como eles chamam, brincadeiras artísticas, e todo esse tipo de coisa. Acredito seriamente que já falou tantas bobagens que confundiu a própria mente e não sabe a diferença entre a sanidade e a insanidade. Foi dar uma volta no mundo mental. Assim dizer, e encontrou um lugar onde o Oriente e o Ocidente são um, e onde extrema idiotice é tão boa quanto a razão. Mas não posso explicar esses mecanismos psicológicos. Você não pode explicá-los para mim, respondeu o senhor. Wilfried Lambert, com candura. Enquanto passavam as longas ruas para seu restaurante, o crepúsculo de cor de cobre mudou lentamente para um amarelo pálido, e pelo tempo que chegaram estava discernível uma tolerável luz invernal. O honorável James Barker, um dos funcionários mais poderosos do governo inglês, era um homem jovem magro e elegante, com um rosto branco bonito e tristes olhos azuis. Ele tinha uma grande quantidade de capacidade intelectual, do tipo peculiar que leva um homem de trono a trono até deixá-lo morrer carregado de honras sem ter nunca entretido ou iluminado a mente de ninguém. Wilfried Lambert, o jovem com o nariz que parecia empobrecer o resto do rosto, também pouco contribuía para o alargamento do espírito humano, mas ele tinha a honrosa desculpa de ser um tolo. Lambert poderia ser chamado de tolo. Barker, com toda a sua esperteza, poderia ser chamado de estúpido. Mas mera burrice e estupidez afundavam na insignificância, na presença dos terríveis e misteriosos tesouros da loucura aparentemente armazenados na pequena figura que estava esperando eles fora da Cicorani. O pequeno homem, cujo nome era Alberonquim, tinha uma aparência composta de um bebê e uma coruja. Sua cabeça redonda, olhos redondos, parecia ter sido desenhado pela natureza brincando com um par de compassos. Seu escuro cabelo liso e absurdamente longa sobre casaca davam-lhe algo do olhar de um noé criança. Quando ele entrava na sala de desconhecidos, confundia-no com um menino pequeno, e queriam colocá-lo de joelhos, até que ele falasse, quando percebiam que um menino seria mais inteligente. Tenho esperado muito tempo, disse Kim, suavemente. É muito engraçado finalmente vê-los subindo à rua. Lambert olhou fixamente e perguntou, que você nos disse para vir aqui mesmo? Minha mãe costumava dizer às pessoas para vir a lugares, disse o sábio. Eles estavam prestes a entrar no restaurante com o ar resignado, quando seus olhos foram apanhados algo na rua. O tempo, embora branco e freio, estava agora bastante claro, e numa romaçante do pavimento de madeira entre os terraços de cinza fosco estava se movendo algo que não podia ser visto nos arredores milhas, que não podia ser visto, talvez, em toda a Inglaterra, um homem vestido em cores brilhantes. Uma pequena multidão aglomerou-se ao redor. Era um homem alto e imponente, vestido com um uniforme militar verde e brilhante, salpicado com grandes revestimentos de prata. A parte do ombro balançava um manto verde de pelo curto, um pouco como a de um usardo. O revestimento brilhava constantemente numa espécie de carmesim fulvo. Seu peito brilhava com medalhas. Em volta do pescoço estava a fita vermelha e a estrela de alguma ordem estrangeira. E uma espada longa e reta, com uma empunhadura flamejante, que era arrastada e ecoava ao longo do pavimento. Nesta é, pacífico e utilitário desenvolvimento da Europa tinha relegado todos os trajes como este para os museus. A única força restante, a pequena mas bem organizada polícia, se vestia de forma sombria e higiênica. Mas mesmo aqueles que se lembravam dos últimos guardas e lanceiros que desapareceram em 1912 devem ter reconhecido num relance que este não era, e nunca tinha sido, um uniforme inglês. E esta convicção teria sido aumentada pelo rosto aquilino amarelo, como de um dente esculpido em bronze, que surgia, coroada de cabelos brancos, do colarinho verde militar. Era um rosto vivo e distinto, mas não um rosto inglês. A grandiosidade com que o cavaleiro vestido de verde caminhou até o centro da estrada é difícil de expressar na linguagem humana. Pois, foi com uma simplicidade e arrogância enraizada, algo no mero mover da cabeça e do corpo, que fez os modernos comuns na rua olhar atrás dele. Mas isto teve relativamente pouco a ver com gestos ou expressões realmente conscientes. Em matéria desses movimentos apenas temporários, o homem parecia estar bastante preocupado e curioso, mas estava curioso com a curiosidade de um déspota, e preocupado como que com as responsabilidades de um Deus. Os homens que descansavam e perguntavam se dele o seguiam com espanto pelo seu uniforme brilhante, em parte causa desse instinto que nos faz seguir qualquer um que parece um louco, mas muito mais causa desse instinto que faz todo homem seguir qualquer um que escolhe comportar-se como um rei. Ele tinha de tão sublime forma e grande qualidade da realeza, a inconsciência quase imbecil dos outros, que as pessoas iam atrás dele pela mesma razão que seguem os reis, para ver o que seria a primeira coisa ou pessoa que ele iria notar. E o tempo todo, como já dissemos, apesar do seu esplendor silencioso, havia sobre ele um ar como se estivesse procurando alguém, uma expressão de inquietude. De repente, aquela expressão de inquietude desapareceu, ninguém podia dizer o porquê, e foi substituída em uma expressão de contentamento. Em meio à tensão da multidão de desocupados, o magnífico cavaleiro verde desviou-se do seu curso direto para o centro da estrada e caminhou para o lado desta. Ele chegou a uma parada em frente a um grande cartaz de mostarda com uma erguida sobre um tapume de madeira. Seus espectadores quase prenderam a respiração. Ele tirou um pequeno canivete de uma pequena bolsa em seu uniforme, com que fez um corte no papel. Completando o resto da operação com os dedos, fez uma tira de cor amarela e de contorno totalmente irregular. Então, pela primeira vez, o grande ser dirigiu-se a seus espectadores adoradores. Alguém pode, disse ele, com um agradável sotaque estrangeiro, emprestar-me um alfinete. Lambert, que era o mais próximo, e que carregava inúmeros alfinetes com a finalidade de prender inumeráveis lapelas, emprestou-lhe um, que foi recebido com reverências extravagantes, mas dignas e pérboles de agradecimento. O cavaleiro em verde, então, com toda a aparência de estar gratificado, e até mesmo orgulhoso, fixou o pedaço de papel amarelo ao adornos de seda verde e prata no seu peito. Então ele voltou seus olhos novamente, procurando insatisfeito. Algo mais que eu possa fazer, senhor? Perguntou Lambert, com a polidez absurda do inglês quando envergonhado. Vermelho, disse o estranho, vagamente traço. Vermelho, desculpe, peço-lhe desculpas, senhor, disse o estranho fazendo uma reverência. Estava imaginando se algum de vocês dispõe de algo vermelho com vocês. Algo vermelho conosco? Bem, realmente, não, não acredito que tenha. Já usei uma bandana vermelha, mas, Barker, perguntou ao Beronkin, subitamente traço, onde está sua cacatua vermelha? Onde está sua cacatua vermelha? O que você quer dizer? Perguntou Barker, desesperadamente. Que cacatua? Você nunca me viu com qualquer cacatua. Eu sei, disse ao Beron, vagamente tranquilizado. Onde ela esteve esse tempo todo? Barker virou-se, não sem ressentimento. Lamento, senhor, disse ele, breve, mas civilmente traço. Nenhum de nós parece ter nada vermelho para emprestar-lhe. Mas para que? Se posso perguntar? Agradeço-lhe, senhor, não é nada. Posso, já que não há outra opção, suprir minhas próprias necessidades. E de pé, após um segundo de pensamento com o canivete na mão, ele esfaqueou a palma da mão esquerda. O sangue descia com um fluxo tão cheio que atingiu as pedras sem gotejar. O estrangeiro tirou o lenço e arrancou um pedaço dele com os dentes. O pano foi imediatamente embebido em escarlate. Uma vez que é tão generoso, senhor, outro alfinete, talvez. Lambert retirou outro, com os olhos salientes como de um sapo. A roupa vermelha foi fixada ao lado do papel amarelo, e o estrangeiro tirou o chapéu. Tenho que agradecer a todos vocês, senhores, disse, e envolvendo o restante do lenço na mão sangrando, retomou a sua caminhanda com uma imponência esmagadora. Enquanto o restante parou, um tanto atônitos, o pequeno senhor. Alberonquim correu atrás do estranho e o interpelou, com o chapéu na mão. Consideravelmente para o espanto de todos, dirigiu-se a ele no mais puro espanhol. Senhor, disse na língua espanhola a traço, perdoe a hospitalidade, talvez indiscreta, para aquele que parece ser um distinto, mas solitário hospede em Londres. Honraria a mim e a meus amigos, com quem acabou de conversar, acompanhando-nos em um almoço no restaurante ao lado. O homem com o uniforme verde demonstrou o grande prazer no mero som de sua própria língua, e aceitou o convite com uma profusão de reverências que mostra, no caso das pessoas do sul, a falsidade da noção que cerimônia não tem nada a ver com o sentimento. Senhor, a sua linguagem é a minha, mas todo o meu amor para o meu povo não pode levar-me a negar a sua posse para um anfitrião tão cavaleiresco. Deixe-me dizer que a língua é o espanhol mas o coração é inglês, e foi com o restante para o sicorani. Agora, talvez, disse Barquer, após os peixes e o xerês, intensamente polido, no entanto ardendo de curiosidade e traço, talvez seja rude perguntar que fez aquilo. Fez o quê, senhor? Perguntou o convidado, que falou em inglês muito bem, embora de uma forma indefinivelmente americana. Bem, disse o inglês, com alguma confusão traço, quero dizer rasgou uma tira fora é. É. Cortou a si mesmo. É. Explicar isso, senhor, respondeu o outro, com um certo orgulho triste traço, envolve meramente dizer quem eu sou. Eu sou João Del Fuego, o presidente da Nicarágua. A forma com que o presidente da Nicarágua inclinou-se para trás e bebeu xerês mostrou que para ele essa explicação cobria todos os fatos observados e muito mais. No entanto, a testa de Barquer ainda estava um pouco cerrada. E o papel amarelo, começou, com ansiosa simpatia, e o pano vermelho. O papel amarelo e o pano vermelho, disse Fuego, com grandeza indescritível, indescritível, são as cores da Nicarágua. Mas a Nicarágua, começou Barquer, com grande hesitação. A Nicarágua não é mais um. A Nicarágua foi conquistada como Atenas. A Nicarágua foi anexada como Jerusalém, exclamou o velho, com um fogo incrível. O Yankee, o alemão e os poderes brutos da modernidade pisaram nela com cascos de boi. Mas a Nicarágua não está morta. A Nicarágua é uma ideia. Alberonquim sugeriu timidamente, uma ideia brilhante. Sim, disse o estrangeiro, pegando a palavra. Você está certo, generoso inglês. Uma ideia brilhante, um pensamento que queima. Senhor, perguntou-me que, no meu desejo de ver as cores do meu país, arranquei papel e sangue. Não consegue entender a santidade antiga das cores. A igreja tem as suas cores simbólicas. E pensar o que essas cores significam para nós. Pense da posição de alguém como eu, que não pode ver nada mais dessas duas cores, nada mais o vermelho e o amarelo. Para mim todas as formas são iguais. Todas as coisas comuns e nobres estão em uma democracia de combinação. Onde quer que haja um campo de calêndulas e o manto vermelho de uma velha, ali está a Nicarágua. Onde quer que haja um campo de papolas e uma mancha amarela de areia, ali está a Nicarágua. Onde quer que haja um limão e pôr do sol vermelho, ali está o meu país. Sempre que vejo uma caixa de correio vermelho e um do sol amarelo, abatidas do meu coração. Sangue e um pouco de mostarda podem ser minha heráldica. Se há lama amarela e lama vermelha na mesma vala, é melhor para mim do que estrelas brancas. E se, afirmou Kim, com igual entusiasmo, há vinho amarelo e vinho tinto no mesmo almoço, você não pode se limitar ao xerês. Deixe-me pedir algum borgonha, e completar, assim dizer, uma espécie de heráldica da Nicarágua no seu interior. Barker estava brincando com sua faca, e estava, evidentemente, decidindo se iria dizer algo, com o intenso nervosismo de um inglês que quer ser amável. Devo entender, então, disse enfim, com uma tosse, que você, Ain, era o presidente da Nicarágua quando fez sua herdeve-se, é claro, concordar, heroica resistência a, er, o ex-presidente da Nicarágua acenou com a mão, não precisa hesitar ao falar comigo, estou completamente ciente de que a tendência geral do mundo de hoje está contra mim e contra a Nicarágua, não consideraria nenhuma descortesia se disser o que pensa dos infortunos que puseram minha república em ruínas. O Barker pareceu imensamente aliviado e satisfeito, é generoso, presidente, disse, com alguma hesitação sobre o título traço, e vou aproveitar a sua generosidade para expressar as dúvidas que, devo confessar, nós, modernos, possuímos sobre a independência da Nicarágua. Assim, suas simpatias estão, disse Delfo Ego, calmamente, com a grande nação que, perdoe-me, perdoe-me, presidente, disse Barker, calorosamente traço, minhas simpatias não estão com nação nenhuma, acho que entende mal o intelecto moderno, não desaprovamos o fogo e extravagância de repúblicas como a sua para que se tornem mais extravagantes em uma escala maior, não condenamos a Nicarágua porque pensamos que a Grã-Bretanha deveria ser mais nicaraguense, não desencorajamos nacionalidades pequenas porque queremos que as grandes nacionalidades tenham sua pequenez, a uniformidade de sua perspectiva, o exagero de seu espírito, se diferimos como o maior respeito do seu entusiasmo da Nicarágua, não é porque uma nação ou dez nações estão contra você, contra vós está a civilização, nós, modernos, acreditamos em uma grande civilização cosmopolita, uma que deve incluir todos os talentos de todos os povos, o senhor vai me perdoar, disse o presidente, posso perguntar ao senhor como, em circunstâncias normais, pegue um cavalo selvagem, nunca pego um cavalo selvagem, respondeu o barqueiro, com dignidade, exatamente, disse outro traço, e aqui termina a sua absorção dos talentos, é disto que me queixo do seu cosmopolitismo, quando diz que quer todos os povos unidos, realmente quer dizer que deseja que todos os povos unam-se para aprender os truques do seu povo, se beduínos árabes não sabem ler, algum missionário ou professor inglês deve ser enviado para ensiná-los a ler, mas ninguém diz, este professor não sabe como montar em um camelo, vamos pagar um beduíno para ensiná-lo, você diz que sua civilização irá incluir todos os talentos, vai? realmente quer dizer que no momento em que um esquimó aprender a votar em um conselho municipal, você aprenderá a caçar uma moça, recorrendo ao meu exemplo, na Nicarágua tínhamos uma maneira de capturar cavalos selvagens lançando as patas dianteiras, que era supostamente a melhor na América do Sul, se você vai incluir todos os talentos, faça-o, se não, permita-me dizer o que sempre disse, que algo do mundo se perdeu quando a Nicarágua foi civilizada, alguma coisa, talvez, respondeu o barquer traço, mas algo que era uma mera destreza bárbara, sei que não poderia loscar pedras como um homem primitivo, mas sei que a civilização pode fazer o facas que são melhores, e confio na civilização, está bem acompanhado, respondeu o ex-presidente da Nicarágua, muitos homens inteligentes confiaram na civilização, muitos babilônios inteligentes, muitos egípcios inteligentes, muitos homens inteligentes no fim do Império Romano, pode-me dizer, num mundo onde é flagrante os fracassos das civilizações, o que torna a sua particularmente imortal, acho que não entende muito bem, presidente, o que é a nossa civilização, respondeu o barquer, julga como se a Inglaterra ainda fosse uma ilha pobre e combativa, esteve fora da Europa faz muito tempo, muitas coisas aconteceram, e em que, perguntou o outro, se resume essas coisas, o resumo dessas coisas, respondeu o barquer, com grande animação, é que nos livramos das superstições, e não somente das superstições que, com mais frequência e entusiasmo, são assim descritas, a superstição das grandes nacionalidades é ruim, mas a superstição das pequenas nacionalidades é pior, a superstição de reverenciar nosso próprio país é ruim, mas a superstição de reverenciar países de outras pessoas é pior, é assim em toda parte, e em uma centena de maneiras, a superstição da monarquia é ruim, a superstição da aristocracia é ruim, mas a superstição da democracia é a pior de todas, o velho abriu os olhos com alguma surpresa, então, a Inglaterra não é mais uma democracia, Barker riu, a situação convida o paradoxo, somos, em certo sentido, a mais pura democracia, nós nos tornamos um despotismo, não percebeu como continuamente na história, a democracia torna-se despotismo, as pessoas chamam isso de decadência da democracia, é simplesmente o seu cumprimento, que ter problema de numerar, registrar e emancipar todos os inúmeros Johnny Robinsons, quando você pode lidar com somente um Johnny Robinsons, com o mesmo intelecto, ou a falta de intelecto de todo o resto, os antigos republicanos idealistas, fundaram a democracia baseada na ideia, de que todos os homens são igualmente inteligentes, acredite em mim, a democracia sã e duradoura, é fundada no fato, de que todos os homens são igualmente idiotas, que não devemos escolher um dentre eles, como qualquer outro, tudo o que queremos para o governo, é um homem que não seja criminoso ou insano, que pode rapidamente olhar, sobre algumas petições, e assinar algumas declarações, pense no tempo que foi desperdiçado, discutindo a Câmara dos Lordes, os conservadores dizendo, que deveria ser preservada, porque era boa, e os radicais dizendo, que deveria ser destruída, porque era estúpida, mas ninguém viu, porque era estúpida, pois essa turba de homens comuns, jogados lá, acidente de sangue, era um grande protesto democrático, contra a Câmara baixa, contra a eterna insolência, da aristocracia de talentos, estabelecemos agora na Inglaterra, o que todos os sistemas, tem tateado vagamente, uma sante despotismo popular, sem ilusões, queremos um homem, a frente do nosso estado, não porque ele é brilhante ou virtuoso, mas porque ele é um homem, e não uma multidão vibrante, para evitar a possibilidade, de doenças hereditárias, e coisas desse tipo, abandonamos a monarquia hereditária, o rei da Inglaterra, é escolhido como um jurado, em uma lista oficial de rotação, além de que todo o sistema, é tranquilamente despótico, e ninguém sequer levanta um murmúrio, quer dizer, perguntou o presidente, incrédulo, que vocês escolhem um homem comum, que esteja a mão, e fazem dele um déspota, que confiam nas chances, de uma lista alfabética, e que não, gritou Barquer, metade das nações históricas, não confiaram nas chances, dos filhos mais velhos, de filhos mais velhos, e metade delas, não obtiveram resultados razoáveis, um sistema perfeito, é impossível, mas ter um sistema é indispensável, todas as monarquias hereditárias, foram uma questão de sorte, assim são monarquias alfabéticas, pode encontrar um profundo significado filosófico, na diferença entre os Tuartes e os Anoverians, acredite em mim, me comprometo a encontrar um profundo significado filosófico, no contraste entre a negra tragédia de A, e o sucesso contínuo de B, e vocês arriscam, embora o homem pode ser um tirano, um cínico ou um criminoso, corremos o risco, respondeu o barquer, com perfeita placidez, suponha que ele é um tirano, ainda deve lidar com uma centena de tiranos, suponha que ele é um cínico, é de seu interesse para governar bem, suponha que ele é um criminoso, removendo pobreza e substituindo poder, colocamos em xeque sua criminalidade, em suma, através do despotismo substitutivo, impusemos controle total num criminoso, e controle parcial sobre todo o resto, o velho cavaleiro da Nicarágua inclinou-se com uma expressão estranha nos olhos, minha igreja, senhor, me ensinou a respeitar a fé, não quero desrespeitar qualquer um de vocês, mas realmente quer dizer que confia num homem comum, o homem que pode estar ao seu lado, como um bom déspota, confio, disse barquer, simplesmente, ele pode não ser um bom homem, mas ele será um bom déspota, pois, quando se trata de um simples negócio rotineiro de governo, ele vai se esforçar para fazer justiça ordinária, não assumimos a mesma coisa em um júri, o velho presidente sorriu, não sei se tenho qualquer objeção particular em detalhe, para o seu excelente esquema de governo, minha única objeção é bastante pessoal, é que se me perguntassem se gostaria de participar disto, perguntaria em primeiro lugar, se não seria permitido, como alternativa, ser um sapo em uma vala, isso é tudo, não se pode argumentar com a escolha da alma, da alma, disse barquer, frianzindo o sombrolho, não posso falar nada, mas atendendo-se ao interesse público, de repente, o senhor, Alberon Kim levantou-se, se me dão licença, senhores, sairei um momento para tomar ar, sinto muito, Alberon, disse Lambert, gentilmente, sente-se mal, não mal exatamente, disse Alberon, contido traço, bem, na verdade, estranha e ricamente bem, o fato é que quero refletir um pouco sobre essas belas palavras que acabam de ser proferidas, atendendo-se, sim, era essa friase, atendendo-se ao interesse público, não se pode tirar o mel de tais coisas sem ficar um pouco só, será que ele está realmente fora de si? perguntou Lambert, o velho presidente cuidava dele com olhos estranhamente vigilantes, acredito que é um homem que não deseja nada, exceto uma piada, é um homem perigoso, Lambert riu no ato de levantar macarrão a boca, perigoso, não conhece Kim, senhor, todo homem perigoso, disse o velho sem mover-se, é o que só se preocupa com uma coisa, eu mesmo já fui perigoso ponto e com um sorriso agradável, terminou o café e levantou-se, inclinando-se profundamente, e entrou na neblina, que havia crescido novamente densa e sombria, três dias depois souberam que havia morrido calmamente num alojamento no sul, ponto em outro lugar, em meio ao mar escuro da névoa estava uma pequena figura abalada e com tremores, com o que poderia ser a primeira vista terror ou malária, mas que na verdade sofreia de uma estranha doença, o riso solitário, ele estava repetindo novamente para si mesmo com um rico sotaque, mas, atendendo-se ao interesse público, a colina de humor, em um pequeno jardim quadrado de rosas amarelas, ao lado do mar, disse o Beronkin, houve um ministro dissidente que nunca tinha ido ao Embledon, sua família não entendia a tristeza ou o olhar estranho em seus olhos, mas um dia eles se arrependeram de sua negligência, pois ouviram que um corpo havia sido encontrado na costa, fustigado, mas usando botas de couro patente, aconteceu dele não ser o tal ministro, mas no bolso do homem morto havia um bilhete de volta para Midstone, houve uma breve pausa enquanto Kim e seus amigos, Barker e Lambert, foram andando no meio da relva lamacenta dos jardins de Kensington, Então, o Beron retomou, essa história, disse respeitosamente, é o teste de humor, eles caminharam cada vez mais rápido, atravessaram a grama alta quando começaram a subir uma ladeira, percebo, continuou o Beron, que passaram no teste, e consideram a anedota dolorosamente engraçada, já que não dizem nada, só o humor grosseiro é recebido com aplausos de taverna, a grande anedota é recebida em silêncio, como uma benção, sentiu-se muito abençoado, não é, Barker, entendi, disse Barker, um tanto arrogantemente, sabe, disse Kim, com uma espécie de alegria idiota, tenho muitas histórias tão boas quanto esta, ouça isso ponto e limpa um pouco a garganta, o doutor, Policarpo era, como todos sabem, um bimetalista invulgarmente pálido, pessoas de larga experiência diziam, lá vai o mais pálido bimetalista de Chesire, uma vez isso foi dito de forma que ele ouviu, foi dito atuário, sob um dos solilás e cinza, Policarpo se voltou para ele, pálido, gritou ferozmente, pálido, que estulerite graxos de seditione querentes, foi dito que nenhum atuário jamais se meteu com o doutor, Policarpo novamente, Barker concordou com uma sagacidade simples, Lambert só grunhou, aqui está outra, continuou Kim, insaciável, em um oco das colinas verdes cinzentas da chuvosa Irlanda, viveu uma mulher muito velha, cujo tio sempre torcia para cambrides na regata, mas em seu oco verde cinzento, ela não sabia nada disto, não sabia que houve uma regata, também não sabia que tinha um tio, ela não sabia de nada, exceto de Georgiun, de quem tinha ouvido falar, e nessa memória histórica, ela confiava, até que Deus quis que chegasse o dia quando descobriu-se que esse tio dela não era realmente seu tio, e vieram lhe dizer isso, ela sorriu em meio às lágrimas, e disse apenas, a virtude é sua própria recompensa, novamente houve um silêncio, e então Lambert disse, parece um pouco misterioso, misterioso, exclamou o outro, o verdadeiro humor é misterioso, não percebe o principal incidente dos séculos 19 e 20, e qual é? perguntou Lambert, breve, é muito simples, respondeu o outro, até então era a ruína de uma piada que as pessoas não a entendessem, agora a vitória é sublime de uma piada que as pessoas não a entendam, humor, meus amigos, é a santidade que restou para a humanidade, é a única coisa que causa medo, olhe para a árvore, seus interlocutores olharam vagamente para uma faia que se inclinava em direção a eles a partir do cume da colina, se, disse o senhor, Kim, eu dissesse que não viram as grandes verdades da ciência exibidas àquela árvore, embora estejam escancaradas para um homem de intelecto, o que pensariam ou diriam, simplesmente me considerariam como obedante com uma teoria irrelevante sobre algumas células vegetais, se dissesse que não vem naquela árvore, e havia uma gestão da política local, iriam me repudiar como um socialista maluco com alguma mania particular sobre parques públicos, se dissesse que vocês são culpados da blasfêmia suprema de olhar para a árvore e não ver nela uma nova religião, uma revelação especial de Deus, poderiam simplesmente dizer que sou um místico, e não pensar mais em mim, mas, e levantando uma mão pontifical, se digo que não podem ver o humor daquela árvore, e que eu vejo o humor dela, meu Deus, poriam-se sob os meus pés, para um momento, e depois retomou, sim, um senso de humor, um estranho e delicado senso de humor, é a nova religião da humanidade, é para onde os homens vão se dirigir com o ascetismo dos santos, farão exercícios, exercícios espirituais, perguntarão, consegue ver o humor desta grade de ferro, ou pode ver o humor deste campo de milho, pode ver o humor das estrelas, ou de ver o humor dos pôres do sol, quantas vezes ri sozinho até dormir, causa de um do sol violeta, isso mesmo, disse Barquer, com um inteligente embaraço, deixe-me contar uma outra história, quantas vezes acontece que os deputados de secos, são menos pontuais do que se poderia supor, o deputado menos pontual de secos foi, talvez, James Wilson, que disse, no instante de arrancar uma papoula, de repente, Lambert se voltou e bateu sua bengala no chão, numa atitude desafiadora, Alberon, pare, não suporto isso, é tudo tolice, os dois homens olharam para ele, pois havia algo muito explosivo nas palavras, como se estivessem entaladas penosamente um longo tempo, você, começou que, não tem, não me importo com uma maldição, disse Lambert, violentamente, se tem um senso de humor delicado ou não, não vou suportar isso, é tudo uma frealde para confundir-nos, não há nenhuma piada naqueles contos infernais, você sabe disso tão bem quanto eu, bem, respondeu Kim, lentamente traço, é verdade que eu, com meu processo mental gradual, não seis nenhuma piada neles, mas, Barker, com seu sentido mais sutil, achou engraçado, Barker ficou bem vermelho, mas continuou a olhar para o horizonte, seu idiota, disse Lambert, que você não pode ser como as outras pessoas, que não pode dizer algo realmente engraçado, ou segurar a sua língua, o homem que se sente em um chapéu em pantomime, é uma visão muito mais engraçada do que você, Kim o considerou firmemente, eles haviam chegado ao topo da serra, e o vento atingiu seus rostos, Lambert, disse ao Beron, traço, você é um grande bom homem, embora que eu seja enforcado, se você aparenta isso, mais ainda, é um grande revolucionário, um salvador do mundo, e estou ansioso, para vê-lo esculpido em mármore, entre Lutero e Dantum, se possível na sua atitude atual, o chapéu ligeiramente para o lado, eu disse enquanto subi o morro, que o novo humor, era o último das religiões, você fez do humor, a última das superstições, mas deixe-me dar-lhe um aviso muito sério, tenha cuidado ao me pedir, para fazer algo outré, como imitar o homem da pantomima, e me sentar no meu chapéu, porque eu sou um homem, cuja alma foi esvaziada, de todos os prazeres, exceto a loucura, e dois pensam e faria isso, então faça, disse Lambert, balançando com paciência, sua bengala, seria mais engraçado, do que a bobagem que conta, Kim, de pé no alto do morro, estendeu a mão em direção, à avenida principal, do jardim de Kensington, a duzentos metros de distância, estão todos os seus conhecidos, elegantes com nada, para fazer na terra, exceto olhar para si mesmos, e para nós, estamos de pé, sobre uma elevação, sobre o céu aberto, como se fosse um pico de fantasia, um sinais de humor, estamos num grande púlpito, ou plataforma, iluminado com a luz solar, e metade de Londres, pode nos ver, tenha cuidado, com o que sugerir para mim, porque há em mim, uma loucura, que vai além do martírio, a loucura de um homem, completamente ocioso, não sei do que você está falando, disse Lambert, com desprezo, só sei que prefiro você preso, na sua cabeça tola, do que falando tanto, Alberon, pelo amor de Deus, gritou Barker, saltando para a frente, mas foi muito tarde, faces de todos os bancos, e avenidas se viraram em sua direção, grupos pararam, e pequenas multidões se reuniram, e a luz do forte sol, pegou a cena toda em azul, verde e preto, como uma imagem, em um livro infantil, e no topo da colina, o pequeno senhor, Alberon Kim estava, com destreza atlética, considerável, de ponta cabeça, e assinando com suas botas, de couro no ar, pelo amor de Deus, Kim, levante-se, e não seja um idiota, gritou Barker, torcendo as mãos, teremos a cidade inteira o que, sim, levante, levante-se, homem, disse Lambert, divertido e irritado, eu só estava brincando, levante-se, Alberon o fez com um salto, e atirando seu chapéu, acima das árvores, começou a pular em uma perna, com uma expressão séria, Barker passou a bater o pé, no solo descontroladamente, oh, vamos para casa, Barker, e deixá-lo, disse Lambert, traço, alguns policiais adequados, e corretos, vão cuidar dele, aí vem eles, dois homens, de aparência séria, com uniformes discretos, vieram até o morro, na direção deles, um deles, trazia um papel na mão, lá está ele, oficial, disse Lambert, alegremente, não somos responsáveis, ele, o oficial, virou-se para o travesso senhor, Kim com um olhar silencioso, meus senhores, não viemos a que causa, do que acredito, estão aludindo, nós viemos do quartel general, anunciar a seleção, de sua majestade, o rei, e a regra, herdada ao antigo regime, que a notícia, deve ser trazida, para o novo soberano, imediatamente, onde quer que esteja, então o seguimos, até o jardim, de Kensington, os olhos de Barker, estavam em chamas, no seu rosto pálido, ele era consumido, com ambição, toda a sua vida, com a magnanimidade, embrutecida do intelecto, realmente acreditava, no método de seleção, de déspotas, pelo acaso, mas esta sugestão súbita, que a seleção, poderia ter caído, em cima dele, o enervou com prazer, qual de nós, começou, mas o respeitoso, funcionário, interrompeu, não senhor, sinto informar, se me é permitido, dizê-lo, sabemos de seus serviços, para o governo, e seríamos gratos, se fosse, a escolha, recaiu, Deus abençoe a minha alma, disse Lambert, saltando dois passos, para trás, não eu, não diga que eu sou, o autocrata, de todas as rússias, não, senhor, disse o oficial, com uma leve tosse, e um olhar, para o Beron, que estava, naquele momento, colocando a cabeça, entre as pernas, e fazendo um barulho, como uma vaca, no momento, o cavaleiro, a quem temos, que parabenizar, parece estar, erer ocupado, Kim, não, gritou Barquer, correndo até ele, não pode ser, Alberon, pelo amor de Deus, componha-se, você foi escolhido rei, com a cabeça, ainda de cabeça, para baixo, entre as pernas, o senhor, Kim respondeu, modestamente, não sou digno, não posso, razoavelmente, pretender, me igualar, aos grandes homens, que já empunharam, o cetro da Grã-Bretanha, talvez a única peculiaridade, que posso afirmar, é que sou provavelmente, o primeiro monarca, que expressou sua alma, ao povo de Inglaterra, com a cabeça e corpo, na presente posição, isto pode dar-me, para citar um poema, que escrevi na minha juventude, um ofício mais nobre, na terra do que valor, poder cerebral, ou nascimento, poderiam dar, aos reis guerreiros antigos, assim, com o intelecto, esclarecido, essa postura, Lambert e Barquer, foram em cima dele, não entende, gritou Lambert, não é uma piada, eles realmente, te escolheram rei, Deus, devem ter gostos, extravagantes, os grandes bispos, da idade média, disse Kim, chutando as pernas no ar, enquanto era arrastado, mais ou menos, de cabeça para baixo, tinham o hábito, de recusar a honra, da eleição, três vezes, e depois aceitá-la, uma mera questão, de detalhes, me separa, desses grandes homens, aceitarei o cargo, três vezes, e recusá-lo depois, vou trabalhar duro, para vocês, meus fiéis, terão um banquete de humor, então, já havia sido, até risado de cabeça, para cima, e os dois homens, ainda estavam tentando, em vão impressioná-lo, com a gravidade, da situação, não me disse, Wilfred Lambert, que eu teria, mais valor público, se adotasse, uma forma mais popular, de humor, e quando uma forma, popular de humor, deveria ser, mais firmemente pregada, se não agora, quando me tornei, o queridinho, de todo um povo, oficial, continuou ele, dirigindo-se, para o mensageiro, assustado, não existem cerimônias, para comemorar, a minha entrada, na cidade, cerimônias, começou o oficial, com constrangimento, foram mais ou menos, esquecidas, algum tempo, é, Alberon Kim, começou a gradualmente, tirar o casaco, toda cerimônia, disse ele, consiste, na inversão do óbvio, assim, os homens, quando desejam, ser padres ou juízes, vestem-se como mulheres, favor, me ajude, com este casaco, e o segurou, mas, majestade, disse o oficial, depois de um momento, de confusão e manipulação, está colocando, com as caldas na frente, a inversão do óbvio, disse o rei, com calma, é o mais próximo, a que podemos chegar, de um ritual, com o nosso imperfeito aparato, pode continuar, o resto da tarde e noite, foi para Barquiri Lambert, um pesadelo, que não poderiam, apropriadamente, compreender ou recordar, o rei, com seu casaco invertido, foi para as ruas, que estavam à espera dele, e para o antigo palácio, de Kensington, que era a residência real, enquanto passava pequeno, os grupos de homens, os grupos se transformou, em multidões, e emitiam sons, que pareciam estranhos, para acolher um autocrata, Barquer andou atrás, seu cérebro cambaleando, e, enquanto a multidão, crescia mais espessa, os sons, se tornaram ainda mais incomuns, e quando alcançou, o grande mercado local, em frente à igreja, Barquer sabia, que tinha chegado, embora estivesse bem atrás, porque subiu uma gritaria, como nunca antes, havia recebido, nenhum dos reis da terra, ponto livro, e a carta das cidades, Lambert estava de pé, no lado de fora, da porta dos aposentos do rei, atônico em meio, aquela agitação, de espanto e ridículo, estava de passagem para a rua, atordoado, quando James Barquer cruzou com ele, onde vai? Perguntou ele, parar com toda essa tolice, é claro, respondeu o Barquer, e desapareceu dentro do quarto, entrou de cabeça, batendo a porta, e colocando seu incomparável chapéu de seda, sobre a mesa, sua boca se abriu, mas antes que pudesse falar, o rei disse, seu chapéu, favor, revolvendo os dedos, e mal sabendo o que estava fazendo, o jovem político entregou, o rei colocou-o em sua própria cadeira, e sentou-se nele, uma curioso costume antigo, explicou ele, sorrindo acima das ruínas, quando o rei recebe os representantes da casa de Barquer, o chapéu do último é imediatamente destruído dessa maneira, representa a finalidade absoluta do ato de homenagem expressa na remoção do mesmo, ele declara que nunca, até que o chapéu surja mais uma vez em sua cabeça, poderá a casa de Barquer rebelar-se contra a coroa da Inglaterra, Barquer estava com o punho cerrado, e os lábios agitados, suas piadas, começou ele, e minha propriedade, e, em seguida, explodiu com um palavrão, e parou de novo, continue, continue, disse o rei, acenando com as mãos, o que significa tudo isso? exclamou o outro, com um gesto de racionalidade passional, está louco, nem um pouco, respondeu o rei, agradavelmente, os loucos são sempre graves, enlouquecem falta de humor, está ficando muito sério, James, que não pode manter isso na sua vida privada, queixou-se o outro, agora, tem muito dinheiro, e abundância de casas para bancar o tolo, mas no interesse público, epigramático, disse o rei, apontando o dedo, infelizmente para ele, nenhuma de suas ousadas cintilações aqui, quanto ao porquê de não fazer isso em particular, não consigo entender a sua pergunta, a resposta é de comparativa à limpidez, não o faço em particular, porque é mais engraçado fazê-lo em público, parece pensar que seria divertido ser dignificado no salão de banquetes e na rua, e na minha própria lareira manter todos rindo, mas isso é o que todos fazem, todo mundo é sério em público, e engraçado em privado, meu senso de humor sugere a inversão desta, sugere que se deve ser engraçado em público e soleno em particular, desejo fazer das funções de estado, os parlamentos, coroações, e assim diante, uma antiquada pantomina para o riso, outro lado, eu me tranquei sozinho em uma pequena despensa duas horas dia, onde sou tão digno que me sinto mal, esta altura, barqueiro andava para cima e para baixo da sala, sua sobrecasaca batendo como as asas de um pássaro preto, bem, você vai arruinar o país, disse sicamente, parece-me, disse Alberon, que a tradição de dez séculos está sendo quebrada, e a casa dos barqueiros está se rebelando contra a coroa da Inglaterra, seria com pesar, que seria obrigado a decorar a sua cabeça com os restos deste chapéu, mas, o que eu não consigo entender, disse Barquer levando os dedos com um movimento freionético bem americano, é porque não se importa com nada exceto os seus jogos, o rei parou bruscamente o ato de levantar os restos de seda, deixou-os cair, e caminhou até Barquer, olhando-o firmemente, fiz uma espécie de voto de que não iria falar sério, o que sempre significa responder perguntas tolas, mas o homem forte será sempre gentil com os políticos, a forma de meus olhares desdenhosos a ridicularizar, foi preciso um Deus para moldar-se assim, posso exprimir-me teologicamente, e alguma razão que não posso compreender minimamente, sinto-me impelido a responder a essa pergunta de vocês, e para respondê-la como se realmente houvesse tal coisa no mundo como um assunto sério, pergunta-me que não ligo para nada mais, pode dizer-me, em nome de todos os deuses que você não acredita, que deveria me importar com outra coisa, não perceba as necessidades públicas comuns? gritou Barquer, como é possível que um homem da sua inteligência não perceba que é do interesse de todos, você não acredita em Zoroastro, é possível que negligência é mumbo-jumbo, devolveu o rei, com animação surpreendente, um homem de sua inteligência me vem com esses malditos princípios de ética vitoriana, se, ao estudar as minhas características e maneiras, você detectar qualquer semelhança especial com o príncipe consorte, lhe asseguro que está enganado, será que Herbert Spencer o convenceu? ele nunca convence ninguém, ele nunca um momento louco convenceu a si mesmo, que é do interesse do indivíduo se sentir um espírito público, acredita que, se você governa seu departamento mal, terá alguma chance, ou a metade da chance, de ser guilhotinado, que um pescador sendo puxado de dentro do rio um pique forte, Herbert Spencer absteve-se de roubo, pela mesma razão que ele se absteve de usar apenas em seus cabelos, porque era um cavaleiro inglês com gostos diferenciados, eu sou um cavaleiro inglês, com gostos diferenciados, ele gostava de filosofia, eu gosto de arte, ele gostaria de escrever dez livros sobre a natureza da sociedade humana, eu gostaria de ver o Lord Chamberlain andando na minha frente com um pedaço de papel preso ao rabo do paletó, é o meu humor, entendeu minha resposta, de qualquer forma, disse a minha última palavra séria hoje, e minha última palavra séria, confio para o resto da minha vida este paraíso dos tolos, no restante da minha conversa com vocês hoje, que espero ser longa e estimulante, proponho conduzir em uma nova linguagem de minha criação, baseado em movimentos rápidos e simbólicos da perna esquerda, e ele começou a piruetar lentamente em volta da sala, com uma expressão preocupada, Barquer percorreu a sala, depois dele, bombardeando-o com as exigências e suplicas, mas não recebeu nenhuma resposta, exceto no novo idioma, ele saiu batendo a porta novamente, e doente como um homem vindo em terra, ponto como ele caminhou pelas ruas, se viu de repente em frente ao restaurante Siconani, e algum motivo levantou-se diante dele a fantástica figura verde do general espanhol, de pé, como tinha visto ele pela última vez, na porta, com as palavras em sua lábios, não se pode argumentar com a escolha da alma, o rei saiu de sua dança com o ar de um homem de negócios legitimamente cansado, ele vestiu um casaco, acendeu um charuto, e saiu para a noite por pura ponto, e eu sou rei do castelo, irei me misturar com o povo, passou rapidamente uma rua no bairro de Notting Hill, quando de repente sentiu um objeto duro batendo em seu colete, parou, colocou o seu monóculo, e viu um rapaz com uma espada de madeira e um chapéu de papel armado, usando aquela expressão de temor satisfeito com que uma criança contempla a sua obra quando bate alguém de forma dura, o rei olhou pensativo algum tempo seu agressor, e lentamente pegou um caderno do bolso no peito, tenho algumas notas para o meu discurso fúnebre, e virou as folhas, discurso fúnebre e assassinato político, e idem, se és amigo, um, um, discurso fúnebre e morte nas mãos de um marido afreontado, discurso fúnebre para o mesmo, não estou certo de qual seria adequado para o presente, eu sou rei do castelo, disse o menino, de forma truculenta, e muito satisfeito alguma razão, o rei era um homem bondoso, e gostava muito de crianças, como todas as pessoas que gostam do ridículo, infante, estou contente ser tão valente defensor da antiga e inviolável Nottingil, toda noite olhe acima, meu filho, onde levanta-se entre as estrelas, tão antiga, tão solitária, tão indizivelmente Nottingil, enquanto estiver pronto para morrer pela montanha sagrada, mesmo que cercado todos os exércitos de Baiswater, O rei parou de repente, e seus olhos brilhavam, talvez, talvez a mais nobre de todas as minhas concepções, um reavivamento da arrogância das antigas cidades medievais aplicadas aos nossos gloriosos subúrbios, clapam com uma guarda cidadina, o embledon com uma muralha, subiton tocando o sino para chamar seus cidadãos, o estampstear para a batalha com sua própria bandeira, deveria ser feito, eu, o rei, digo isso, e apressadamente apresentou o menino com meia coroa, observando-o, para o fundo de guerra de Nottingil, e então correu violentamente para casa com tal velocidade que as multidões o seguiam milhas, ao chegar a seu escritório, pediu uma chi de café, e mergulhou em profunda meditação sobre o projeto, finalmente, ele chamou seu escudeiro favorito, o capitão Boller, quem tinha uma afeição profunda, fundada principalmente pela forma de seus bigodes, Boller, disse ele, traço, não existe uma sociedade de pesquisa histórica, ou algo do qual sou membro honorário, sim, senhor, disse o capitão Boller, esfregando o nariz, traço, é um membro dos incentivadores do renascimento egípcio, clube dos túmulos teutônico, sociedade para a recuperação de antiguidades de Londres, e ponto, admirável, disse o rei, o de antiguidades de Londres é adequado, vá para a sociedade para a recuperação de antiguidades de Londres, e fale com seu secretário, seu subsecretário, seu presidente, e seu vice-presidente, dizendo, o rei da Inglaterra é orgulhoso, mas o membro honorário da sociedade de recuperação de antiguidades de Londres, é mais orgulhoso do que reis, gostaria de dizer-lhe de certas descobertas, que fiz no tocante, as tradições negligenciadas dos bairros de Londres, as revelações podem causar alguma emoção, agitando memórias ardentes, e tocar em velhas feridas, em seperdes buches e basso ater, em pinlico e solte quem sintam, o rei hesita, mas o membro honorário é firme, aproximo-me invocando os votos de minha iniciação, os sagrados sete gatos, o pôquer de perfeição, e a aprovação do instante indescritível, e peço que me permitam ler um artigo em sua próxima reunião, as guerras dos bairros de Londres, diga tudo isso para a sociedade, boler, lembre-se com muito cuidado, pois é importante, e esqueci tudo completamente, e envia-me uma chique de café, e alguns dos charutos que mantemos, para pessoas bem sucedidas e vulgares, vou escrever o meu artigo, a sociedade para a recuperação de antiguidades de Londres, encontrou-se um mês depois, em um salão de ferro corrugado, nos arredores de um dos subúrbios ao sul de Londres, um grande número de pessoas, tinha se ajuntado lá, sob grossos de flamejantes jatos de gases, quando o rei chegou, suado e genial, ao tirar o sobretudo, perceberam que estava em traje de noite, com a liga da jarreteira, sua aparição na pequena mesa, adornada apenas com um copo de água, foi recebida com aplausos respeitosos, o presidente disse que tinha certeza, de que todos já tiveram o prazer, de ouvir tais professores ilustres, já há algum tempo, o senhor, Burton, o senhor, Cambridge, o professor King, o velho amigo Peter Jessop, Sir William E.T., e outros homens eminentes, que honram este pequeno empreendimento, mas havia outras circunstâncias, que emprestam uma certa qualidade exclusiva, para a ocasião presente, até onde vai sua lembrança, em relação a sociedade, de recuperação de antiguidades de Londres, vai muito longe, não se lembrava, de que qualquer um de seus palestrantes, que tivesse o título de rei, ele iria, portanto, chamar o rei Alberon brevemente, para tratar da palestra, o rei começou a dizer, que este discurso, pode ser considerado, como a primeira declaração, de sua nova política, para a nação, nesta hora suprema da minha vida, sinto que a ninguém, se não os membros da sociedade, para a recuperação de antiguidades de Londres, posso abrir meu coração, se o mundo ir contra a minha política, e as tempestades de hostilidade popular, começarem a subir, sinto que é aqui, com meus bravos recuperadores, em torno de mim, que posso combatê-los melhor, com a espada na mão, sua majestade, em seguida, passou a explicar que, agora que a velhice se aproxima, propôs-se a dedicar sua força restante, para trazer um sentido mais agudo, de patriotismo local, nos diferentes municípios de Londres, como tão poucos deles, conheciam as lendas, de seus bairros próprios, quantos havia, que nunca tinha ouvido falar, da verdadeira origem, do ink de Wandi's Watch, e que uma grande parte, da geração mais jovem, em Chelsea, deixou de interpretar, o velho, Chu-Chel-Ser, Pinlico, já não bombeava, os pinlis, Bater-Ser tinha esquecido, o nome de Blick, houve um breve silêncio, e então uma voz disse, que vergonha, o rei continuou, sendo chamado, mesmo indignamente, a este grande papel, resolvi que, na medida do possível, essa negligência cessará, não desejo glória militar, não reivindico igualdade, constitucional, com Justiniano, ou Alfred, Ed, se posso passar, na história, como o homem, que salvou da extinção, alguns velhos costumes, ingleses, se os nossos descendentes, possam dizer, que foi através, deste homem, humilde como ele era, que os dez nabos, ainda são consumidos, em Fulham, e que o conselheiro, da paróquia, ainda raspa metade, da cabeça em Putinei, quando chegar a hora, de dizer até, a última casa de reis, vou procurar, meus grandes pais, com reverência, mas não com medo no rosto, o rei fez uma pausa, visivelmente emocionado, mas se recompôs, e retomou mais uma vez, acredito que muito poucos, de vocês, pelo menos, precisariam de mim, para debruçar, sobre as origens sublimes, dessas lendas, os próprios nomes, de seus bairros, testemunham para elas, enquanto Emersmith, é chamado de Emersmith, o seu povo, vive na sombra, do herói primordial, o ferreiro, que liderou, a democracia da Brua, para a batalha, até que enfrentou, os cavalheiros, de Kensington, e derrubou-os, no lugar que honra, do melhor sangue, da aristocracia derrotada, ainda é chamado, Kensington Gore, Os homens de Emersmith, não deixarão de lembrar, que o próprio nome, de Kensington, veio dos lábios, do seu herói, no grande banquete, da reconciliação, realizada após a guerra, quando os oligarcas, desdenhosos, se recusaram a participar, das canções, dos homens da Brua, o grande líder, republicano, com seu humor áspero, disse as palavras, que estão escritas, em ouro, acima de seu monumento, passarinhos, que podem cantar, e não cantam, deve-se fazê-los cantar, e a partir de então, os cavaleiros, do oriente, foram chamados, os de Kensings, ou Kensings, mas vocês também, tem ótimas lembranças, oh homens de Kensington, mostraram que podem cantar, e cantar, grandes canções de guerra, mesmo após o dia escuro, de Kensington Gore, a história, vai não esquecer, os três cavaleiros, que guardavam, a sua retirada, desordenada do Id Park, os três cavaleiros, Kenknechtis Bridges, foi assim nomeado, nem vai esquecer, o dia de sua reemergência, purificada, no fogo de calamidade, purificada, de suas corrupções, oligárquicas, quando, de espada na mão, dirigiram o império, do Homer Smith, de volta a milha a milha, empurraram até a Bruaguai, e o partiram, finalmente, em uma batalha, tão longa e sangrenta, que as aves de rapina, deixaram seu nome acima, homens o chamaram, com ironia austera, de Ravenscur, não devo ferir, o patriotismo, de Baisu, a ter, ou orgulho solitário, de Brompton, ou que de qualquer outro, município histórico, tomando estes dois, exemplos como especiais, eu os selecionei, não porque eles, são mais gloriosos, do que o resto, mas em parte, associação pessoal, e parto da consciência, de que sou um antiquário, amador, e não posso, pretender lidar, com tempos e lugares, mais remotos, e mais misteriosos, não é para mim, resolver a questão, entre homens, como o professor, o Guisir William Esquice, Notting Hill, significa Notting Hill, ou se é uma corrupção, de Notting Hill, referindo-se, a sua reputação, entre os antigos, como um paraíso terrestre, quando um Podkinz e um Jossi, confessam dúvidas, sobre os limites, do West Kensington, não preciso ter vergonha, de confessar, uma dúvida similar, vou pedir-lhes, para me desculpar, com o aprofundamento, da história, e para me ajudar, a lidar com o problema, que hoje enfrentamos, deve o espírito antigo, dos municípios de Londres, morrer, devem nossos condutores, de ônibus e policiais, perder totalmente a luz, que vemos tão frequentemente, nos seus olhos, a luz sonhadora, de coisas velhas, infelizes e distantez, e lutas de muito tempo, para citar palavras, de um poeta, pouco conhecido, que era meu amigo, na minha juventude, resolvi, como disse, na medida do possível, preservar os olhos, de policiais, e condutores de ônibus, em seu presente estado, de sonho, pois o que é um estado, sem sonhos, e o remédio proposto, é como se segue, para amanhã de manhã, 25 minutos depois das 10, se o céu poupar minha vida, pretendo fazer uma proclamação, tem sido o trabalho da minha vida, e está semi-acabado, com a ajuda de um esqui com soda, vou terminar a outra metade à noite, e meu povo vai recebê-la amanhã, todos estes bairros, onde nasceram, e esperam colocar seus ossos, deverão ser restabelecidos, em sua magnificência antiga, Ambersmith, Kensington, Bicewater, Chelsea, Battersea, Clapham, Ballion, e uma centena de outros, cada um deverá imediatamente, construir uma muralha, com portas, para serem fechadas, ao pôr do sol, cada um deve ter, uma guarda da cidade, armada até os dentes, cada um deve ter, uma bandeira, um escudo de armas, e, se conveniente, um grito de reunião, não vou entrar em detalhes agora, meu coração está muito cheio, eles poderão ser encontrados, na proclamação em si, no entanto, todos deverão se inscrever, nas guardas locais da cidade, para serem convocados, uma coisa chamada, Toxin 1, cujo significado, estou estudando em minhas pesquisas, em história, pessoalmente, acredito que um Toxin, é algum tipo de oficial, muito bem pago, se, portanto, acontecer de você, ter algo como uma labarda na casa, eu deveria aconselhá-lo, a praticar com ela no jardim, neste ponto, o rei cobriu o rosto, com um lenço, e rapidamente, deixou o palco, coberto de emoções, pontos membros da sociedade, para a recuperação, de antiguidades de Londres, se levantaram, no indescritível, estado de confusão, alguns, estavam roxos, de indignação, uns pouco intelectuais, estavam roxos, de tanto rir, a grande maioria, encontrou suas mentes, em branco, conta uma tradição, que um rosto pálido, com olhos azuis, em chamas, permaneceu fixo, no palestrante, e após a palestra, um menino, de cabelos vermelhos, saiu correndo da sala, um toque de emergência, ao conselho, dos superintendentes, o rei levantou-se, cedo na manhã, seguinte, desceu três degraus, de cada vez, como um colegial, depois de ter comido, seu café da manhã, nas pressas, mas com apetite, ele convocou, um dos mais altos, funcionários do palácio, e lhe presenteou, com um xelim, vai, e compra-me, uma caixa de tintas, de um xelim, que você vai conseguir, a menos que as brumas, do tempo me enganem, em uma loja, na esquina da segunda, e mais suja rua, que leva para a linha Rochester, já solicitei, ao mestre de bucundes, para fornecer, um papelão, pareceu-me, que caia dentro, de suas especialidades, o rei estava feliz, durante toda a manhã, com seu papelão, e sua caixa de tintas, ele estava envolvido, na concepção, dos uniformes, e brasões de armas, para os vários bairros, de Londres, pensou profundo, e consideravelmente nisto, sentiu a responsabilidade, não posso imaginar, porque as pessoas, pensam nos nomes, de lugares do campo, como mais poéticos, do que aqueles em Londres, românticos superficiais, pegam o trem, e param em lugares, chamados, o Gmi Entioli 1, ou Bum Zonti Pudli 2, enquanto poderiam, se quisessem, morar em um lugar, com o nome, divino e tenebroso, de ST, Jones World 3, nunca fui a ST, Jones World, não ouso, devo ter medo, da noite inumerável, de pinheiros, medo de encontrar, um buraco vermelho, sangue, e do bater, das asas da águia, mas todas estas coisas, podem ser imaginadas, permanecendo-se dignamente, no trem de arro, ponto, e cuidadosamente, retocou seu projeto, para vestimenta principal, do alabardeiro, da ST, Jones World, um desenho em preto, e vermelho, composta de um pinheiro, e da plumagem, de uma águia, então se virou, para outro cartão, vamos pensar, em assuntos mais leves, disse ele, Lavenderio, poderia qualquer uma, das suas glebas, vales e todo o resto, produzir tão perfumada a ideia, pense em uma montanha, de lavanda, levantando-se em pungência, púrpura, nos céus de prata, enchendo as narinas, dos homens, com um novo sopro de vida, uma colina púrpura, de incenso, é verdade, que nas minhas poucas, excursões de exploração, num bom de barato, falhei em localizar, o ponto exato, mas deve estar lá, algum poeta, o chamou pelo nome, há pelo menos o suficiente, para justificar, as solenes plumas, púrpuras, que tornei de uso obrigatório, na vizinhança de clapa, um juncte um, depois de tudo, será assim, em toda parte, nunca fui realmente, para solte fieldes, mas suponho, que um esquema, de limões e azeitonas, represente, seus instintos austrais, nunca visitei, Parsons Green, ou seis tanto verde, ou o pastor, mas certamente, os chapéus verde pálido, que projetei, devem estar mais ou menos, no espírito, preciso trabalhar no escuro, e deixar meus instintos, me guiar, o grande amor, que tenho pelo meu povo, certamente me salvará, de angustiar seu nobre espírito, ou violar as suas grandes tradições, enquanto estava refletindo, nesse sentido, a porta se abriu, e um funcionário, anunciou o senhor, Barqueri e o senhor, Lambert, o senhor, Barqueri e senhor, Lambert, não estavam particularmente, surpresos, ao encontrar o rei, sentado no chão, em meio a um monte, de esboços de aquarela, eles não estavam, particularmente, surpresos, porque a última vez, que tinham sido convidados, haviam encontrado, sentado no chão, rodeado um monte, de tijolos de criança, e da vez anterior, cercado um monte, de tentativas, inteiramente freustradas, de fazer dardos de papel, mas a tendência, de observações, da criança real, proferidas no meio, deste caos infantil, era algo novo, algum tempo, deixaram no balbuciar, consciente, de que suas observações, não significavam nada, e então, um pensamento horrível, começou a se apossar, da mente de James Barquer, ele começou a pensar, que as observações, do rei, significavam algo, em nome de Deus, Alberon, gritou de repente, surpreendendo o calmo, salão traço, você não quer dizer, que vai realmente, ter essas guardas da cidade, muralhas e todo o resto, terei, realmente, disse a criança, em uma calma voz, que eu não deveria tê-los, eu os modelei precisamente, com seus princípios políticos, sabe o que eu fiz, Barquer, eu me comportei, como um verdadeiro, Barqueriano, eu, mas talvez não interesse a você, a minha noção, de conduta, Barqueriana, ah, vá, vá em frente, gritou Barquer, a minha noção, da conduta, Barqueriana, disse Alberon, calmamente, parece não só interessar, mas alarmá-lo, no entanto, é muito simples, simplesmente, consiste, em escolher, todos os superintendentes, sob qualquer novo regime, pelo mesmo princípio, pelo qual, o déspota central, é nomeado, cada superintendente, de cada cidade, sob a minha carta, deve ser nomeado, rotação, portanto, meu caro Barquer, tem um sono tranquilo, os olhos selvagens, de Barquer brilharam, mas, em nome de Deus, você não vê, Kim, que a coisa é bem diferente, o centro, não importa tanto, apenas, porque todo o objetivo, do despotismo, é obter algum tipo, de unidade, mas, se qualquer maldita paróquia, pode ser encarregada, a qualquer maldito homem, vejo a sua dificuldade, disse o rei Alberon, calmamente, você sente, que seus talentos, podem ser negligenciados, ouça, e levantou-se, com imensa magnificência, eu solenemente, dou ao meu vassalo, James Barquer, meu favor especial, e esplêndido, o direito de substituir o óbvio texto, da carta das cidades, e ser, em seu direito próprio, alto Lorde Superintendente, de Soutch-Quensington, e agora, meu caro James, está tudo bem, bom dia, mas, começou Barquer, a audiência terminou, Superintendente, disse o rei, sorrindo, até que ponto, sua confiança se justificava, exigiria uma descrição, um tanto complicada, de explicar, a grande proclamação, da carta das cidades livres, apareceu no tempo devido, naquela manhã, e foi afixada, em toda a parte da frente, do palácio, fixadores de cartazes, o rei os ajudando, dando direções animadamente, e de pé no meio da estrada, com a cabeça de lado, contemplava o resultado, também foi exibida, em cima e embaixo, nas vias principais, o homem sanduíche, e o rei foi impedido, de fazer o mesmo, em dificuldades próprias, sendo, de fato, encontrado, pelo moço da estola, e o capitão Boller, lutando entre duas placas, sua excitação, teve de ser acalmada, como a de uma criança, ponto a recepção, que a carta das cidades, encontrou, nas mãos do público, pode ser moderadamente, descrita, como uma mistura, em certo sentido, era bastante popular, em muitos lares, felizes, aquele notável, documento legal, foi lido, em voz alta, nas noites de inverno, em meio a uma apreciação, hilariante, quando todos, já tinham decorado, aquele clássico, antiquado, mas imortal, que era senhor, W.W. Jacobs, mas quando foi descoberto, que o rei, tinha a intenção, de exigir a sério, as disposições, a serem realizadas, de insistir, que as grotescas cidades, com toques de emergência, e guardas municipais, deveriam realmente, vir a existir, iniciou-se, uma confusão, bem raivosa, os londrinos, não tinham nenhuma, objeção particular, ao rei, fazendo papel de bobo, mas ficaram indignados, quando se tornou evidente, o que ele quis fazer, eles de bobos, e os protestos, começaram a surgir, o alto lord, superintendente, da boa e valente, cidade de West Kensington, escreveu, uma carta, respeitosa ao rei, explicando, que em ocasiões, de estado, seria, é claro, o seu dever, observar as formalidades, que o rei, pensou adequadas, mas que era realmente, estranho, para um pai, de família decente, ser proibido, de sair, e colocar um cartão postal, em uma caixa postal, sem ser escoltado, cinco arautos, que anunciavam, com gritos, e explosões, formais de um trompete, que o alto lord, superintendente, desejava enviar, sua correspondência, o alto lord, superintendente, de North Kensington, que era um próspero, comerciante de tecidos, escreveu, uma breve carta, de negócios, como um homem, queixando-se, de uma empresa ferroviária, queixando-se, da definitiva, inconveniência, causada, pela presença, dos alabardeiros, que ele tinha, que levar toda parte, ao tentar pegar, um ônibus, para a cidade, descobriu, que enquanto, poderia encontrar, espaço para si mesmo, os alabardeiros, tinham dificuldade, em entrar no veículo, dou fé, seu fiel servidor, ponto alto, lord, superintendente, de Shepard's Bush, disse, que sua esposa, não gostava de homens, em volta da cozinha, o rei, ficava sempre encantado, ao ouvir essas queixas, oferecendo, respostas lenientes, e reais, mas como ele, sempre insistia, com absoluto, cínico a Anon, que as queixas verbais, deviam ser apresentados, a ele, com a maior pompa, de trombetas, plumas, e alabardas, apenas alguns espíritos, resolutos, estavam preparados, para encarar o desafio, dos pequenos meninos, na rua, entre estes, no entanto, destacou-se, abrupto, refeciente, o metódico cavaleiro, que governava, North Kensington, e ele teve, em pouco tempo, uma ocasião, para entrevistar o rei, sobre um assunto, mais amplo, e ainda mais urgente, do que o problema, dos alabardeiros, e o ônibus, esta foi a grande questão, que, então em muito tempo, agitou o sangue, e enrubeceu o rosto, de todos os construtores, especulativos, e agentes imobiliários, de Shepard's Bush, Amar Bliash, e John St. Bournegrove, e Eastgate de Kensington, refiro-me ao grande assunto, das melhorias em Notting Hill, o esquema, foi conduzido, principalmente pelo senhor, Buck, o abrupto magnata, de North Kensington, e pelo senhor, Wilson, o superintendente, de Byswater, uma grande avenida, deveria ser conduzida, através de três bairros, através de West Kensington, North Kensington, e Notting Hill, a abertura, em uma extremidade, de Amar Smith e Browai, e a outra, em West Bournegrove, as negociações, compras e vendas, a intimidação e o suborno, levou dez anos, e no final dela, Buck, que as conduziu quase sozinho, provou-se um homem, do tipo mais forte, de diplomacia e energia, e assim, quando sua esplêndida paciência, e ainda mais esplêndida impaciência, trouxeram-lhe a vitória, quando os operários, já estavam demolindo, casas e muros, ao longo da grande linha, de Amar Smith, apareceu um obstáculo, repentino, que não contavam, ou mesmo sonhavam, um obstáculo, pequeno e estranho, que, como um grão de areia, em uma grande máquina, abalou todo o vasto esquema, e o paralisou, e o senhor, Buck, o tecelão, vestindo com grande impaciência, seu indumentário oficial, e convocando com desgosto, indescritível, seus alabardeiros, correu para falar, com o rei, dez anos, não haviam cansado, o rei, de sua piada, havia ainda, novos rostos, para serem vistos, olhando para ele, usando os simbólicos, chapéus, que havia projetado, no meio, das fitas pastorais, da shepherd's bush, ou debaixo, dos capuzes, sombrios, da estrada, de Blackfriars, e a entrevista, que foi prometida, ao superintendente, de North Kensington, antecipou, com um prazer especial, pois nunca apreciava, toda a riqueza, das vestes medievais, a menos, que as pessoas, obrigadas a usá-las, não fossem, muito irritadas, eficientes, e metódicas, o senhor, Buck era tal, ao comando do rei, a porta da câmara, de audiência, foi aberta, e um arauto, apareceu, nas cores púrpuras, da comunidade do senhor, Buck, estampada, com a grande águia, que o rei, havia atribuído, a North Kensington, em vaga reminiscência, a Rússia, pois ele sempre, insistiu, em relacionar, North Kensington, como uma espécie, de bairro semiártico, o arauto, anunciou, que o superintendente, daquela cidade, desejava, uma audiência, com o rei, de North Kensington, disse o rei, subindo, graciosamente, que notícias, traz de sua terra, de altas colinas, e mulheres justas, ele é bem vindo, o arauto, avançou, para o quarto, e foi imediatamente, seguido, doze guardas, vestidos de purpura, que foram seguidos, um atendente, ostentando a bandeira, da águia, que foi seguido, outro atendente, tendo as chaves, da cidade, em cima, de uma almofada, que foi seguido, pelo SR.Book, com muita pressa, quando o rei, o seu forte rosto, animal, e os olhos fixos, ele sabia, que estava na presença, de um grande homem, de negócios, e preparou-se, conscientemente, bem, bem, disse ele, alegremente, descendo, dois ou três passos, de um estrado, e juntando as mãos, lentamente, traço, estou contente, de vê-lo, não se importe, não se importe, cerimônia, não é tudo, não entendo, vossa superintendente, impassível, majestade, disse o, não se preocupe, não importa, disse o rei, alegremente, o conhecimento, da corte, não é de nenhuma maneira, um mérito puro, fará melhor, da próxima vez, sem dúvida, o homem de negócios, olhou para ele, de mau humor, sob as sobrancelhas, negras, e disse, mais uma vez, sem mostras de civilidade, não entendo, bem, bem, respondeu o rei, bem humorado, traço, se você me perguntar, não me importo, de lhe contar, porque não atribuo, qualquer importância, a estas formalidades, em comparação, com um coração honesto, mas é usual, para um homem, ao entrar, na presença da realiza, se deitar de costas, sobre o chão, e levar seus pés, para o céu, e dizer três vezes, instituições monárquicas, melhoram as maneiras, mas a pompa, tal pompa, é muito menos, verdadeiramente digna, do que a sua simples bondade, o rosto do superintendente, estava vermelho de raiva, mas manteve o silêncio, e agora, disse o rei, de ânimo leve, e com o ares esperante, de um homem, encerrando uma freionta, que tempo agradável, estamos tendo, deve achar, as suas vestes, oficiais bem quentes, meu lord, eu as projetei, para sua própria terra, coberta de neve, elas são tão quentes, como o inferno, disse Buck, brevemente, vim aqui a negócios, certo, disse o rei, apontando um grande número, de vezes, com solenidade, bastante inexpressiva, traço, certo, certo, negócio, como o velho triste, contente, persa dizia, em negócio, seja pontual, levante cedo, leve a caneta, no ombro, porque você não sabe, de onde você vem, nem porque, leve a caneta no ombro, porque você não sabe, quando nem onde ir, o superintendente, tirou uma série, de papéis do bolso, e os abriu violentamente, vossa majestade, deve ter ouvido falar, começou ele, sarcasticamente, de Amersmith, e uma coisa chamada estrada, estamos trabalhando faz dez anos, comprando propriedades, obtendo poderes compulsórios, fixando indenizações, acomodando interesses velados, e, agora, no final, a coisa é interrompida, um idiota, o velho Prout, que era superintendente de Notting Hill, era um homem de negócios, e lidávamos com ele, de forma bem satisfatória, mas ele está morto, e o Loth amaldiçoado, caiu sobre um jovem chamado Wayne, que está metido em algum jogo, que é completamente incompreensível para mim, nós lhe oferecemos um preço melhor, do que qualquer um poderia sonhar, mas ele não vai deixar a estrada passar, e o seu conselho, parece estar apoiando, é uma loucura de verão. rei, que estava desatento, envolvido em desenhar o nariz, do superintendente, com o dedo na vidraça, ouviu as duas últimas palavras, que freiaz e perfeita, loucura de verão, o ponto principal é, continuou Buck, obstinadamente, que a única parte, que realmente está em questão, é uma pequena rua suja, Pump Street, uma rua sem nada, exceto uma taverna, uma loja de brinquedos baratos, e esse tipo de coisa, todas as pessoas, respeitáveis de Notting Hill, aceitaram a nossa compensação, mas o inefável Wayne, não cede Pump Street, diz que é o superintendente, de Notting Hill, ele é apenas, superintendente, de Pump Street, um bom pensamento, respondeu Oberon, gosto da ideia, de um superintendente, de Pump Street, que não deixá-lo em paz, e arruinar, todo o esquema, gritou Buck, numa explosão, de espírito brutal, que eu seja amaldiçoado, se o fazemos, não, pretendo enviar, os trabalhadores, para derrubar, sem mais delongas, ataque pela água purpura, gritou o rei acalorado, pelas associações históricas, vou dizer, disse Buck, perdendo a paciência, completo traço, se vossa majestade, gastasse menos tempo, insultando pessoas, respeitáveis, com seus brasões, de armas bobos, e mais tempo, com os negócios da nação, o rei enrugou a testa, pensativo, a situação é ruim, o cidadão arrogante, desafiando o rei, em seu próprio palácio, a cabeça do cidadão, deveria estar inclinada, e o braço direito, estar estendido, a esquerda, poder estar levantada, para o céu, mas isto deixe, para o seu sentimento, religioso privado, estou afundado, nesta cadeira, golpeado, com fúria perplexa, agora, de novo, favor, Buck abriu a boca, como um cão, mas antes que pudesse falar, outro arauto, apareceu na porta, o alto lord superintendente, de Baissuater, deseja uma audiência, deixe ele entrar, disse Alberon, este um dia alegre, os alabardeiros, de Baissuater, usavam um uniforme, predominante verde, e a bandeira, que foi levada, depois deles, era estampada, com uma coroa, de louro verde, sobre um fundo prata, que o rei, no curso de suas pesquisas, junto a uma garrafa, de champanhe, tinha descoberto, ser o trocadilho, pitoresco, de Baissuater, quatro, é um símbolo, adequado, disse o rei, traço, a imortal coroa, de louros, fulham, pode buscar riqueza, quem sinta uma arte, mas quando os homens, de Baissuater, se importaram com algo, exceto a glória, imediatamente, atrás da bandeira, e quase completamente, escondido ela, veio o superintendente, em vestes esplêndidas, de verde e prata, com peles brancas, e coroado com alouro, ele era um pequeno homem, ansioso, com bigodes vermelhos, originalmente, proprietário, de uma loja, de pequenos doces, nosso primo de Baissuater, disse o rei, com prazer traço, o que podemos, servir a ele, o rei falou, distintamente, a murmurar, carne, presunto, freango freio, sua voz morrendo em silêncio, vim ver vossa majestade, disse o superintendente, de Baissuater, cujo nome era Wilson, a respeito de Pump Street, acabei de explicar, a situação, para vossa majestade, disse Buck, sicamente, mas recuperando, sua civilidade, não tenho certeza, em, se vossa majestade, sabe o quanto, a matéria, afeta você também, afeta ambos, veja a majestade, como este projeto, foi iniciado, para o benefício, de toda a vizinhança, assim, o senhor, Buck e o colocamos, nossas cabeças juntos, o rei aplaudiu, perfeito, gritou em estas e traço, suas cabeças juntas, já posso visualizar, não podem fazer isso agora, oh, façam isso agora, um som abafado, de divertimento, parecia ver dos alabardeiros, mas o senhor, Wilson, parecia apenas perplexo, e o senhor, Buck simplesmente diabólico, acho, começou amargamente, mas o rei deteve, fazendo um gesto, para ouvir, quieto, acho que ouvi, alguma outra pessoa, vindo, pareço escutar, outro arauto, um arauto, cujas botas rangem, enquanto falava, outra voz, gritou da porta, o alto lord, superintendente, de South Kensington, deseja uma audiência, o alto lord, superintendente, de South Kensington, gritou o rei traço, que, em meu velho amigo, James Barker, eu me pergunto, o que ele quer, se minhas afetuosas, memórias de amizade, não ficaram nebulosas, imagino, que ele queira algo, para si, provavelmente dinheiro, como está, James, o senhor, James Barker, cuja guarda, estava vestida, num esplêndido azul, e cuja bandeira azul, levava três de ouro, pássaros cantando, entrou apressado, em suas vestes, azuis e douradas, no quarto, apesar do absurdo, de todas estas vestes, vale anotar, que aguentava melhor, do que o resto, embora detestasse, tanto quanto, qualquer um deles, ele era um cavaleiro, e um homem muito bonito, e não poderia evitar, inconscientemente, de vestir mesmo, o manto absurdo, como deveria ser usado, falou rapidamente, mas com a ligeira, hesitação inicial, que sempre demonstrou, ao falar com o rei, devido a supressão, de um impulso, de tratar seu velho, conhecido da maneira antiga, vossa majestade, perdoe a minha intusão, é sobre este homem, em pump straight, vejo que buque está aqui, então provavelmente, já ouviu o que é necessário, o rei verreu os olhos, ansiosamente, em volta da sala, que agora ardia, com os ornamentos, dos três bairros, falta algo necessário, sim, vossa majestade, disse o Wilson de Baissu, a ter, um pouco ansioso, o que vossa majestade, acha necessário, um pouco de amarelo, disse o rei, com firmeza, chame o superintendente, de West Kensington, em meio a alguns, protestos materialistas, ele foi chamado, e chegou, com os seus alabadeiros, amarelos, em suas vestes, cor de safreão, enxugando a testa, com um lenço, afinal de contas, como estava, tinha bastante, a dizer sobre o assunto, bem vindo, West Kensington, disse o rei, há tempo, desejava vê-lo, sobre esse assunto, da terra de Amersmith, ao sul da casa, Houghton, será que você, o receberá, feudalmente, do superintendente, de Amersmith, só tem de homenageá-lo, colocando o braço esquerdo, em seu casaco, e depois marchar, para casa, neste estado, não, majestade, preferiria não fazê-lo, disse o superintendente, de West Kensington, que era um jovem, pálido, com um bigode, justo e suíças, que mantinha, um laticínio, de sucesso, o rei, bateu cordialmente, no seu ombro, o velho, forte sangue, de West Kensington, aqueles, que lhe pedem homenagem, não são sábios, então, olhou novamente, em volta da sala, estava cheio, de um do sol, rugindo de cor, e gostou da vista, possível para tão poucos artistas, a visão, dos seus próprios sonhos, em movimento, e em chamas, na sua frente, em primeiro plano, no amarelo, das texturas, de West Kensington, delineou-se, contra as roupagens, azuis escuras, de South Kensington, as cristas destes, brilhavam subitamente, em verde, como as cores, quase florestais, de baissô, a ter, que subiam, de trás deles, e acima, e de trás de todos, as grandes plumas, púrpuras, de North Kensington, pretas, quase fúnebres, algo está faltando, disse o rei, o que pode, ah, aí está, aí está, na porta, apareceu uma nova figura, um arauto em vermelho, flamejante, ele gritou, numa voz alta, mas sem emoção, o alto lord, superintendente, de Notting Hill, deseja uma audiência, ponto um, o guimim, te olho igual, a braço, e me no buraco, não existe o guimim, em dicionários, mas sua similar, ao guimim, 2, bum, zontipud, igual, solavancos na poça, 3, st, jonsu, ou de igual, floresta de São João, 4, o baio pode ser traduzido, como, o lor ou entram, o nunático, o rei das fadas, que foi, presumidamente, o padrinho do rei Alberon, deve ter favorecido, muito o seu fantástico, afilhado neste dia em particular, pois com a entrada, da guarda do superintendente, de Notting Hill, havia uma certa edição, mais ou menos, inexplicável, para o seu deleite, os trabalhadores, braçais miseráveis, e homens sanduíche, que levavam as cores, de baiço, a ter ou solte, quem sintam, contratados, apenas para o dia, para satisfazer, o passar tempo real, ficavam na sala, com um ar, comparativamente, compungido, e uma grande parte, do prazer intelectual, do rei, consistia, no contraste, entre a arrogância, de suas espadas, e penas, e a mansa miséria, de seus rostos, mas esses alabadeiros, de Notting Hill, em suas túnicas, vermelhas, com cinto de ouro, tinham o ar, de uma gravidade absurda, eles pareciam, assim dizer, tomar parte, da brincadeira, eles marcharam, e desfilavam, em suas posições, com uma quase surpreendente, dignidade e disciplina, eles carregavam, uma bandeira amarela, com um grande leão vermelho, nomeado pelo rei, como o emblema, de Notting Hill, causa de uma taverna, no bairro, que costumava frequentar, entre as duas linhas, de seguidores, avançou em direção, ao rei, um homem alto, de cabelos vermelhos, jovem, de alta categoria, e usados olhos azuis, ele teria sido chamado de bonito, mas que um certo ar indefinível, causado pelo seu nariz, ser grande demais, para seu rosto, e seus pés, para as pernas, dava-lhe uma aparência, de estranheza e extrema juventude, suas vestes eram vermelhas, de acordo com heráldica do rei, e, sozinho entre os superintendentes, ele estava singido, com uma grande espada, este era Adam Wamey, o superintendente, intratável de Notting Hill, o rei atirou-se para trás, na cadeira, e esfregou as mãos, que dia, que dia, disse para si mesmo, agora vai haver barulho, não sabia que seria tão divertido, este superintendente, são tão indignados, tão razoáveis, tão certinhos, este homem, pelo olhar em seus olhos, e ainda mais indignado, do que o resto, nenhum sinal, em seus grandes olhos azuis, de ter ouvido falar, de uma brincadeira, ele vai reclamar dos outros, e eles vão reclamar dele, e todos vão ficar, suntuosamente felizes, em reclamar comigo, bem-vindo, meu Lorde, disse ele em voz alta, quais são as novidades, do morro das 100 lendas, o que tem para o ouvido, de vosso rei, sei que problemas, surgiram entre você, e estes outros, nossos primos, mas estes problemas, devem ser o nosso orgulho, de se resolver, e não duvido, e não se pode duvidar, que o seu amor, mim não é menos sensível, nem menos ardente, que o deles, o senhor, Buck fez uma amarga careta, e as narinas, de James Barker, se curvaram, Wilson começou, a rir baixinho, e o superintendente, de West Kensington, fez o mesmo, de uma forma discreta, mas os grandes olhos, azuis, de Adam Wynne, nunca mudaram, e ele gritou, pelo corredor, com sua voz singular, e infantil, trago a minha homenagem, ao rei, trago-lhe a única coisa, que tenho, a minha espada, e, com um grande gesto, a colocou no chão, e ajoelhou-se, em um dos joelhos, houve um silêncio, de morte, como disse, disse o rei, sem expressão, fala bem, senhor, disse Adam Wynne, traço, como sempre fala, quando diz que meu amor, não é menor, do que o amor deles, pequeno seria, se não fosse maior, porque sou herdeiro, de seu projeto, a criança, da grande carta, estou aqui, pelos direitos, que a carta me deu, e juro, sua coroa sagrada, que onde permaneço, permaneço firme, terrago a minha homenagem, ao rei, os olhos dos cinco homens, se arregalaram, em seguida, Buck disse, com sua voz, extremamente forte, todo mundo ficou louco, o rei levantou-se, e seus olhos brilharam, sim, gritou, numa voz de júbilo, traço, todo mundo é louco, exceto Adam Wynne e eu, é certo como a morte, o que lhe disse, há muito tempo, James Barker, a seriedade, envia os homens, à loucura, você é louco, porque se importa, com política, tão louco, como um homem, que coleciona, passagens de bonde, Buck é louco, porque ele se importa, com o dinheiro, tão louco, como um homem, viciado em ópio, Wilson é louco, porque ele acha-se correto, tão louco, como um homem, que pensa, que é o Deus Todo-Poderoso, o superintendente, de um este, Kensington é louco, porque acha, que é respeitável, tão louco, como um homem, que pensa, que é uma galinha, todos os homens, são loucos, exceto o humorista, que não se preocupa, com nada e possui tudo, pensava, que só havia um humorista, na Inglaterra, tolos, abram seus olhos bovinos, a dois, em Notting Hill, naquela pouca promissora elevação, nasceu um artista, tentaram estragar a minha piada, e me intimidar, tornando-se mais modernos, mais práticos, mais agitados e racionais, Oh, que festivo foi para eu responder, tornando-me mais augusto, mais gracioso, mais antiquado e maduro, mas este rapaz viu como me mover, ele me respondeu de volta, vanglória, vanglória, retórica, retórica, ele levantou o escudo, que eu não posso quebrar, o escudo da impenetrável pomposidade, ouçam, veio, meu Lorde, Pumpsteach, pela cidade de Notting Hill, respondeu o Ane, com orgulho traço, do qual Pumpsteach é uma parte viva e alegre, não é uma parte muito grande, disse Barquer, com desprezo, aquilo que é grande o suficiente, para os ricos cobiçar, disse Ane, elevando sua cabeça, é grande o suficiente, para os pobres defender, o rei deu um tapa nas suas pernas, e agitou seus pés no ar um segundo, toda pessoa respeitável em Notting Hill, cortou o boke, com sua voz grossa e freilha, apoia-nos e é contra ti, tenho muitos amigos em Notting Hill, seus amigos são aqueles, que aceitaram o seu ouro, para comprar outros lares, meu Lorde Buck, disse o superintendente Wain, posso muito bem acreditar, que são seus amigos, eles nunca venderam brinquedos sujos, de qualquer maneira, disse Buck, rindo brevemente, eles venderam coisas mais sujas, disse Wain, calmamente, eles se venderam, isso não é bom, meu buquito, disse o rei, rolando sobre a cadeira, não consegue lidar, com essa eloquência cavaleiresca, não pode lidar com um artista, não pode lidar com o humorista de Notting Hill, oh, nunca admitis, pois vivi para ver este dia, superintendente Wain, permanece firme, deixe-os esperar e ver, disse Wain, se permanecia firme antes, acha que enfreia que serei agora, que seis o rosto do rei, pois luto algo maior, se pode haver algo maior, que os lares do meu povo, e o senhorio do leão, luto sua visão real, seu grande sonho, da liga das cidades livres, ponto, você mesmo me deu essa liberdade, se eu fosse um mendigo, e tivesse me atirado uma moeda, ou se eu fosse um camponês, numa dança, e tivesse me arremessado um presente, acha que teria deixado, sua oferta a ser levada, a qualquer bandido na estrada, é demais, é demais, disse o rei, a natureza é freaca, preciso falar com você, irmão artista, sem mais disfarce, deixe-me lhe fazer, uma pergunta solene, Adam Wayne, alto lord superintendente, de Notting Hill, não acha isso esplêndido, esplêndido, gritou Adam Wayne, tem o esplendor de Deus, desviou novamente, disse o rei, vai manter a pose, engraçado, é claro, é sério, mas, seriamente, não é engraçado, o que, perguntou Wayne, com os olhos de um bebê, pare tudo, não julgo mais, o negócio todo, da carta das cidades, não é imenso, imenso não é uma palavra indigna, para o glorioso projeto, oh, pare, mas, é claro, entendo, você quer que eu limpe o quarto, destes bobos razoáveis, quer os dois humoristas, juntos, sozinhos, deixe-nos, senhores, Buck lançou um olhar azedo, embarquer, e com um sinal mal humorado, saíram da sala, como um desfile todo, de azul e verde, de vermelho, ouro, púrpura, deixando apenas os dois no grande salão, o rei sentado em seu assento tablado, e a figura avermelhada ainda ajoelhado no chão, ante a sua espada caída, ponto, o rei limitou-se a descer os degraus, e bateu nas costas do superintendente Wayne, antes das estrelas serem feitas, gritou ele, fomos feitos um para o outro, é muito bonito, pensar na valente independência de Pump Street, isso é real, é a deificação do ridículo, a figura ajoelhada levantou-se ferozmente, ridículo, gritou ele, com o rosto em fogo, oh, pare, pare, disse o rei, impaciente traço, não precisa manter isso comigo, os augures devem piscar algumas vezes por a fadiga das pálpebras, vamos aproveitar meia hora, e não como atores, mas como os críticos dramáticos, não é uma piada, Adam Wayne olhou para baixo como um menino, e respondeu em uma voz constrangido, não entendo a sua majestade, não posso acreditar que, enquanto luto sua carta reja, sua majestade me abandona para estes cães caçadores de ouro, oh, droga, mas o que é isso, que diabo é isso, o rei olhou para o rosto do jovem superintendente, e na penumbra da sala começou a ver que seu rosto estava muito branco e os lábios tremendo, em nome de Deus, qual é o problema, gritou Alberon, segurando seu pulso, Wayne virou seu rosto, e as lágrimas brilhavam sobre ele, sou apenas um menino, mas é verdade, pintaria o leão vermelho em meu escudo, mesmo que tivesse só o meu sangue, rei Alberon soltou a mão e ficou sem mexer, atordoado, meu Deus do céu, será possível que alguém dentro dos quatro mares da Grã-Bretanha, realmente leva Nottingham a sério, meu Deus do céu, Wayne disse apaixonadamente, é possível que haja, dentro dos quatro mares da Grã-Bretanha, um homem que não é leve e a sério, o rei não disse nada, mas apenas voltou a subir os degraus da tribuna, como um homem atordoado, caiu novamente para trás em sua cadeira e chutou seus calcanhares, se esse tipo de coisa continuar, disse freacamente, vou começar a duvidar da superioridade da arte à vida, em nome dos seus, não brinque comigo, você realmente quer dizer que você é um patriota de Nottingham? Você é, Wayne fez um gesto violento, e o rei o acalmava freneticamente, tudo bem, tudo bem, vejo que você é, mas deixe-me continuar, você realmente propõe lutar contra estes renovadores modernos, com seus conselhos, inspetores e agrimensores e todo o resto, eles são tão terríveis, perguntou Wayne, com desdém, o rei continuou a olhar como se ele fosse uma curiosidade humana, e suponho que você acha que os dentistas, pequenos comerciantes e senhoras solteiras que habitam Nottingham, vão se reunir com hinos de guerra seguindo seu estandarte, se eles têm sangue, irão, disse o superintendente, e acho, disse o rei, com a cabeça para trás entre as almofadas, que nunca passou pela sua mente que, sua voz parecia perder-se exuberadamente, nunca passou pela sua cabeça que qualquer um pensou que a ideia de um idealismo, nottingham é, é, um pouco, pouco ridícula, claro que pensam assim, disse Wayne, qual era o significado de zombar dos profetas, de onde, perguntou o rei, inclinando-se para a frente e traço, de onde em nome do céu tirou essa ideia milagrosamente fútil, você foi meu tutor, senhor, disse o superintendente e traço, em tudo que é alto e honroso, é, disse o rei, foi sua majestade quem primeiro colocou o meu patriotismo em chamas, dez anos atrás, quando eu era um menino, estava brincando na encosta de pump state, com uma espada de madeira e um capacete de papel, sonhando em grandes guerras, num transe de raiva batia com a minha espada, e fiquei petrificado, pois seis que tinha te batido, senhor, meu rei, enquanto vagava em nobre segredo, cuidando do bem-estar das pessoas, mas não precisava ter medo, pois me ensinou a entender a realeza, você nem se encolheu ou ofreziu a testa, nem convocou nenhum guarda, nem impôs punições, mas, em palavras ardentes e angustas, que estão escritas na minha alma, para nunca mais serem apagadas, disse-me para sempre virar a minha espada contra os inimigos da minha cidade enviolada, como um sacerdote apontando para o altar, me apontou para o monte de Notting, enquanto estiver pronto para morrer pela montanha sagrada, mesmo que seja cercado todos os exércitos de Baisuater, não me esqueci das palavras, e tenho razão agora para me lembrar delas, pois é chegada a hora para coroar sua profecia, a colina sagrada está cercada pelos exércitos de Baisuater, e estou pronto para morrer, o rei estava deitado para trás na cadeira, uma espécie de ruína, ó, senhor, 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 ele murmurou, que vida, ó vida, tudo meu trabalho, parece que fiz tudo isso, então você é o menino de cabelos vermelhos que me bateu no colete, o que fiz, Deus, o que fiz, pensei que tinha feito uma piada, e criei uma paixão, tentei compor uma paródia, e parece estar no meio da transformação num épico, o que é feito com um mundo assim, em nome do senhor, a piada não era grande e ousada o suficiente, abandonei meu humor sutil para diverti-lo, e parece-me que trouxe lágrimas aos seus olhos, o que deve ser feito para as pessoas entenderem que você escreve uma pantomima, chamar as salsichas de festões clássicos, e fazer o policial cortar uma tragédia em duas dever público, mas que estou falando, que estou fazendo perguntas a um cavaleiro jovem e bonito que é totalmente louco, qual é o propósito, qual é o propósito de qualquer coisa, oh senhor, oh senhor, de repente, ele levantou-se, acha mesmo que a sagrada Notting Hill não é absurda, absurda, perguntou o Aini, sem expressão, que deveria, o rei olhou para trás igualmente sem expressão, como, Notting Hill, disse o superintendente, simplesmente, é um terreno elevado de terra comum, em que homens construíram casas para viver, onde eles nascem, se apaixonam, rezam, casam e morrerem, que devo achar absurdo, o rei sorriu, porque, meu Leônidas, começou, então, de repente, não sabia, sua mente era um branco total, afinal, que era um absurdo, que era um absurdo, ele sentiu-se como se o chão de sua mente tivesse sumido, ele sentiu o que todos os homens sentem, quando seus principais fundamentos, são duramente atingidos, uma pergunta, Barker sempre se sentia assim, quando o rei dizia, que se preocupar com política, os pensamentos do rei, estavam em uma espécie de debandada, não podia recolhê-los, a percepção geral, é de ser um pouco engraçado, disse vagamente, suponho, disse Adam, virando-se com rapidez, que considera a crucificação, como algo sério, bem, começou a berar um traço, admito que, em geral, achei que tinha um lado mais grave, então está errado, disse Wayne, com incrível violência, a crucificação é cômica, é primorosamente divertida, era um tipo absurdo e obsceno de empalação reservado para as pessoas que foram feitas para serem ridicularizadas, para escravos e provinciais, para dentistas e pequenos comerciantes, como você diria, 6 a grotesca forca, que os garotos de rua romanos rabiscaram como uma piada vulgar, em chamas sobre os pináculos dos templos do mundo, e devo continuar? O rei não respondeu, Adam continuou, a sua voz ressoando no telhado, esse riso com que os homens tiranizam não é o grande poder que acredita, Pedro foi crucificado, e crucificado de cabeça para baixo, o que poderia ser mais engraçado do que a ideia de um apóstolo de idade irrespeitável de cabeça para baixo, o que poderia ser mais ao estilo de seu humor moderno, mas qual foi o fim dele? De cabeça para baixo ou do lado certo, Pedro era Pedro para a humanidade, de cabeça para baixo ele paira sobre a Europa, e milhões se movem e respiram na vida da sua igreja, rei Alberon levantou-se distraído, há algo no que você diz? Parece que esteve pensando, jovem, apenas sentindo, senhor, respondeu o superintendente, nasci, como os outros homens, num ponto da terra que amei, porque brinquei jogos de meninos lá, e me apaixonei, e conversei com os meus amigos em noites que eram noites dos deuses, e sinto o mistério, estes pequenos jardins onde dissemos nossos amores, essas ruas onde nós colocamos nossos mortos, que deveriam ser comuns, que deveriam ser absurdos, que deveria ser brutesco dizer que uma caixa de correio é a poética, quando, um ano não podia ver uma caixa de correio vermelha contra o amarelo do anoitecer, numa determinada rua sem ser sacudido algo que Deus guarda em segredo, mas que é mais forte do que a alegria ou a tristeza, que alguém deveria levantar uma risada, ao dizer a causa de Notting Hill, Notting Hill, onde milhares de espíritos imortais brilham ora com esperança, ora com medo, Alberon estava sacudindo a poeira de sua luva com uma nova seriedade em seu rosto, distinta da solenidade de coruja que era a pose de seu humor, é muito difícil, disse finalmente, é uma dificuldade maldita, vejo o que você quer dizer, até concordo com você em certo ponto, ou gostaria de concordar, se eu fosse jovem o suficiente para ser um profeta ou poeta, sinto uma verdade em tudo que diz, até chegar as palavras Notting Hill, e então lamento dizer que o velho Adão acorda morrendo de rir e acaba com o novo Adão, cujo nome é Wayne, pela primeira vez o superintendente Wayne ficou em silêncio, e ficou olhando sonhadoramente para o chão, a noite se aproximava, e o quarto tinha ficado mais escuro, eu sei, disse ele, numa voz estranha, quase sonolenta, também há verdade no que diz, é difícil não rir com nomes comuns, digo apenas que não se devia, tenho pensado num remédio, mas tais pensamentos são bastante terríveis, que pensamentos? perguntou Alberon, o superintendente de Notting parece ter caído em uma espécie de transe, nos seus olhos havia uma luz élfica, sei de uma varinha mágica, mas é uma varinha que apenas um ou dois podem usar corretamente, e só raramente, é uma varinha de grande medo, mais forte do que aqueles que a usam, muitas vezes assustadora, muitas vezes perversa, mas o que é tocado com ela nunca mais é totalmente comum, o que é tocado recebe uma magia fora do mundo, se eu tocar, com esta varinha, as ferrovias e as estradas de Notting Hill, os homens irão amá-las, e terão medo delas para sempre, do que diabo você está falando? perguntou o rei, ela fez paisagens medianas serem magníficas, e casebes durarem mais do que catedrais, continuou louco, que não poderia fazer de postes de luz mais mágicos do que as lâmpadas gregas, e um passeio de ônibus, como de um navio pintado, o toque dela é o dedo de uma estranha perfeição, o que é a sua varinha? gritou o rei, impaciente, aí está, disse Wynne, e apontou para o chão, onde a sua espada estava lisa e brilhante, a espada, gritou o rei, e levantou-se em frente do estrado, sim, sim, gritou Wynne, com voz rouca, as coisas tocadas ela não são vulgares, as coisas tocadas ela, o rei Alberon fez um gesto de horror, vai derramar sangue isso, gritou, um maldiçoado ponto de vista, ó, vocês reis, gritou Adam, em uma explosão de desprezo, quão humanos são vocês, quão carinhosos, quão atenciosos, fazem a guerra uma freonteira, ou pelas importações de um porto estrangeiro, derramam sangue pelos direitos de impostos, ou com uma saudação de um almirante, mas para as coisas que tornam a vida digna ou miserável, quão humanos são, digo aqui, e se é bem o que eu falo, nunca houve guerras necessárias, mas as guerras religiosas, nunca houve guerras justas, mas as guerras religiosas, havia nunca nenhuma guerra humana, mas as guerras religiosas, pois estes homens estavam lutando algo que afirmava, pelo menos, ser para a felicidade do homem, a virtude do homem, uma cruzada pensou, pelo menos, que o islão feria a alma de cada homem, rei ou funileiro, tudo o que poderia cair em seu domínio, acho que Boock, Barquer e estes abutres ricos, ferem a alma de cada homem, ferem cada centímetro do chão, ferem cada tijolo das casas, tudo o que cai em seus domínios, acha que não tem o direito de lutar, não atinguiu, quando o seu governo inglês tantas vezes lutou tolices, se, como dizem seus amigos ricos, não há deuses, e acima de nós há somente os seus escuros, para o que deve lutar o homem, mas pelo lugar onde teve o Éden da infância, e o curto céu do primeiro amor, se não houver templos, e não são sagradas as escrituras, o que é sagrado, se não a própria juventude do homem, o rei andou um pouco inquieto, para cima e para baixo no estrado, É difícil, disse ele, morder nos lábios, ser favorável a uma visão tão desesperada, tão responsável enquanto falava, a porta da sala de audiência abriu entreaberta, e pela abertura veio, como um subtutrino de um pássaro, a voz alta, nasal, mas bem educada de barquer, eu disse a ele de forma muito clara, o interesse público, Alberon se voltou para a wine com violência, que diabos é isso? O que estou dizendo? O que você está dizendo? Você me hipnotizou? Malditos sejam seus misteriosos olhos azuis, deixe-me ir, devolva-me o meu senso de humor, devolva-me, eu digo, eu lhe asseguro solenemente, disse wine, inquieto, com um gesto, como sentindo sobre si, que não o tenho, o rei caiu para trás em sua cadeira, e com uma gargalhada rabelaisiana, não acho que tenha, exclamou ponto livro, e a condição mental de Adam wine, um pouco depois da ascensão do rei, apareceu um pequeno livro de poemas, chamado Hinos no Monte, não eram bons poemas, nem um livro de sucesso, mas que atraiu uma certa atenção, de uma particular escola de críticos, o próprio rei, que era um membro dessa escola, o avaliou na qualidade, de crítico literário, para direto dos estábulos, um jornal esportivo, eles eram conhecidos, como a escola da rede, porque um inimigo, havia calculado malignamente, que não menos do que, 13 de suas delicadas críticas, tinham começado com as palavras, li este livro, deitado em uma rede, meio adormecido, na sonolenta luz solar, sob estas condições, gostavam de tudo, mas especialmente bobagens, depois de um livro autêntico bom, queremos um ricamente ruim, assim aconteceu, que o seu louvor, não era universalmente procurado, e os autores, se tornavam um pouco inquietos, quando encontravam, o olhar favorável, da escola da rede, a peculiaridade, de Hinos no Monte, foi a celebração, da poesia de Londres, como distinta, da poesia do campo, este sentimento, ou afetação, naturalmente, não é incomum, no século XX, e, embora às vezes exagerada, às vezes artificial, apresenta uma grande verdade, na sua raiz, pois há um aspecto, em que uma cidade, deve ser mais poética, do que o campo, uma vez que é mais próxima, do espírito do homem, pois Londres, se não é uma das obras, primas do homem, pelo menos é um de seus pecados, a rua é muito mais poética, do que um prado, porque a rua tem um segredo, a rua está indo para algum lugar, e um prado a lugar nenhum, mas, no caso do livro chamado Hinos no Monte, havia outra particularidade, que o rei apontou, com grande perspicácia, em seu comentário, ele era naturalmente, interessado no assunto, pois ele próprio, tinha publicado, um volume de letras, sobre Londres, sob o pseudônimo, de Margarida Sonhadora, esta diferença, como o rei apontou, consistiu no fato, de que, enquanto artífices, como Margarida Sonhadora, pensavam em elogiar Londres, comparando-a, com a natureza do campo, ou seja, como um fundo, a partir do qual, todas as imagens poéticas, devem acontecer, o robusto autor de Hinos no Monte, elogiou a natureza do campo, comparando-a com a cidade, e utilizado a própria cidade, como um fundo, Pegue, disse o crítico, as linhas tipicamente, femininas, de para o inventor, do cabriolet, poeta, cuja astúcia, esculpiu esta concha amorosa, onde dois habitam, certamente, escreveu o rei traço, ninguém, mas uma mulher, poderia ter escrito, essas linhas, uma mulher, tem sempre, uma freia que exa natureza, sua arte, é apenas bela, como um eco, ou sombra desta, ela está louvando, o cabriolet, e a meteoria, mas sua alma, ainda é de uma criança, a beira mar, pegando conchas, ela nunca pode ser, totalmente da cidade, como um homem pode, na verdade, não falamos, de um homem da cidade, quem já falou, de uma mulher da cidade, mas que, fisicamente, uma mulher, possa estar na cidade, ela ainda se modela, pela natureza, ela tenta levar, a natureza com ela, ela imagina, a grama crescendo, em sua cabeça, é, animais peludos, para mordê-la na garganta, no coração, de uma cidade escura, ela modela o chapéu, como um flamejante, jardim de flores, de uma cabana, nós, com o nosso sentimento, cívico e nobre, modelamos o nosso, como um pote de chaminé, o estandarte, da civilização, para não ficar sem pássaros, ela prefere, cometer um massacre, para que ela possa, transformar a cabeça, numa árvore, com aves mortas, cantando para ela, esse tipo de coisa, continuou várias páginas, e depois, o crítico, se lembrou de seu assunto, e voltou para ele, poeta, cuja astúcia, esculpiu esta concha amorosa, onde dois habitam, a peculiaridade, dessas boas, embora femininas linhas, continuou Thunderbolt, é, como já disse, que elogiam o cabriolet, comparando a uma concha, a uma coisa natural, agora, ouço o autor de Hinos no Monte, e como ele lida, com o mesmo assunto, em seu belo noturno, intitulado, o último ônibus, ele alivia a melancolia, rique como o vento do tema, através de uma súbita, sensação de pressa ao fim, o vento em volta, na esquina da velha rua, balança súbito e rápido, como um táxi, aqui a distinção, é óbvia, Margarida sonhadora, pensa que é um grande elogio, a um cabriolet, ser comparado, a uma das câmaras, em espiral do mar, e o autor de Hinos no Monte, pensa que é um grande elogio, para o imortal turbilhão, ser comparado, a um carro de praça, ele certamente, é o real admirador, de Londres, não temos espaço, para falar, de todas as suas aplicações, perfeitas da ideia, do poema em que, exemplo, os olhos de uma senhora, são comparados, não às estrelas, mas a duas perfeitas, lâmpadas de rua, que orientam os andarilhos, não temos espaço, para falar da fina letra, recordando o espírito, elisabetano, em que o poeta, em vez de dizer, que a rosa e o lírio, lutam em sua pele, diz quão perfeita, é a imagem, de dois ônibus em disputa, aqui, um pouco abruptamente, a revisão concluiu, provavelmente, porque o rei, teve de enviar a sua cópia, naquele momento, já que estava, com alguma falta de dinheiro, mas o rei, era um crítico muito bom, mesmo que não fosse como rei, e tinha, em grande medida, acertado na mosca, e nos no monte, não era nada, como os poemas, publicados originalmente, em louvor da poesia de Londres, e a razão, é que foi realmente escrito, um homem, que não tinha visto nada, além de Londres, e que ele a considerava, portanto, como universo, ele foi escrito, um bruto rapaz ruivo, de 17, chamado Adam Wamey, que tinha nascido em Notting Hill, um acidente em seu sétimo ano, impediu de ser levado para o litoral, assim, toda a sua vida, se passou em Pompstete, e na sua vizinhança, e a consequência, foi que ele via as lâmpadas de rua, como tão eternas, quanto as estrelas, os dois fogos misturados, ele via as casas, existindo como as montanhas, e assim escreveu sobre elas, como se escreveria sobre montanhas, A natureza coloca um disfarce, quando fala todo homem, e para este homem, vestiu o disfarce de Notting Hill, a natureza significaria, para um poeta, nascido nas colinas, com Berland, um céu tempestuoso, e roxas abruptas, a natureza significaria, um poeta, nascido nos planos de Essex, um desperdício, de esplêndidas águas, e esplêndidos pôres do sol, portanto, a natureza significava, para este homem, um homem, uma linha de telhados, violetas, e lâmpadas, cor de limão, o claro e escuro da cidade, Ele não acha inteligente ou engraçado, elogiar as sombras e as cores da cidade, Ele não tinha visto outras sombras ou cores, e assim as elogiou, porque eram sombras e cores, Ele viu tudo isso, porque era um poeta, embora na prática, um mau poeta, muitos esquecem que, assim como um homem mau, é ainda um homem, um mau poeta, é ainda um poeta, o pequeno volume de versos do Senhor, Wayne foi um fracasso completo, e ele se submeteu à decisão do destino, com uma humildade muito racional, voltou para o seu trabalho, que era o de assistente, numa loja de roupas, e não escreveu mais, Ele ainda manteve os seus sentimentos, sobre a cidade de Notting Hill, porque ele não poderia ter qualquer outro sentimento, porque era parte de trás, e a base de seu cérebro, mas ele não parece ter feito, mais nenhuma tentativa particular, de expressá-lo ou insistir nisso, Ele era um verdadeiro místico natural, um dos que vivem na freonteira, do país das fadas, mas ele foi talvez o primeiro a perceber o quão freia quentemente os limites do país das fadas atravessam uma cidade lotada, 20 metros dele, os sós vermelhos, brancos e amarelos dos postes de luz se aglomeravam e se derretiam nos outros como um pomar de árvores de fogo, o início do bosque da terra dos elfos, mas, curiosamente, foi porque ele era um pequeno poeta que teve o seu triunfo estranho e isolado, foi porque foi um fracasso na literatura que ele se tornou um portento na história inglesa, ele era um daqueles a quem a natureza havia dado desejos, sem o poder da expressão artística, ele havia sido um poeta mudo desde do seu berço, ele poderia ter sido tal até o seu túmulo, e levar na escuridão um tesouro não expresso de música nova e sensacional, mas nasceu sob a estrela da sorte de uma coincidência única, passou a ser a cabeça de seu município encardido num momento de brincadeira do rei, no momento em que todos os municípios foram ordenados subitamente a irromperem bandeiras e flores, fora da longa procissão dos poetas silenciosos, que passa desde o início do mundo, este homem se viu no meio de uma visão heráldica, onde ele poderia agir, falar e viver liricamente, enquanto o autor e as vítimas igualmente tratavam a questão toda como uma farsa pública atola, este homem, levá-la a sério, surgiu de repente num trono de onipotência artística, armadura, música, estandartes, fogo da guarda, barulho dos tambores, todas as propriedades teatrais foram jogadas na sua frente, este pobre rimador, tendo queimado as suas próprias rimas, começou a viver essa vida de alívio e poesia em ação que todos os poetas da terra sonharam em vão, a vida para a qual a Elíada é apenas um substituto barato, desde sua abstraída infância, Adam Wain tinha desenvolvido fortemente e silenciosamente uma determinada qualidade ou capacidade, que nas cidades modernas é quase inteiramente artificial, mas que pode ser natural, e era primeiramente quase brutalmente natural nele, a qualidade ou capacidade do patriotismo, ela existe, assim como as outras virtudes e vícios, em uma certa realidade não diluída, ela não se confunde com outros tipos de coisas, uma criança falando de seu país ou a sua aldeia, pode cometer cada erro de mandavírio ou dizer cada mentira de Munchausen, mas em sua declaração não haverá mais mentiras psicológicas do que pode haver em uma boa música, Adam Wain, como um menino, tinha suas ruas sem graça e notingui o mesmo sentimento antigo e último que veio de Atenas ou Jerusalém, ele sabia o segredo da paixão, os segredos que tornam reais as antigas canções nacionais que soam tão estranhas para a nossa civilização, ele sabia que o real patriotismo tende a cantar sobre as dores e esperanças desamparados muito mais do que a vitória, sabia que nos nomes próprios está metade da poesia de todos os poemas nacionais, e acima de tudo, sabia o fato psicológico supremo sobre patriotismo, tão certamente conectado com este como a timidez que acomete todos os amantes, o fato de que o patriota nunca em nenhuma circunstância se orgulha da grandeza de seu país, mas sempre, e necessidade, se orgulha da pequenez dele, tudo isso ele sabia, não porque ele era um filósofo ou um gênio, mas porque ele era uma criança, qualquer um que queira subir num cortiço como o Pump State, pode ver um pequeno Adam alegando ser rei de um pavimento de pedra, ponto e sempre vai estar mais orgulhoso se a pedra é quase demasiado estreita para manter os pés dentro dela, foi enquanto estava num sonho de batalha defensiva, marcando alguma faixa de rua ou uma fortaleza de passos como o limite do seu clamor arrogante, que o rei o tinha encontrado, e, com algumas palavras atiradas em zombaria, ratificaria sempre os limites estranhos de sua alma, daí em diante a ideia fantasiosa da defesa de Nottingham em guerra, tornou-se para ele uma coisa tão sólida como comer, beber ou acender um cachimbo, ele eliminou suas refeições isso, alterou seus planos isso, ficou acordado no meio de várias noites, duas ou três lojas eram para ele um arsenal, uma área era um fosso, cantos de varandas e voltas de degraus de pedra eram pontos para a localização de uma colobrino ou um arqueiro, é quase impossível transmitir a qualquer imaginação comum o grau em que ele havia transformado a paisagem de chumbo de Londres em ouro romântico, o processo começou quase na primeira infância, e tornou-se habitual como uma loucura literal, sentiu mais intensamente a noite, quando Londres é realmente ela mesma, quando suas luzes brilham no escuro como os olhos de gatos inumeráveis, e o contorno das casas escuras tem a ousada simplicidade de colinas azuis, mas para ele a noite revelou, em vez de esconder, e ele leu todas as horas em branco da manhã e à tarde, em uma freiaz e contraditória, a luz da escuridão, para este homem, de qualquer forma, o inconcebível havia acontecido, a cidade artificial tinha se tornado para ele a natureza, e sentiu as pedras do meio fio e as lâmpadas de gás como coisas tão antigas quanto o céu, um exemplo pode ser suficiente, caminhando ao longo de Pumpe State com um amigo, ele disse, enquanto olhava sonhadoramente para a grade de ferro de um jardim pouco à frente, como aquelas secas agitam o sangue de uma pessoa, seu amigo, que também era um grande admirador intelectual, olhou diligentemente, mas sem qualquer emoção particular, ficou tão preocupado com isso, que voltou um grande número de vezes em noites calmas, e olhou para a cerca, esperando que algo acontecesse com o seu sangue, mas sem sucesso, fim, perguntou ao Ayni, ele descobriu que o êxtase estava num ponto que nunca tinha notado a respeito da seca, mesmo depois de suas seis visitas, o fato de que eram, como a grande maioria em Londres, afiadas no topo, a maneira de uma lança, quando uma criança, o Ayni tinha inconscientemente as comparada com as lanças nas imagens de Lancelot e St. George, e cresceu sob a sombra desta associação gráfica, agora, sempre que olhava para elas, eram simplesmente as armas cerradas que faziam uma cobertura de aço em volta das casas sagradas de Notting Hill, ele não podia limpar a sua mente deste significado mesmo que tentasse, não era uma comparação fantasiosa, ou algo assim, não é que as familiares cercas lembravam lanças, seria muito mais verdadeiro dizer que as familiares lanças ocasionalmente lembravam cercas, alguns dias depois de sua entrevista com o rei, Adam Wynne andava como um leão enjaulado na frente de cinco lojas que ocupavam a extremidade superior da disputada rua, era uma mercearia, uma farmácia, uma barbearia, uma loja de velhas curiosidades e uma loja de brinquedos, que também vendia jornais, foram estas cinco lojas que sua meticulosidade infantil selecionou pela primeira vez como os pontos essenciais da campanha de Notting Hill, a cidadela da cidade, se Notting Hill era o coração do universo, e Pump Street era o coração de Notting Hill, este era o coração de Pump Street, o fato delas serem todas pequenas e uma das outras realizava o sentimento de conforto formidável e compacto que, como já dissemos, era o coração do seu patriotismo, e de todo o patriotismo, o merceiro foi incluído porque podia fornecer provisões à guarnição, à loja de velhas curiosidades porque continha espadas suficientes, pistolas, alabardas, bestas e bacamartes para armar um regimento irregular inteiro, a loja de brinquedos e jornais porque o Aine considerava uma imprensa livre um centro essencial para a alma de Pump Street, a farmácia para lidar com sursos de doenças entre os sitiados, e o barbeiro porque estava no meio de todo o resto, e o filho do barbeiro era um amigo íntimo com afinidade espiritual, era uma noite sem nuvens de outubro passando do púrpura até a pura prata ao redor dos telhados e chaminés da rua pouco íngreme, que parecia preta, afiada e dramática, nas sombras profundas as frentes iluminadas a gás as lojas brilhavam como cinco fogos em uma fileira e, antes deles, obscuramente esboçado como um fantasma contra fornos do purgatório, passava de lá para cá a alta figura, como um pássaro com nariz de águia, de Adam Wynne. Ele balançava seu bastão intermitentemente falar sozinho, inquieto e parecia, há, afinal, enigmas, mesmo para o homem que tem fé. Há dúvidas que permanecem mesmo depois que a verdadeira filosofia é concluída em cada degrau e rebite. E este é um deles. Será que a necessidade do ser humano normal, a condição humana normal, é maior ou menor do que os estados especiais da alma que clamam uma glória dúvidosa e perigosa? Esses poderes especiais do conhecimento ou do sacrifício que são possíveis apenas pela existência do mal, qual deve vir primeiro para nossas afeições? As sanidades duradouras da paz ou as virtudes meio-maníacas de batalha? O que deve vir em primeiro lugar? O grande homem no cotidiano ou o grande homem na emergência? O que deve vir em primeiro lugar? Para voltar ao enigma diante de mim, o dono da mercearia ou da farmácia? O que é mais certamente a estadia da cidade? O rápido cavaleiresco farmacêutico ou benigno provedor merceeiro? Nessas últimas dúvidas espirituais, só é possível escolher um lado pelos instintos mais elevados, e para terminar a questão, em qualquer caso, fiz a minha escolha. Que seja perdoado se escolho errado, mas escolho o merceeiro. Bom dia, senhor, disse o merceeiro, que era um homem de meia idade, parcialmente calvo, com duros bigodes vermelhos e barba, a testa alinhada com todos os cuidados de um pequeno comerciante. O que eu posso fazer você, senhor? Wayne tirou o chapéu ao entrar na loja, com um gesto cerimonioso, que, embora ligeiro, fez o comerciante olhá-lo com um pouco de espanto. Venho, senhor, disse ele sobriamente traço, apelar ao seu patriotismo. Que, senhor, disse o dono da mercearia traço, isto soa como os tempos em que era um menino e estávamos habituados a ter eleições. Vamos tê-las novamente, disse Wayne, com firmeza, e coisas muito maiores. Escute, senhor. Meade, sei as tentações decorrentes da filosofia muito cosmopolita de um merceeiro. Posso imaginar o que é assentar todos os dias cercado com mercadorias de todos os confins da terra, dos mares estranhos que nunca navegamos e florestas estranhas que não poderia mesmo visualizar. Nenhum rei oriental já teve tais navios ou tais cargas provenientes do nascer e do por do sol. E Salomão, em toda sua glória, não era rico como um de vocês. A Índia está em seu cotovelo, gritou ele, levantando a voz e apontando seu bastão para uma gaveta de arroz. Enquanto o dono da mercearia fazia um movimento de algum alarme traço, a China está diante de você, demerara atrás de você, a América acima de sua cabeça. Saí, neste momento, como um velho almirante espanhol, tem túneis em suas mãos. O senhor meá deixou cair a caixa de tâmaras que estava levantando, e depois pegou-a novamente vagamente. O arne continuou com uma cor intensa, mas voz baixa, digo, sei das tentações da visão de uma riqueza tão internacional, tão universal. Sei que não periga cair na estreiteza mecânica e empoeirada, como muitos comerciantes, mas sim ser muito amplo, ser muito geral, muito liberal. Se um nacionalismo estreito é o perigo do pasteleiro, que faz suas próprias mercadorias sob seus próprios céus, não menos é o cosmopolitismo o perigo do merceeiro. Mas venho a ti em nome do patriotismo que nem andanças ou iluminações nunca devem extinguir completamente, e peço que se lembre de Nottingham. Pois, afinal, nesta magnificência cosmopolita, ela tem desempenhado um papel importante. As tâmaras podem vir das palmeiras da berberia, o açúcar das ilhas estranhas dos trópicos, o seu chá das aldeias secretas do Império do Dragão. Para que este quarto fosse imobiliado, florestas podem ter sido devastadas sob o cruzeiro do sul, e leviatãs trespassados sob a estrela polar. Mas você mesmo, certamente não desprezível tesouro, o cérebro que maneja estes vastos interesses, ganhou pelo menos força e sabedoria entre essas casas cinzentas e sob este céu chuvoso. Esta cidade que lhe fez e, assim, que fez sua fortuna, está ameaçada de guerra. Vem e diga para os confins da terra esta lição. O petróleo é do norte e freutos do sul, o arroz da Índia e especiarias do ceilão, ovelhas da Nova Zelândia e os homens de Nottingham. O merceeiro sentou-se alguns momentos, com olhos freacos e boca aberta, parecendo um pouco um peixe. Em seguida, coçou a parte de trás de sua cabeça, e não disse nada. Então disse, algo da loja, senhor. O Aine olhou em volta de uma maneira confusa, vendo uma pilha de latas de pedaços de abacaxi, apontou com o bastão em direção a elas. Sim, ele disse, vou levar estes, todos estes, senhor. Disse o dono da mercearia, com interesse muito maior. Sim, sim, todos estes, respondeu o Aine, ainda um pouco confuso, como um homem que recebeu um banho de água freilha. Muito bem, senhor, muito obrigado, senhor, disse o dono da mercearia, com animação. Pode contar com o meu patriotismo, senhor, já conto com ele, disse o Aine, e saiu para se encontrar com a noite. O merceeiro colocou a caixa de tâmaras de volta no seu lugar. Que pessoa agradável. É estranho como muitas vezes eles são agradáveis. Muito mais agradáveis do que aqueles que estão bem. Enquanto isso, Adão Aine ficou de fora na farmácia brilhante, vacilando de forma inconfundível. Que freiaqueza, murmurou. Nunca me livrei dela desde a infância. O medo desta loja mágica. O merceiro é rico, romântico, poético, no verdadeiro sentido, mas não é sobrenatural. Mas o farmacêutico. Todas as outras lojas estão em Notting Hill, mas esta está na terra dos elfos. Olhe para essas grandes taças coloridas queimando. Deve ser com elas que Deus pinta o pôr do sol. Ele é sobre-humano e o sobre-humano é tanto mais estranho quando é beneficente. Essa é a raiz do medo de Deus. Estou com medo. Mas devo ser um homem e entrar. Ele era um homem. E entrou. Um rapaz baixo e moreno estava atrás do balcão com os óculos. E o cumprimentou com um sorriso brilhante mas inteiramente comercial. Uma boa noite, senhor, disse ele. Boa realmente, estranho pai, disse Adam, esticando suas mãos um pouco para frente. É nessas noites claras e suaves que sua loja se sobressai, pois aparecem mais perfeitas. Essas luas de verde, dourado e vermelho, que guiam de longe o peregrino da dor e da doença esta casa de feitiçaria misericordiosa. Posso arranjar-lhe algo? Perguntou o farmacêutico. Deixe-me ver, disse Wayne, de forma amigável, mas vago. Algum salvolátil? Uma garrafa de oito, dez ou dezesseis pences? Disse o jovem, jovialmente. Dezesseis? Dezesseis? Respondeu Wayne, com uma submissão selvagem. Eu vim para perguntar-lhe. S.R.Bowles Uma pergunta terrível. Ele parou e se recompôs. É necessário. Ele murmurou o traço. É necessário ser diplomático. E de acordo com o apelo de cada profissão. Eu vim, retomou em voz alta, para fazer uma pergunta que vai de encontro com as raízes de suas labutas milagrosas. S.R.Bowles Deve toda essa magia cessar? E acenou com o bastão em torno da loja. Não encontrando animação, nenhuma resposta. Continuou com. Em Notting Hill sentimos até no amargo o mistério élfico de sua profissão. E agora Notting Hill está ameaçada. Algo mais, senhor? Perguntou o farmacêutico. Oh, disse Wayne, um pouco perturbado. Oh, o que é que os farmacêuticos vendem? Que nino, acho. Obrigado. Deseja ser destruído? Conheci esses homens de Baissuater e Norte quensintum, senhor. Bowles Eles são materialistas. Eles não veem nenhuma bruxaria no seu trabalho. Mesmo quando é feito dentro de suas próprias freionteiras. Acham que o farmacêutico é comum. Eles pensam que ele é humano. O farmacêutico pareceu fazer uma pausa. Só um momento. Recebeu o insulto. E imediatamente disse. E o próximo artigo? Favor, alumem, disse o superintendente, descontroladamente. Recomeçando. É apenas nesta cidade sagrada que o seu sacerdócio é reverenciado. Portanto, quando luta nós não luta apenas para si. Mas tudo que simboliza. Luta, não só Notting Hill, mas pela terra das fadas. Pois tão certo como Bok, Barquer e tais homens se fortalecem. O sentido da terra das fadas, de alguma maneira estranha, diminui. Algo mais, senhor? Perguntou o senhor. Bólis, com alegria ininterrupta. Ah, sim. Jujubas. Purgante. Magnésia. O perigo é iminente. Em todo este assunto sente que lutei não apenas pela minha própria cidade, mas todos os lugares em que estas grandes ideias poderiam prevalecer. Estou lutando não apenas Notting Hill, mas Paisu Ater, Norte e Kensington. Pois, se os caçadores de ouro prevalecerem, estes também perderão todos os seus antigos sentimentos e todo o mistério de sua alma nacional. Sei que posso contar com você. Ah, sim, senhor. Disse o farmacêutico, com grande animação. Traço. Estamos sempre contentes de ajudar um bom cliente. Adam Wayne saiu da loja com um profundo senso de realização na alma. É muita sorte, disse ele e traço, de tato, para ser capaz de contar com os talentos peculiares e especialidades, do cosmopolitismo da mercearia e da necromancia do velho mundo do farmacêutico. Onde estaria sem tato? Capítulo 2. O notável senhor. Turnbull após mais duas entrevistas com homens das lojas. No entanto, a confiança do patriota em sua própria diplomacia psicológica começou a minguar vagamente. Apesar do cuidado com que considerava a lógica peculiar e a glória peculiar de cada loja separadamente, parecia haver algo que não respondia nos homens das lojas. Se era um ressentimento obscuro contra o não iniciado bisbilhotando sua magnificência maçônica, ele não conseguia conjecturar. Sua conversa com o homem que mantinha a loja de curiosidades começou encorajadora. O homem que mantinha a loja de curiosidades tinha, de fato, o encantado com uma freiaze. Ele estava de pé tristemente à porta de sua loja. Um homem enrugado com uma barba grisalha pontuda. Evidentemente, um cavaleiro que tinha descido no mundo. E como é que vai o seu comércio? Estranho guardião do passado. Disse Wayne, afavelmente. Bem, senhor, não muito bem. Respondeu o homem, com a voz paciente de sua classe. Que é uma das coisas mais comoventes do mundo. As coisas estão terrivelmente quietas. Os olhos de Wayne brilharam de repente. Um grande provérbio, digno de um homem cuja mercadoria é a história humana. Terrivelmente quieto. Estas duas palavras são o espírito desta é. Como senti desde meu berço. Às vezes, perguntei-me quantas outras pessoas sentiam a opressão dessa união entre quietude e terror. Vejo bem ordenadas ruas brancas e homens de preto que se deslocam nelas inofensivos e mal-humorados. Isso continua dia após dia, dia após dia, e não acontece nada. Mas para mim é como um sonho do qual poderia acordar gritando. Para mim, a retidão de nossa vida é a retidão de um cordão esticado. Seu silêncio é terrível. Pode estalar com o barulho de um trovão. E você que se senta no meio dos escombros das grandes guerras? Você que se senta, assim dizer, em cima de um campo de batalha. Sabe que a guerra era menos terrível do que esta paz maligna. Sabe que os rapazes ociosos que portavam espadas sob freances ou Elizabeth, o rude fidalgo ou barão, que balançavam aquela massa nas batalhas de Picardia ou Nortumberland, podem ter sido terrivelmente barulhentos, mas não eram como nós, terrivelmente quietos. Seja um freaco embaraço de consciência quanto à fonte original e data das referidas armas, ou simplesmente uma enraizada depressão, o guardião do passado olhou um pouco mais preocupado. Mas não acho, continua-me, que este silêncio horrível da modernidade vai durar, embora acho que enquanto vai aumentar. Que farce é essa liberalidade moderno? Liberdade de expressão significa, na prática, em nossa civilização moderna, que devemos falar apenas sobre coisas sem importância. Não devemos falar sobre religião, porque é antiliberal. Não devemos falar de pão e queijo, porque estamos falando de compras. Não devemos falar sobre a morte, porque é deprimente. É preciso não falar sobre o nascimento, porque é indelicado. Não pode continuar. Algo deve quebrar essa indiferença estranha, este estranho egoísmo sonhador, esta solidão estranha de milhões de pessoas em uma multidão. Algo deve quebrá-lo. Que não você e eu. Não pode fazer nada além de guardar relíquias. O logista mostrou uma expressão clareando gradualmente, o que teria levado os antipáticos à causa do leão vermelho a pensar que a última frease foi a única frease para a qual ele havia anexado qualquer significado. Eu sou um pouco velho para entrar em um novo negócio, disse ele, e não sei bem o que seria de qualquer forma. Que não, disse Wayne, gentilmente tendo atingido o cume de sua delicada persuasão, que não um coronel. Foi neste momento, com toda a probabilidade, que a entrevista começou a produzir resultados mais decepcionantes. O homem parecia inclinado a considerar a sugestão de se tornar um coronel como fora da esfera de discussão imediata e relevante. A longa exposição da inevitável Guerra da Independência, juntamente com a compra de uma duvidosa espada do século XVI, um preço exagerado, pareceu reassentar os assuntos. No entanto, o Wayne saiu da loja um pouco infectado com a melancolia de seu proprietário. A melancolia foi completada no barbeiro. Barba, senhor? Perguntou o artista de dentro de sua loja. Guerra, respondeu Wayne, em pé na soleira. Como? Disse o outro, bruscamente. Guerra, disse Wayne, calorosamente. Mas não para algo incompatível com a beleza e as artes civilizadas. Guerra pela beleza. Guerra pela sociedade. Guerra pela paz. Uma grande oportunidade é oferecida para repelir a calúnia que, em desafio à vida de tantos artistas, atribui poltronaria para aqueles que embelezam e pulem a superfície de nossas vidas. Que não podem cabeleireiros ser heróis. Que não? Agora, saia, disse o barbeiro, irascível. Não queremos alguém do seu tipo aqui. Saia. E avançou com a contrariedade desesperada de uma pessoa suave quando enfurecida. Adam Wayne colocou a mão um momento sobre a espada, então a soltou. Notting Hill, disse ele, precisará de seus filhos mais ousados. E virou-se tristemente para a loja de brinquedos. Era uma daquelas pequenas lojas estranhas tão constantemente vistas nas ruas de Londres. Que só devem ser chamados de lojas de brinquedos só porque brinquedos predominam sobre o todo. Pois o restante das mercadorias parecem consistir de quase tudo no mundo. De tabaco, livros de exercício, doces, novelas, clipes de papel, apontadores baratos, cordões de botas e fogos de artifício baratos. Também vendia jornais e uma fileira de cartazes de aparência suja pendurada ao longo da frente. Estou com medo, disse Wayne, quando entrou, que não estou lidando com esses comerciantes como deveria. Será que negligenciei o pleno significado do trabalho deles? Existe algum segredo enterrado em cada uma dessas lojas que nenhum mero poeta pode descobrir? Ele deu um passo para o balcão com uma depressão que rapidamente dominou quando abordou o homem no outro lado. Um homem de baixa estatura e cabelo prematuramente branco, e a aparência de um grande bebê. Senhor, disse Wayne Traço, estou indo de casa em casa nesta nossa rua, buscando despertar algum senso do perigo que ameaça agora a nossa cidade. Em nenhum lugar senti meu dever tão difícil quanto aqui. Pois o logista da loja de brinquedo tem tudo o que nos resta de antes das primeiras guerras começar. Senta aqui meditando continuamente sobre os desejos do tempo maravilhoso em que toda escada levava para as estrelas. E todos os jardins eram caminhos para outra extremidade da terra do nunca. Acha quem pensado que eu bato o velho e escuro tambor do perigo no paraíso das crianças? Mas considere um momento, não me condene às pressas. Mesmo o próprio paraíso contém o rumor ou o início desse perigo. Assim como o Eden que foi feito perfeito continha a terrível árvore. Para julgar a infância, mesmo pelo seu próprio arsenal de prazeres, você mantém tijolos. Sem dúvida para o testemunho do instinto construtivo mais velho do que o destrutivo. Você mantém bonecas. Você torna-se o sacerdote dessa idolatria divina. Você mantém arcas de Noé. Perpetua a memória da salvação de toda a vida como um bem precioso. Uma coisa insubstituível. Mas, senhor, mantém apenas os símbolos desta sanidade pré-histórica. Esta racionalidade infantil da terra, não mantém as mais terríveis. Que são essas caixas, aparentemente de soldados de chumbo, que veja nessa caixa de vidro. Não são testemunhas de que o terror e a beleza, que o desejo de uma morte linda, não pode ser excluídos até mesmo da imortalidade do Éden. Não despreze os soldadinhos de chumbo, senhor. Turnbull. Não desprezo, disse Turnbull, da loja de brinquedos, brevemente, mas com grande ênfase. Estou feliz em ouvir isso, respondeu Aime. Confesso que teme meus planos militares à inocência terrível de sua profissão. O que? Pensei comigo mesmo. Será que este homem habituado apenas com espadas de madeira que dão prazer, pensará sobre as espadas de aço que dão dor? Mas estou pelo menos em parte tranquilizado. Seu tom sugere-me que tenho pelo menos a entrada de um portão da terra das fadas, o portão através do qual os soldados entram. Isso não se pode negar. Devo, senhor, não mais negar, que é de soldados que vim falar. Permita que o seu emprego suave o faça misericordioso para com os problemas do mundo. Permita que a sua própria experiência prateada diminua as nossas tristezas sanguíneas. Pois há guerra em Notting Hill. O mantenedor da loja de brinquedo pulou de repente, batendo as mãos gordas sobre o balcão. Guerra? Ele gritou. Verdade, senhor? É verdade? Oh, que piada! Oh, que vista para os olhos cansados! O Aime foi surpreso a essa explosão. Estou muito contente. Gaguejou. Não tinha noção. Ele se pôs para fora do caminho a tempo de evitar Turnbull, que deu um salto sobre o balcão e correu para a frente da loja. Olha aqui, senhor! Disse ele traço. Olha aqui! Voltou com dois dos cartazes rasgados que estavam do lado de fora de sua loja na mão. Olhe para eles, senhor! Disse ele, e atirou-os no balcão. O Aime inclinou-se sobre eles, e leu sobre um último combate. Submissão da cidade de Derviche Central. Notável. Etik. No outro lado, leu. Última pequena república anexada. Capital nicaragüense se rende após a luta de um mês. Grande matança. O Aime inclinou-se sobre eles novamente, evidentemente confuso. Então olhou para as datas. Eles eram ambos de agosto, quinze anos antes. Que mantém essas coisas antigas? Disse ele assustado. Inteiramente fora de seu absurdo tato de misticismo. Que as pendura do lado de fora de sua loja. Por quê? Disse o outro. Simplesmente, são registros da última guerra. Você mencionou guerra agora. Acontece ser o meu obi. O Aime ergueu os grandes olhos azuis com uma admiração infantil. Venha comigo. Disse Turnbull. Bruscamente. E levou-o para uma sala na parte de trás da loja. No centro da sala havia uma grande mesa. Nela foram estabelecidas linhas e linhas de soldadinhos de chumboísta em um que faziam parte do estoque do lojista. O visitante não teria reparado nisso se não houvesse um certo agrupamento estranho deles. Que não parecia nem inteiramente comercial ou totalmente casual. Você está familiarizado. Sem dúvida, disse Turnbull, virando os olhos grandes em cima de Wayne Traço, com a disposição das tropas americanas e da Nicarágua na última batalha, e acenou com a mão para a mesa. Receio que não, disse Wayne. Eu, ah, estava ocupado demais na E, talvez, com o caso Derviche. Vá encontrá-lo neste canto, apontou para uma parte do chão onde havia um ou outro arranjo de soldados de criança agrupados aqui e ali. Parece, disse Wayne, estar interessado em assuntos militares. Não estou interessado em nada mais, respondeu o mantenedor da loja de brinquedos. Simplesmente, o Wayne pareceu convulsionado com uma singular, suprimida emoção. Nesse caso, posso me aproximar com um grau incomum de confiança. Sobre a questão da defesa de Notting Hill, eu, defesa de Notting Hill? Sim, senhor. Aqui, senhor, disse Turnbull, com grande perturbação. Basta entrar neste quarto ao lado, e levou Wayne a outro quarto, onde a mesa estava totalmente coberta com um arranjo de tijolos de crianças. Um segundo olhar mostrou ao Wayne que os tijolos foram dispostos na forma de um plano preciso e perfeito de Notting Hill. Senhor, disse Turnbull, impressionantemente traço. Um tipo de acidente. Descobriu o segredo da minha vida. Como um menino, cresci entre as últimas guerras do mundo, quando a Nicarágua foi tomada e os derviches exterminados. E adotei como um hobby. Senhor, como pode adotar a astronomia ou a taxidermia? Não tinha má vontade contra qualquer um, mas estava interessado na guerra como uma ciência, como um jogo. E de repente estava excluído. As grandes potências do mundo, depois de ter engolido todas as pequenas, chegaram a esse acordo confuso. E não houve mais guerra. Não havia nada mais para fazer, exceto o que faço agora. Ler sobre as antigas campanhas em velhos jornais sujos, e recriá-las com soldadinhos de chumbo. Uma outra coisa me ocorreu. Pensei que seria uma fantasia divertida fazer um plano de como nosso distrito poderia ser defendido se fosse atacado. Isto parece interessá-lo também. Se fosse atacado, repetiu Wayne, admirado com uma enunciação quase mecânica. Turnbull. Ele ser atacado. Graças a Deus, estou trazendo a pelo menos um ser humano. A notícia que é no fundo a única boa notícia para qualquer filho de Adão. Sua vida não tem sido inútil. Seu trabalho não tem sido um jogo. Agora, quando o cabelo já está a grisalho, Turnbull, você terá sua juventude. Deus não a destruiu. Ele apenas a adiou. Vamos nos sentar aqui. E você deve explicar-me este mapa militar de Notting Hill. Pois eu e você temos que defender Notting Hill juntos. Turnbull olhou para um outro momento. Hesitou. E depois sentou-se ao lado dos tijolos e do desconhecido. Não levantou sete horas. Quando amanheceu. A sede do superintendente Adam Wayne e seu comandante em chefe consistia de uma pequena leiteria sem muito sucesso na esquina de Pump Street. A manhã branca havia apenas começado a romper sobre os edifícios brancos de Londres quando Wayne e Turnbull estavam sentados na suja e sombria loja. O Wayne tinha algo feminino em seu caráter. Pertence a essa categoria de pessoas que esquecem suas refeições quando estão fazendo algo interessante. Não tinha comido nada dezesseis horas, exceto copos apressados de leite. E, com um copo vazio ao lado dele, estava escrevendo, desenhando, pontilhando e cruzando com inconcebível rapidez um lápis e um pedaço de papel. Turnbull era do tipo mais masculino, no sentido que a responsabilidade aumentava seu apetite, e com o seu mapa esboçado ao lado dele estava lidando vigorosamente com uma pilha de sanduíches e um pacote de papel, e uma caneca de cerveja da taberna do lado oposto, cuja persianas tinham acabado de serem fechadas. Nenhum deles falou, e não havia nenhum som no silêncio vivo, exceto arriscar do lápis de Wayne e o guinchar de um gato sem rumo. Finalmente Wayne quebrou o silêncio, dizendo, dezessete libras, oito xelins e nove pences. Turnbull assentiu e levou a caneca à cabeça. Isso, disse Wayne, não conta as cinco libras de ontem. O que fez com elas? Ah, isso é muito interessante, respondeu Turnbull, com a boca cheia. Usei essas cinco libras num ato gentil e filantrópico. Wayne estava olhando com mistificação em seus olhos estranhos e inocentes. Usei estas cinco libras, continuou o outro. Para dar a para não menos do que quarenta menininhos passeios em táxis londrinos. Está louco? Perguntou o superintendente. É apenas o meu leve toque, respondeu Turnbull. Esses passeios de táxi vão elevar o tom dos nossos jovens de Londres. Ampliar seus horizontes. Preparar seus sistemas nervosos. Torná-los familiarizados com os vários monumentos públicos de nossa grande cidade. Educação. Wayne. Educação. Quantos excelentes pensadores apontam que a reforma política é inútil até que tenhamos uma população culta. Assim daqui a vinte anos. Quando esses meninos estiverem crescidos. Louco. Disse Wayne soltando o lápis. E com menos cinco libras. Está errado. Explicou Turnbull. Criaturas graves como você nunca entendem o quão mais rápido o trabalho realmente se passa com a ajuda de boas refeições e o absurdo. Despojada de belezas decorativas. A minha declaração era estritamente precisa. Ontem à noite dei quarenta meias coroas a quarenta meninos. E os enviei toda Londres para tomar cabriolés. Disse-lhes. A cada um para dizer ao taxista para levá-los a este lugar. Em meia hora a partir de agora a declaração de guerra será fixada. Ao mesmo tempo que os táxis vão começaram a entrar. Você vai ordenar a guarda. Os meninos vão chegar em bloco. Vamos mandar os cavalos para a cavalaria. Usar os táxis de barricada. E dar aos homens a escolha entre servir em nossas fileiras e a detenção em nossas cavas e edegas. Os meninos podemos usar como batedores. O principal é que vamos começar a guerra com uma vantagem desconhecida aos outros exércitos. Cavalos. E agora? Disse terminando sua cerveja. Vou inspecionar as tropas. E ele saiu da leiteria. Deixando o superintendente olhando ponto um ou dois minutos depois. O superintendente riu. Ele só riu uma ou duas vezes em sua vida. E o fez de uma forma estranha. Como se fosse uma arte que não tinha dominado. Mesmo ele viu algo engraçado no golpe absurdo das meias coroas e os pequenos meninos. Ele não viu o absurdo monstruoso de toda a política e toda a guerra. Ele apreciou isso a sério como uma cruzada. Isto é, bem mais do que qualquer piada pode ser apreciada. Turnbull gostou em parte como uma piada. Mas ainda, talvez, como uma reversão das coisas que ele odiava. A modernidade. A monotonia e a civilização. Para quebrar o vasto maquinário da vida moderna e usar os fragmentos como máquinas de guerra. Usar ônibus como barricadas e chaminés como pontos de observação. Era para ele um jogo que valia risco e problemas infinitos. Ele teve aquela preferência racional e deliberada que será sempre problemas para a paz do mundo. A preferência racional e deliberada é uma vida curta e alegre. O experimento do Senhor. Book um pedido sincero e eloquente foi enviado para o rei assinado com os nomes de Wilson, Barker, Book, Swindon e outros. O pedido era que na próxima conferência a ser realizada na presença de sua majestade sobre a disposição final das propriedades em Pump State. Com todo o decoro político e com o respeito indizível que mantinham sua majestade. Que eles pudessem vir vestidos normalmente. Sem o traje designado para eles como superintendentes. Assim aconteceu que a companhia apareceu no conselho em casacos. E que o próprio rei limitou seu amor à cerimônia ao aparecer. De vestido de noite com uma insígnia de uma ordem. Neste caso não da ordem da jarreteira 1. Mas o botão do clube de melhores amigos do velho clipe. Uma decoração obtida a partir de uma publicação infantil de meio peni. Assim também aconteceu que o único toque de cor na sala era Adam Wayne. Que entrou com grande dignidade usando grandes vestes vermelhas e uma grande espada. Nós nos encontramos. Disse Alberon. Para decidir o mais árduo dos problemas modernos. Que possamos ser bem sucedidos. E sentou-se gravemente. Book virou a cadeira levemente. E cruzou as pernas. Sua majestade. Disse ele. Muito bem humorado. Só há uma coisa que eu não consigo entender. Que este assunto não pode ser resolvido rapidamente. Aqui está uma pequena propriedade que vale mil para nós. E não vale cem para qualquer outra pessoa. Nós oferecemos mil. Não é um bom negócio. Pois deveríamos conseguir menos. Não é razoável e não é justo para nós. Mas não vejo qual é a dificuldade. A dificuldade pode ser explicada facilmente. Disse Wayne. Podem oferecer um milhão e ainda não terão pump straight. Mas escute, senhor. Wayne. Gritou Barker. Golpeando com freio e emoção. Escute bem. Não tenho direito de assumir uma posição como essa. Pode barganhar um preço maior. Mas não está fazendo isso. Está recusando que você. E qualquer homem são. Sabe ser uma oferta esplêndida. Simplesmente malícia ou rancor. Deve ser malícia ou rancor. E isso é realmente criminoso. É contra o interesse público. O governo do rei poderia justificadamente forçá-lo. Com os dedos magros espalhados sobre a mesa. Olhava ambiciosamente para o rosto de Wayne. Que não se mexeu. Poderia forçá-lo. Repetiu. E o fará. Disse Buck. Breve. Voltando-se para a mesa. Fizemos o melhor para ser discentes. Wayne levantou os grandes olhos lentamente. Foi o Lord Buck. Quem disse que o rei da Inglaterra fará algo. Buck corou e disse. Irritado. Quero dizer que deveria. Como disse. Fizemos o nosso melhor para ser generosos. Desafio qualquer um a negar. Senhor. Wayne. Não quero ser grosseiro. Mas permita-me dizer que você deveria estar na prisão. É criminoso parar obras públicas um capricho. Se não. Com o mesmo direito que você almeja. Um homem poderia também queimar dez mil cebolas em seu jardim da frente ou fazer suas crianças correr nuas na rua. Pessoas foram obrigadas a vender antes. O rei pode obrigá-lo. E espero que o faça. Até que o faça. Disse Wayne. Calma a mente e traço. O poder e o governo desta grande nação está do meu lado e não do seu. E desafio você a desafiá-los. Em que sentido? Gritou Barker. Com os olhos e as mãos febris. Traço. O governo está do seu lado. Com o movimento, Wayne desenrolou um grande pergaminho sobre a mesa. Ele foi decorado nas laterais com esboços de aquarela de sacristões em coroas e grinaldas. A carta das cidades. Começou. Book lançou uma imprecação brutal e riu. Essa tola piada. Já não tínhamos o suficiente. E aí você fica? Gritou Wayne. Erguendo-se com uma voz como de trombeta. Sem argumentos. Insultando o rei diante do seu rosto. Bookergueu-se também com os olhos ardentes. Sou difícil de intimidar. Começou. Mas as palavras lentas do rei soaram com incomparável gravidade. Lord Book. Devo lembrar-lhe que seu rei está presente. Não é sempre que ele precisa se proteger de seus súditos. Barker se virou para ele com gestos frenéticos. Pelo amor de Deus não apoie o louco agora. Implorou. Deixe sua piada para outra hora. Ó, pelo amor dos céus. Lorde superintendente de Soutch-Quensington. Disse o rei Alberon. Firmemente traço. Não entendo suas observações. Que são proferidas com uma velocidade incomum na corte. Nem seus bem-intencionados esforços para transmitir o resto com os dedos me ajuda materialmente. Digo que Lorde superintendente de Norte-Quensington. Sinton, a quem falava, não deve, na presença de seu soberano, falar desrespeitosamente de ordenanças de seu soberano. Discorda. Barker se moviu inquieto na cadeira. E Book amaldiçoou sem falar. O rei prosseguiu em um tom de voz satisfeito. Lorde superintendente de Notting Hill. Prossiga. Wine voltou seus olhos azuis para o rei. E para a surpresa de todos. Não aparecia neles triunfo. Mas uma certa angústia infantil. Sinto muito. Vossa majestade. Temo que eu seja mais que igualmente culpado que o Lorde superintendente de Norte-Quensington. Estávamos debatendo um pouco ansiosos. E ambos nos excedemos. Fiz isso primeiro. Tenho vergonha de dizer. O superintendente de Norte-Quensington é, portanto, relativamente inocente. Rogo a vossa majestade para direcionar a sua repreensão principalmente a mim. O senhor. Book não é inocente. Pois ele falou, sem dúvida, no calor do momento. De maneira desrespeitosa. Mas no resto da discussão. Ele pareceu me ter conduzido com ótimo temperamento. Book parecia genuinamente satisfeito. Pois homens de negócios são todos sérios e focados. E, portanto, tem certo grau de comunhão com fanáticos. O rei. Alguma razão. Parecia, pela primeira vez em sua vida. Envergonhado. Este gentil discurso do superintendente de Notting Hill. Começou Book. Agredavelmente traço. Parece-me mostrar que temos pelo menos uma relação amistosa. Agora veja. Senhor. Wine. Quinhentas libras lhe foram oferecidas um imóvel que admite não valer cem. Bem. Sou um homem rico e ainda sou generoso. Digamos mil e quinhentas libras. Fechamos negócio e apertamos as mãos. E levantou-se. Brilhando e rindo. Mil e quinhentas libras. Sussurrou o senhor. Wilson de Baissu a ter traço. Podemos oferecer mil e quinhentas libras. Mantenha a oferta. Disse Book. Com vontade. O senhor. Wine é um cavaleiro e me defendeu. Então suponho que as negociações estão encerradas. Wine fez uma reverência. Estão realmente encerradas. Sinto muito. Não posso vender a propriedade. O que? Gritou o senhor. Barquer. Levantando-se. O senhor Book falou corretamente. Disse o rei. Sim. Falei. Gritou Book. Levantando-se também. Eu disse. O senhor Book falou corretamente. Disse o rei. Traço. As negociações estão encerradas. Todos os homens da mesa levantaram-se. Wine sozinho levantou-se sem emoção. Então. Tenho a permissão de vossa majestade para partir. Dê minha última resposta. Você a tem. Disse Alberon. Sorrindo. Mas sem levantar os olhos da mesa. Em meio a um silêncio mortal. O superintendente de Nottingham saiu da sala. Bem. Wilson disse. Voltando-se para Barquer. E agora? Barquer balançou a cabeça desesperadamente. O homem devia estar em um asilo. Mas uma coisa é clara. Não precisamos nos preocupar mais com ele. O homem pode ser tratado como louco. É claro. Disse Book. Virando-se para ele com uma decisão sombria. Está completamente certo. Barquer. Ele é um bom companheiro. Mas deve ser tratado como louco. Vamos colocar de forma simples. Fale com qualquer homem em qualquer cidade. A qualquer médico em qualquer cidade. Que há um homem a que ofereceram 1500 libras. Uma coisa que ele poderia vender normalmente 400. E que. Quando perguntado um motivo para não aceitar. Clama pela santidade inviolável de Nottingham. E a chama de montanha sagrada. O que diriam eles? O que mais podemos ter do nosso lado além do senso comum de todos? Sobre o que mais se baseiam as leis? Vou te dizer. Barquer. O que é melhor do que qualquer discussão? Vamos enviar operários no local para derrubar Pump Straight. Isso velho Wayne disser uma palavra. O prenderemos como um lunático. Isso é tudo. Os olhos Barquer se acenderam. Sempre considerei você. Book. Se você não se importa que eu diga. Como um homem muito forte. Conte comigo. E comigo. É claro. Disse Wilson. Book se levantou de novo impulsivamente. Vossa majestade. Disse ele. Brilhando com popularidade e traço. Peço a vossa majestade que considere favoravelmente a proposta que nos comprometemos. A clemência de vossa majestade e as nossas próprias ofertas foram em vão para aquele homem extraordinário. Ele pode estar certo. Ele pode ser Deus. Ele pode ser o diabo. Mas achamos que. Para fins práticos. O mais provável é que ele está fora de si. A menos que essa suposição seja considerada na prática. Todos os assuntos humanos vão ser despedaçados. Nós agimos sobre ela. E propomos o início das operações em Nottingham de uma vez. O rei recustou-se na cadeira. A carta das cidades ponto. Disse ele de forma eloquente. Mas Book, recuperando a seriedade, também foi cauteloso. E não mais cometeu erro do desrespeito. Vossa majestade. Disse ele. Curvando-se. Não estou aqui para dizer uma palavra contra qualquer coisa que vossa majestade tenha dito ou feito. É um homem muito melhor educado do que eu. E sem dúvida havia razões, com fundamentos intelectuais, para tais processos. Mas posso perguntar e apelar a sua boa natureza uma resposta sincera. Quando elaborou a carta das cidades, contemplou a ascensão de um homem como Adam Wanny. Esperava que a carta, seja uma experiência, um esquema de decoração, ou uma piada. Traço poderia realmente levar a isto. Parar um vasto plano de negócios. Fechar uma estrada. Estragar as chances de táxis. Ônibus. Estações de trem. Desorganizar metade da cidade. Arriscar uma espécie de guerra civil. Quais eram seus objetivos? Eram estes? Barker e Wilson olharam para ele com admiração. O rei mais admirado ainda. Superintendente Book. Disse ao Beron Traço. Fala em público incomumente bem. Reconheço isso com a magnanimidade de um artista. Meu esquema não incluiu o aparecimento do senhor. Wanny. Aí. Gostaria que minha força poética fosse grande o suficiente. Agradeço a vossa majestade. Disse Book. Com cortesia. Mas rapidamente. As declarações de vossa majestade sempre são claras e estudadas. Isso pude deduzir. Como esquema pretendido. Qualquer que fosse. Não incluiu o aparecimento do senhor. Wanny. Irá sobreviver a sua remoção. Que não nos deixa limpar Pump State em particular. Que interfere com os nossos planos. E que. Declaração própria de vossa majestade. Não interfere com os vossos. Pego. Disse o rei. Com entusiasmo e de forma bastante impessoal. Como se estivesse assistindo a uma partida de críquete. Este homem. Wanny. Continuou o book. Traço. Seria internado qualquer médico da Inglaterra. Mas só pedimos para que ele seja colocado diante deles. Enquanto isso os interesses de ninguém. Nem mesmo com toda a probabilidade os dele. Serão realmente prejudicados. Continuando com as melhorias em Notting Hill. E não nossos interesses. É claro. Pois foi um trabalho árduo e calmo de dez anos. Não os interesses de Notting Hill. Pois quase todos os seus habitantes educados desejam a mudança. Nem os interesses de vossa majestade. Pois disse. Com seu senso característico. Que nunca contemplou a ascensão do lunático. Nem mesmo os próprios interesses dele. Pois o homem tem um bom coração e muitos talentos. E um par de bons médicos provavelmente seriam melhor para ele. Do que todas as cidades livres e montanhas sagradas na criação. Isso. Assumo. Se posso usar uma palavra tão ousada. Que vossa majestade não vai oferecer nenhum obstáculo para o nosso processo de melhorias. E o senhor. Buck sentou-se em meio a aplausos suaves. Mas animados de seus aliados. Senhor. Buck. Disse o retraço. Perdoe-me diversos pensamentos belos e sagrados. Onde você era geralmente classificado como um tolo. Mas há outra coisa a ser considerada. Suponha que envie-se aos trabalhadores e o senhor. Wine faça uma ação lamentável. Mas que. Lamento dizer. Acho que ele seja bem capaz. De quebrar-lhes os dentes. Pensei nisso. Vossa majestade. Disse Buck. Tranquilo traço. E acho que é simples de se precaver. Vamos enviar uma forte guarda de. Digamos. Uma centena de homens. Uma centena de alabardeiros de Norte. Kensington. Sorriu sobriamente. Que vossa majestade aprecia tanto. Ou cento e cinquenta. Imagino que toda a população de Pump State é de apenas uma centena. Ainda assim eles podem juntar-se e dar-lhes uma surra. Disse o rei. Em dúvida. Então digamos duzentos. Disse Buck. Alegremente. Pode acontecer. Disse o rei. Inquieto. Que um de Notting e o Lute melhor do que dois de Norte. Kensington. Pode. Disse Buck. Freia mente traço. Então digamos duzentos e cinquenta. O rei mordeu o lábio. E se ainda forem espancados. Disse violentamente. Vossa majestade. Disse Buck. Recostando-se em sua cadeira traço. Suponha que consigam. É claro que todas as questões de combate são meras questões de aritmética. Exemplo. Aqui temos cento e cinquenta soldados de Notting Hill. Ou. Digamos duzentos. Se um deles pode lutar contra dois. Podemos enviar. Não quatrocentos. Mas seiscentos. E acabamos com eles. Isso é tudo. Está fora de toda probabilidade que qualquer um deles possa lutar contra quatro de nós. Então. O que digo é que não corramos riscos. Acabemos com isso de uma só vez. Enviemos oitocentos homens e esmagamos ele. Esmagamos ele quase sem sequer vê-lo. E continuamos com as melhorias. E o senhor. Buck tirou um lenço e açoou o nariz. Sabe senhor. Buck. Disse o rei. Olhando melancolicamente para a mesa traço. A clareza admirável de sua razão produz em minha mente um sentimento. Espero não ofendê-lo ao descrever como uma aspiração de socar sua cabeça. Irritame sublimemente. Que pode ser isto? A relíquia de um senso moral. Mas. Majestade. Disse Barker. Ansiosamente com suavidade e traço. Não recusa as nossas propostas. Meu querido Barker. Suas propostas são tão condenáveis como suas maneiras. Não quero ter nada a ver com elas. Suponha que as pare completamente. O que iria acontecer? Barker respondeu numa voz muito baixa. Revolução. O rei olhou rapidamente para os homens à volta da mesa. Eles estavam todos olhando para baixo em silêncio. Suas sobrancelhas estavam vermelhas. Levantou-se com uma rapidez surpreendente. E uma palidez incomum. Senhores. Vocês me venceram. Portanto. Posso falar abertamente. Acho que Adam Wanny. Que é tão louco como um chapeleiro. Vale mais que um milhão de vocês. Mas vocês têm a força. E. Admito. O senso comum. E ele está perdido. Levem seus oitocentos alabardeiros e o esmaguem. Embora fosse mais esportivo levar duzentos. Mais esportivo. Disse Bok. Severamente traço. Mas muito menos humano. Nós não somos artistas. E ruas manchadas de sangue não são uma boa visão. É lamentável. Disse Alberon. Com cinco a seis vezes os seus números. Não haverá nenhuma luta. Espero que não. Disse Bok. Levantando-se e ajustando suas luvas. Não desejamos nenhuma luta. Majestade. Somos pacíficos homens de negócios. Bem. Disse o rei. Cansado traço. A conferência finalmente terminou. E saiu da sala antes que qualquer outra pessoa se mexesse. Quarenta operários. Uma centena de alabardeiros de Baissu a ter. Duzentos de Sout Kensinton e trezentos de Norte Kensinton. Se reuniram ao pé de Holândio ao que marcharam sob a direção geral de Barker. Que parecia corado e feliz em traje completo. No final da procissão uma figura pequena e mal-humorado permaneceu como um moleque. Era o rei. Barker. Disse fim. Apelativo traço. Você é um velho amigo meu. Entende meus passatempos como entendo os céus. Que não pode deixá-lo sozinho. Tinha esperanças da diversão que pudesse vir deste negócio do Irony. Que não pode deixá-lo sozinho. Realmente não importa muito. O que é uma estrada para você. Para mim. É a piada que pode me salvar de pessimismo. Leve menos homens e me divirta uma hora. Realmente e verdadeiramente. James. Se você colecionasse moedas ou colibris. E eu pudesse comprar um com o preço de sua estrada. Iria comprá-lo. Colecione incidentes. Aqueles raros. Essas coisas preciosas. Deixe-me ter um. Pago algumas libras ele. Dê a estes habitantes de Notting uma chance. Deixe-os em paz. Alberon. Disse Barker. Gentilmente. Esquecendo todos os títulos reais. Em um raro momento de sinceridade. Traço. Compreendo o que você quer dizer. Tive momentos em que esses passatempos me atingiram. Tive momentos em que simpatizava com seus humores. Tive momentos. Pode não acreditar facilmente. Em que simpatizava com a loucura de Adam Weyne. Mas o mundo. Alberon. O mundo real. Não funciona como esses passatempos. Funciona sobre grandes rodas brutais de fatos. Rodas em que você é a borboleta. E o A.N. é a mosca na roda. Os olhos de Alberon se fixaram freioncamente nos de Barker. Obrigado. James. O que diz é verdade. É só um consolo entre parênteses para eu comparar a inteligência de moscas favoravelmente com a inteligência das rodas. Mas é da natureza das moscas morrer logo. E da natureza de rodas andar para sempre. Vá em frente com a roda. Adeus. Meu velho. E James Barker continuou. Rindo. Com a teia escorada. Batendo o bambu em sua perna. E viu a cauda do regimento recuando com um olhar genuíno de depressão. O que o fazia parecer mais um bebê do que nunca. Então. Girou e juntou as mãos. Em um mundo sem humor. O único a fazer é comer. E com a perfeita exceção. Como podem ter estas atitudes as pessoas dignas. E fingir que algo importa. Quando o ridículo total da vida é provado. Pelo próprio método pelo qual é suportada. Um homem atinge a lira. E diz. A vida é real. A vida é séria. E depois entra em um quarto e se estufa com substâncias estranhas. Um buraco em sua cabeça. Acho que a natureza era de fato um pouco maior em seu humor nesses assuntos. Mas todos nós voltamos a pantomina. Como voltei neste caso municipal. A natureza tem suas farsas. Como o ato de comer ou a forma do canguru. Para o apetite mais brutal. E mantém estrelas e montanhas para aqueles que apreciam coisas ridículas mais sutis. Ele voltou-se para o seu escudeiro. Mas. Como eu disse comer. Vamos fazer um piquenique como duas boas crianças. Basta correr e trazer-me uma mesa e uma dúzia de pratos. E muita champanhe. E sob estes galhos balançando. Boler. Vamos voltar para a natureza. Levou cerca de uma hora para erguer em Olanlan a refeição simples do monarca. Durante o qual ele andava para cima e para baixo assobiando. Mas ainda com um ar afetado de tristeza. Realmente tinha abandonado um prazer que tinha prometido a si mesmo. E tinha aquele sentimento de vazio e desgosto de uma criança quando se decepciona com uma pantomima. Quando ele e o escudeiro se sentaram. No entanto. E consumiram uma quantidade considerável de champanhe seco. Seu animo começou a reviver lentamente. As coisas levam muito tempo neste mundo. Detesto todo este negócio barqueriano sobre evolução e modificação gradual das coisas. Queria que o mundo tivesse sido feito em seis dias. E feito em pedaços de novo em mais seis. E gostaria de ter feito isso. A piada é boa no geral. O sol. A lua. A imagem de Deus. E tudo mais. Mas é terrivelmente longa. Já desejou um milagre. Boller? Não, senhor. Disse Boller. Que era um evolucionista. E que tinha sido criado cuidadosamente. Então, eu desejo. Respondeu o rei. Tenho andado ao longo de uma rua com o melhor charuto no cosmos na minha boca. E mais borgonha dentro de mim do que você já viu em sua vida. E desejo que o poste se transforme num elefante para me salvar do inferno da existência vazia. Acredite na minha palavra. Meu evolucionista Boller. Não acredite quando lhe dizem que as pessoas procuraram um sinal. E que acreditavam em milagres porque eram ignorantes. As pessoas faziam isso porque eram sábias. Imundamente. Violmente sábias. Sábias demais para comer, dormir ou se colocar em seu lugar com paciência. Isto parece deliciosamente como uma nova teoria sobre a origem do cristianismo. O que se só. É uma coisa de não mero absurdo. Beba mais vinho. O vento soprava em volta deles enquanto se sentaram à pequena mesa. Com seu pano branco e brilhantes copos de vinho. E jogava as copas das árvores de Olanmarco umas contra as outras. Mas o sol estava naquele temperamento forte. Que torna o verde em ouro. O rei afastou seu prato. Acendeu um charuto lentamente. E continuou. Ontem pensei que estava próximo de presenciar um milagre realmente divertido antes de virar comida para os vermes. Ver aquele maníaco ruivo acenando com uma grande espada. E fazendo discursos para seus seguidores incomparáveis. Seria um vislumbre da terra da juventude de onde formos expulsos pelas parcas. Tinha planejado algumas coisas deliciosas. Uma congresso em Knittsbridge com um tratado. Eu na cadeira. Talvez um triunfo romano. Com o velho alegre Barker levado em correntes. E agora esses miseráveis pedantes vão acabar completamente com o requintado senhor. Wynnie. Suponho que vão colocá-lo em algum asilo privado de acordo com seus malditos preceitos humanistas. Pense nos tesouros que serão diariamente derramados ao seu guarda insatisfeito. Gostaria de saber se eles iriam me deixar ser seu guarda. Mas a vida é um vale. Nunca se esqueça. Em qualquer momento de sua existência considerá-la a luz de um vale. Este hábito gracioso. Se não for adquirido na juventude. O rei parou. Com seu charuto levantado. Pois tinha deslizado seus olhos para o olhar assustado de um homem que escutava. Não se moveu alguns momentos. Então virou a cabeça bruscamente para a paliçada alta. Magra. E como ripa que isolava amplos jardins e espaços similares da faixa de rodagem. De trás vinha um barulho curioso de escalada e raspagem. Como algo desesperado preso em uma caixa de madeira fina. O rei jogou um fora seu charuto. E saltou para cima da mesa. A partir dessa posição. Ele viu um par de mãos penduradas agarradas em cima do muro. Em seguida. As mãos tremeram com um esforço convulsivo. E entre elas surgiu uma cabeça. O chefe de uma cidade do conselho de Baissuater. Seus olhos e bigodes com medo selvagem. Ele se impulsionou. E caiu do outro lado de bruços. Gemendo sem parar. No momento seguinte. A madeira fina e esticada da cerca foi atingida uma bala. Reverberando como um tambor. E sobre ela vieram empurrando e xingando. Com roupas rasgadas. Unhas quebradas e rostos vermelhos. Vinte homens correndo de uma vez. O rei saltou os cinco pés da mesa para o chão. No momento seguinte a mesa foi arremessada. Garrafas e copos voaram. E os detritos foram literalmente arrastados no chão. Pelo fluxo de homens que passaram. E Boller foi levado junto com eles. Como o rei disse em seu famoso artigo de jornal. Como uma noiva raptada. A cerca balançou e rachou sob a carga de alpinistas que ainda escalavam. Brechas enormes se abriam pela artilharia viva. E através delas o rei pode ver mais rostos freionéticos. Como em um sonho. E mais homens correndo. Eram tão diversos como se alguém tivesse tirado a tampa de uma lata de lixo humano. Alguns estavam intocados. Alguns estavam cortados. Golpeados e sangrando. Alguns estavam esplendidamente vestidos. Alguns esfarrapados seminus. Alguns estavam com o traje fantástico das cidades burlescas. Alguns em monótonos trajes modernos. O rei olhou para todos eles. Mas nenhum deles olhou para o rei. De repente. Se adiantou. Barker. O que é tudo isso? Disse o político. Vencido completamente. Inferno. E lançou-se com as narinas trêmulas como a de um cavalo. E mais homens foram atrás dele. Quase enquanto falava. A última tira da cerca em pé inclinou-se e quebrou. Atirando. Como uma catapulta. Uma nova figura na estrada. Ele usava o vermelho flamejante dos alabadeiros de Notting Hill. E em sua arma havia sangue. E em sua face vitória. Em seguida. Massas em vermelho brilhavam através dos vãos da cerca. E os perseguidores. Com suas alabardas. Vieram enchendo a pista. Perseguidos e perseguidores. Igualmente. Passavam pela pequena figura com olhos de coruja. Que não tirava as mãos dos bolsos. O rei sentiu pouco além da confusão de um homem preso numa torrente. O sentimento de homens procurando bordas. Então aconteceu algo que nunca foi capaz depois de descrever. E que não podemos descrever ele. De repente. Na entrada escura. Entre os portões quebrados de um jardim. Apareceu enquadrado uma figura flamejante. Adão Ame. O conquistador. Com o rosto atirado para trás. Sua juba como um leão. Estava com sua grande espada apontando para o alto. A vestimenta vermelha de seu trabalho. Batendo ao seu redor como as asas vermelhas de um arcanjo. E o rei viu. Não sabia como. Algo novo e irresistível. As grandes árvores verdes e as túnicas vermelhas balançavam juntas com o vento. A espada parecia feita para a luz do sol. As máscaras absurdas. Nascidas de seu próprio escárnio. Se elevavam e abraçavam o mundo. Este era o normal. Isto era a sanidade. Esta era a natureza. E ele mesmo. Com sua racionalidade e seu desprendimento e sua sobrecasaca preta. Ele era a exceção e o acidente. Uma mancha preta sobre o mundo vermelho e dourado. Um tradicional ordem de cavalaria britânica. Livriva a batalha das lâmpadas. O senhor. Bookie que. Apesar de aposentado. Freya quentemente descia para suas grandes lojas de roupas. Em Kensington e Gstet. Estava fechando as instalações. Sendo última sair. Era um anoitecer maravilhoso de verde ouro. Mas isso não o incomodou muito. Se você tivesse chamado sua atenção. Ele teria concordado com seriedade. Pois os ricos sempre desejam ser artísticos. Ele saiu para o ar freio. Abotoando o casaco leve amarelo. E soltando grandes nuvens de seu charuto. Quando uma figura correu até ele em outro casaco amarelo. Mas desabotoado e com a parte de trás levantada pelo vento. Olá. Barker. Disse que o comerciante. Algum de nossos artigos de verão. Está muito atrasado. Leis Fabrice. Barker. Humanidade e progresso. Meu garoto. Oh. Não começa. Gritou Barker. Batendo os pés no chão. Fomos derrotados. Derrotados. Que? Perguntou Book. Mistificado. Wine. Book olhou para o rosto branco feroz de Barker pela primeira vez. Que brilhava a luz do lampião. Venha tomar uma bebida. Disse ele. Foram para um bufete almofadado deslumbrante. E Book sentou-se de forma lenta e preguiçosa em um banco. E puxou sua cigarreira. Como isso aconteceu? Perguntou Book. Encarando com seus grandes olhos ousados. Como diabos vou saber? Gritou Barker. Aconteceu assim. Como um sonho. Como podem duzentos homens derrotar seiscentos? Como podem? Bem. Disse Book. Freiamente traço. Como é que o fizeram? Você deve saber. Não sei. Não posso descrever. Disse o outro. Tamborilando na mesa. Foi mais ou menos assim. Eramos seiscentos. Marchávamos com essas malditas poliaches de Alberon. As únicas armas que temos. Marchamos em dupla. Lado a lado. Subimos o Holand Walk. Entre as estacas altas que pareciam ir direto como flechas para a pump straight. Estava perto do final da fila. E era uma longa fila. Quando o final dela ainda estava entre as altas estacas. A cabeça da fila já estava atravessando o Holand Park Avenue. Então a cabeça mergulhou na rede de ruas estreitas do outro lado. Enquanto o e o resto da cauda chegamos na grande travessa. Quando também chegamos ao lado norte surgiu uma pequena rua que apontava. De forma torta. Para a pump straight. Tudo parecia diferente. As ruas se torciam e se inclinavam tanto que a cabeça da nossa fila parecia completamente perdida. Poderia muito bem estar na América do Norte. E todo esse tempo não vimos ninguém. Em me apa do campo de batalha. Book. Que estava preguiçosamente batendo a cinza do cigarro no cinzeiro. Começou a espalhar as cinzas deliberadamente sobre a mesa. Fazendo linhas cinzentas emplumadas. Uma espécie de mapa. Mas. Embora as pequenas ruas estivessem desertas. Enquanto nos aprofundávamos. Algo começou a acontecer que eu não conseguia entender. Às vezes. Com um longo caminho pela frente. Como se fosse três voltas ou cantos à frente. De lá partia de repente uma espécie de ruído. Barulhos e gritos confusos. E depois parava. Então aconteceu. Algo que não posso descrever. Uma espécie de tremor ou cambaleio que veio para a parte de baixo da fila. Como se a fila fosse uma coisa viva. Cuja cabeça tinha sido atingida. Ou fosse um cabo elétrico. Nenhum de nós sabia que estávamos nos movendo. Mas nos movemos e empurramos. Então. Nos recuperamos. E fomos pelas ruasinhas sujas. De cantos arredondados. E formas retorcidas. As pequenas ruas tortuosas começaram a me dar um sentimento que não posso explicar. Como se fosse um sonho. Eu me senti como se as coisas tivessem perdido a razão. E nunca sairia do labirinto. Estranho ouvir-me falar assim. Não é? As ruas eram bem conhecidas. Todas no mapa. Mas o fato permanece. Eu não estava com medo de algo acontecer. Eu tinha medo de nada acontecer. De nada acontecer toda a eternidade de Deus. Ele esvaziou o copo e pediu mais uísque. Bebeu. E prosseguiu. E então algo aconteceu. Book. É a verdade solene. Que nada nunca aconteceu com você em toda a sua vida. Nada me aconteceu em toda a minha vida. Nada aconteceu. Disse Book. Olhando. O que você quer dizer? Nada jamais aconteceu. Repetiu Barker. Com uma obstinação mórbida. Você não sabe o que algo acontecer significa. Senta-se em seu escritório esperando clientes. E os clientes vêm. Anda na rua esperando os amigos. E os amigos te encontram. Quer um drink. E obtém. Sente-se inclinado a uma aposta. E a faz. Espera ganhar ou perder. E ganha ou perde. Más coisas acontecendo. Traço. E ele estremeceu incontrolavelmente. Vá em frente. Disse Book. Brevemente. Continue. À medida que caminhava cansado pelos cantos. Algo aconteceu. Quando algo acontece. Acontece primeiro. E você vê depois. Acontece-se só. E você não tem nada a ver com isso. Isso provou uma coisa terrível. Que existem outras coisas além de si mesmo. Só posso colocar desta forma. Damos uma volta. Duas voltas. Três voltas. Quatro voltas. Cinco. Então levantei-me lentamente da sarjeta de onde tinha caído o meio sem sentidos. E foi abatido novamente homens batendo em cima de mim. E o mundo estava cheio de rugir. E grandes homens caindo como pinos de buliche. Book olhou para o mapa com a testa enrugada. Isso foi em Porto Belo Roade. Traço. Perguntou ele. Sim. Disse Barker. Traço. Em Porto Belo Roade. Seis depois. Mas. Meu Deus. Que lugar era? Book. Já foi pisoteado na cabeça a homens com sapatos de ponta de aço. Porque. Quando tem essa experiência. Como disse Alquitman. Você reexamina as filosofias e religiões. Não duvido. Disse Book. Se isso foi Porto Belo Roade. Não viu o que aconteceu? Sei o que aconteceu bem demais. Fui derrubado quatro vezes. Uma experiência que. Como disse. Tem um efeito sobre sua atitude mental. E outra coisa aconteceu. Também. Derrubei dois homens. Após a quarta queda. Após a quarta queda. Me levantei como um demônio. E tomei um puleache da mão de um homem. E golpeou onde seis escarlate dos companheiros de Wain. Golpei de novo e de novo. Dois deles caíram. Sangrando nas pedras. Graças a Deus. E eu ri e me achei estatelado na sarjeta de novo. E me levantei novamente. E golpei de novo. E quebrei minha alabarda em pedaços. Machuquei a cabeça de um homem. No entanto. Book pousou o copo num estrondo. E cuspiu maldições pelo seu bigode espesso. Qual é o problema? Perguntou Barker. Parando. Pois o homem estava calmo até o momento. Mas agora sua agitação era muito mais violenta do que a sua própria. O problema? Disse Book. Amargamente. Não vê como esses maníacos nos pegaram. Que dois idiotas. Um palhaço e outro um louco gritando. Alteraram tanto homens sãos. Olha aqui. Barker. Vou dar-lhe um panorama. Um jovem muito bem educado deste século está dançando em uma sobrecasaca. Ele tem em suas mãos uma alabarda do século 17 sem sentido. Com a qual ele está tentando matar homens em uma rua de Notting Hill. Droga. Não vê como eles nos pegaram. Não importa como você se sentiu. É assim que pareceu. O rei iria colocar a maldita cabeça de lado e chamar isso de requintado. O superintendente de Notting Hill iria levantar seu maldito nariz e chamar de heroico. Mas em nome de Deus o que você teria chamado isso? Dois dias atrás? Barker mordeu o lábio. Não passou isso. Book. Não entende de combate. Atmosfera. Não nego a atmosfera. Disse Book. Batendo na mesa. Só digo que a atmosfera dele. É a atmosfera de Adam Wynne. É a atmosfera que você e eu pensamos já tinha desaparecido de um mundo educado para sempre. Bem. Não desapareceu. Disse Barker traço. E se tiver quaisquer dúvidas, empresta-me um pulo e ache. E vou lhe mostrar. Houve um longo silêncio. E então Book virou-se para seu vizinho e falou em um tom bem humorado que vem de um poder de encarar fatos de frente, com que ele concluiu grandes barganhas. Barker, você está certo. Esta coisa velha. Esta luta. Voltou. Voltou de repente e nos pegou de surpresa. Isso. A primeira batalha é de Adam Wynne. Mas. A menos que a razão. A aritmética e tudo mais tem um enlouquecido. A próxima e última deve ser nossa. Quando um problema surge, há apenas uma coisa a fazer. Estudar essa questão e ganhar. Barker. Uma vez que é luta, temos de compreender a luta. Preciso entender de lutas tão freiamente e completamente como entendo de roupas. Você deve entender a luta tão freiamente e completamente como entende de política. Agora, olhe para os fatos. Continuo sem hesitação com a minha fórmula original. Luta. Quando temos a força mais forte. É só uma questão de aritmética. Deve ser. Você me pergunta agora como 200 homens podem derrotar 600. Posso lhe dizer. 200 homens podem derrotar 600 quando 600 se comportam como tolos. Quando eles esquecem as próprias condições em que estão lutando. Quando lutam em um pântano como estivessem em uma montanha. Quando lutam em uma floresta como se estivessem em uma planície. Quando lutam nas ruas sem lembrar do objetivo das ruas. Qual é o objetivo das ruas? Perguntou Barquer. Qual é o objetivo do jantar? Gritou Buck. Furiosamente. Não é óbvio. Esta ciência militar é em mero senso comum. O objetivo de uma rua é levar de um lugar para outro. Portanto, todas as ruas se juntam. E sua luta de rua é muito peculiar. Você avançou em uma colmeia de ruas como se estivesse avançando em uma planície aberta onde pode ver tudo. Em vez disso, estava avançando nas entranhas de uma fortaleza. Com ruas apontando. Ruas virando. Ruas pulando em você. E todas nas mãos do inimigo. Sabe o que é Porto Belo Rod? É o único ponto em sua jornada onde duas ruas laterais encontram-se frente a frente. Wine concentrou seus homens nos dois lados. E quando deixou o suficiente de sua fila passar. Acortou em duas como um verme. Não vê o que teria salvado você? Barquer balançou a cabeça. A atmosfera não pode ajudá-lo? Perguntou Buck, amargamente. Devo tentar explicações de forma romântica. Suponha que enquanto estava lutando cegamente com os habitantes vermelhos de Nottingham que prenderam vocês ambos os lados. Ouvissem um grito atrás deles. Suponha, ó romântico barquer. Que trás das túnicas vermelhas estivessem o azul e dourado de Soutikensinton. Pegando-os pela traseira. Envolvendo-os. E jogando-os nas suas alabardas. Se isso tivesse sido possível. Começou Barquer. Xingando. Isso teria sido possível. Disse Buck. Simplesmente traço. Tão simples como a aritmética. Há um certo número de ruas que levam para Pump Street. Não há novecentos. Não há nove milhões. Elas não crescem durante a noite. Não aumentam como cogumelos. Deve ser possível. Com uma força tão esmagadora como temos. Avançar todas ao mesmo tempo. Em cada uma das artérias. Ou caminhos. Podemos colocar quase tantos homens como Wayne pode colocar no campo todo. Uma vez que façamos isso. Nós o temos para demonstração. É como uma proposição de Euclides. Acha que é certo? Barquer disse. Ansioso. Mas dominado pelo deleite. Vou dizer o que penso. Disse Buck. Levantando-se jovialmente. Acho que Adam Wayne teve uma pequena luta espiritualmente incomum. E acho que estou confusamente com dele. Buck. Você é um grande homem. Gritou Barquer. Levantando também. Você me fez recuperar a sensatez novamente. Tenho vergonha de dizer isso. Mas estava ficando romântico. Naturalmente. O que diz faz sentido a Damantino. Luta. Sendo física. Deve ser matemática. Fomos espancados porque não fomos nem matemáticos. Nem físicos. Nem nada. Porque mereciamos ser espancados. Mantenhamos todos os caminhos. E com a nossa força. Devemos vencer. Quando vamos começar a próxima campanha? Agora. Disse Buck. E saiu do bar. Agora. Gritou Barquer. Seguindo ansiosamente. Quer dizer agora. É tão tarde. Buck voltou-se para ele. Batendo no chão. Ache que a luta está sujeita a leis trabalhistas. Disse. E chamou um táxi. Para o portão da estação de Notting Hill. Disse. E os dois foram embora. Uma reputação genuína pode às vezes ser feita em uma hora. Buck. Nos próximos 60 ou 80 minutos. Mostrou-se realmente um grande homem de ação. Seu táxi levou-o como o raio do rei para Wilson. De Wilson para Swindon. De Swindon para Barquer novamente. Se seu curso foi irregular. Teve a irregularidade de um relâmpago. Apenas duas coisas carregava. Seu inevitável charuto e o mapa de Norte. Kensington e Notting Hill. Havia. Como repetidamente apontou. Com toda a variedade de persuasão e violência. Apenas nove formas possíveis de chegar a Pumpe Street. Dentro de um quarto de milha. Três de um Stibborn e Grove. Duas de lá de Brook Grove. E quatro de Notting Hill e Street. E tinha destacamentos de duzentos pessoas. Estacionados em cada uma das entradas antes da última luz verde do estranho pôr do sol que afundava no negro céu. O céu estava particularmente negro e sozinho foi um falso protesto contra o otimismo triunfante do superintendente de Norte Kensington. Mas isto foi posto de lado pelo infeccioso senso comum do superintendente. Não há tal coisa como noite em Londres. Só tem que seguir a linha de postes de luz. Olhe. Aqui está o mapa. Duzentos soldados púrpuras de Norte Kensington sob meu comando marcham até o Synton State. Duzentos mais sob o Capitão Bruce. Da Guarda de Norte Kensington. Até Conricard e Gardens 1. Duzentos soldados amarelos de West Kensington sob o superintendente Swindon atacam a partir de Pembre de Girroade. Mais duzentos de meus homens a partir das ruas do leste. Afastando-se de Queens Rowade. Dois destacamentos amarelos entram duas estradas de um Stibborn e Grove. Fim. Duzentos verdes de Baisu até se descendo Norte através de Shepstoplace. E mais duzentos do superintendente Wilson. Através da parte superior de Pembre de Girroade. Senhores. Emate em dois lances. O inimigo deve amontoar-se em Pumpe State e ser cortado em pedaços. Ou deve recuar atrás da Gaslit e Coquicu. E enfrentar meus quatrocentos. Ou deve recuar até a igreja de São Lucas. E enfrentar seiscentos do oeste. A menos que sejamos todos loucos. É claro. Vamos. Para seus aposentos e aguardem o sinal do Capitão Brassi para avançar. Então só temos que caminhar uma linha de postes de luz e esmagar esse absurdo puro e matemática. E amanhã seremos todos civis novamente. Seu otimismo brilhava como um grande fogo na noite. E corria em volta do anel terrível onde agora Wayne estava mantido indefeso. A luta já havia terminado. A energia de um homem uma hora sovou a cidade da guerra. Nos dez minutos seguintes Book caminhou para cima e para baixo em silêncio ao lado do aglomerado imóvel dos seus duzentos. Não tinha mudado sua aparência de qualquer forma. Exceto uma eslinga sobre seu casaco amarelo para um estojo com um revólver. Assim, sua figura de moderna aveste leve mostrou-se estranhamente ao lado dos uniformes pomposos púrpuras de seus alabardeiros. Que obscuramente, mas ricamente coloriam a noite negra. Finalmente o som de uma trombeta estridente alcançou a rua. Era o sinal de avanço. Book brevemente deu a ordem. E toda a linha púrpura, com seu aço pouco brilhante, moveu-se para o beco lateral. Diante deles estava uma inclinação de rua, longa, lisa, e brilhando no escuro. Era uma espada apontada para Pump State. O coração em que nove ou outras espadas estavam apontados naquela noite. Um quarto de hora marchando silenciosamente os trouxe quase ao alcance de ouvir qualquer tumulto na cidadela condenada. Mas ainda não havia nenhum som e não havia sinal de inimigo. Desta vez, pelo menos, eles sabiam que estavam fechando mecanicamente. E marcharam sob a luz da lamparina e do escuro sem nenhuma estranha sensação de ignorância que Barker tinha sentido ao entrar em país hostil. Apenas uma avenida. Parem. Apontar armas. Gritou Book. De repente. E enquanto falava veio um barulho de pés andando ao longo das pedras. Mas as alabardas foram niveladas em vão. A figura que corria era um mensageiro do contingente do norte. Vitória. Senhor. Book. Ele gritou. Ofegante. Eles foram derrubados. O superintendente Wilson de Baiswater tomou o pump straight. Book ficou excitado. Então, qual caminho estão recuando? Deve ser a CT. Luke para encontrar Swindon. Ou pela companhia de gás para nos encontrar. Corra como louco para Swindon. E veja se os amarelos estão mantendo a estrada de ST. Luke. Vamos manter esta. Não tema. Nós os temos em uma armadilha de ferro. Corra. Conforme o mensageiro correu para dentro de escuridão. A grande guarda de norte Kensington continuou com a certeza de uma máquina. No entanto. Pouco mais de 100 metros depois apontaram novamente suas alabardas brilhando nas luzes dos postes em linha. Pois novamente um barulho de pés foi ouvido sobre as pedras. E mais uma vez provou-se ser apenas o mensageiro. Lorde superintendente. Os amarelos de West e Kensington mantém a estrada ST. Luke. Que 20 minutos desde a captura de Pump Street. Não está a mais de 200 metros de distância. Eles não podem ter se retirado esse caminho. Então. Eles estão recuando aqui. Disse o superintendente Book. Com uma alegria final. E sorte. Uma estrada bem iluminada. Embora bem torcida. Para frente. Conforme se moviam ao longo dos últimos 300 metros de sua jornada. Book caiu. Talvez pela primeira vez em sua vida. Em uma espécie de devaneio filosófico. Pois homens da sua espécie sempre se tornam gentis. E melancólicos. Pelo sucesso. Sinto muito pelo pobre velho Wayne. Realmente sinto. Ele pensou. Falou esplendidamente mim naquele conselho. Ele golpeou o velho olho de Barker com espírito considerável. Mas não vejo o que um homem pode esperar quando ele luta contra a aritmética. Para não dizer nada da civilização. E que farsa maravilhosa é todo este gênio militar. Suspeito que só descobriu que com eu tinha descoberto. Que um comerciante sensato é o melhor general. E que um homem que pode comprar e vender homens pode liderar e matá-los. Há coisas simples como a adição de uma coluna numa caderneta. Se Wayne tem 200 homens. Ele não pode colocar 200 homens em 9 lugares ao mesmo tempo. Se foram expulsos de Pump State. Estão indo para algum lugar. Se não estão na igreja. Estão nas obras. E assim temos eles. Nós. Os homens de negócios. Não devíamos ter nenhuma chance. Mas as pessoas mais inteligentes do que nós têm abelhas em seus chapéus. Que os impedem de raciocinar corretamente. De modo que somente nós temos a razão. E assim eu. Que sou comparativamente estúpido. Vejo as coisas como Deus as vê. Como uma vasta máquina. Meu Deus. O que é isso? E colocou as palmas nos olhos e voltou-se para trás. Então. Pela escuridão. Gritou numa terrível voz. Eu blasfemei contra Deus. Estou cego. O que? Geme a outra voz atrás dele. A voz de um certo Wilfred Jarvis de Norte e Kensington. Cego. Gritou Boque. Cego. Estou cego também. Gritou Jarvis. Em agonia. Tolos. Todos vocês. Disse uma voz grave atrás deles. Traço. Estamos todos cegos. As lâmpadas. As lâmpadas apagaram. As lâmpadas. Mas que? Onde? Gritou Boque. Virando furiosamente na escuridão. Como é que vamos chegar? Como vamos perseguir o inimigo? Onde eles foram? O inimigo foi. Disse a voz áspera atrás. E então parou em dúvida. Onde? Gritou Boque. Como um louco. Eles passaram. Disse a voz rouca. Para as fábricas de gás. E usaram a sua chance. Grande Deus. Trovejou Boque. E pegou no revólver. Quer dizer que eles acabaram. Mas quase antes de ter falado as palavras. Foi arremessado como uma pedra de catapulta para o meio dos seus próprios homens. Nottingu. Nottingu. Gritavam vozes assustadoras na escuridão. E pareciam vir de todos os lados. Pois os homens da norte que ensintam. Não familiarizados com a estrada. Haviam perdido toda a sua orientação no mundo negro da cegueira. Nottingu. Nottingu. Gritavam as pessoas invisíveis. E os invasores foram cortados horrivelmente com aço preto. Com aço que não reluzia contra qualquer luz. Boque. Embora mutilado com o golpe de uma labarda. Manteve uma raivosa mas esplêndida sanidade. Ele tateou loucamente pelo muro e encontrou. Lutando com dedos rastejando ao longo do muro. Encontrou uma abertura lateral e recuou com os restos de seus homens. Suas aventuras durante essa noite prodigiosa não podem ser descritas. Eles não sabiam se estavam indo em direção ou para longe do inimigo. Não sabendo onde eles mesmos estavam. Ou onde os seus oponentes estavam. Era mera ironia perguntar onde estava o resto de seu exército. Pois uma coisa tinha descido sobre eles que Londres não conhecia. Escuridão. Anterior à existência das estrelas. E eles estavam perdidos nela como se tivessem sido feitos antes das estrelas. Ocasionalmente. Enquanto aquelas horas terríveis passavam. Eles fustigavam na escuridão contra homens vivos. Que os atingiram e a quem eles atingiam. Com uma fúria idiota. Quando finalmente o amanhecer cinzento chegou. Descobriram que tinham andado de volta para a beira da Uxbride de Ruade. Descobriram que nesses encontros horríveis sem visão. Os soldados de North Kensington. By Soater e West Kensington tinham se encontrado repetidamente. E massacraram uns aos outros. E ouviram que Adam Wehman estava abarricado em Pump Street. Um clã Ricard e Gardens. Neste momento já não era um beco sem saída. Mas era conectado da Pump Street para Pembride de Square. O correspondente do jornal da corte o jornalismo tornou-se. Como a maioria de tais coisas na Inglaterra. Sob o governo cauteloso e filosofia representada James Barker. Um pouco sonolento e muito diminuído em importância. Isto foi, em parte, devido ao desaparecimento de partidos políticos e das discussões públicas. Em parte pelo compromisso um passe que havia feito guerras estrangeiras impossíveis. Mas, principalmente, é claro, pelo temperamento de toda a nação. Que era de um povo em uma espécie de remanso. Talvez o mais conhecido dos jornais restantes fosse o jornal da corte. Que era publicado em um escritório empoeirado. Mas de aparência gentil em Kensington e Xtrecht. Pois quando todos os jornais de um povo passam anos cada vez mais freacos, decorosos e otimistas. O mais freaco, mais decoroso e mais otimista é o provável ganhador. Na competição jornalística que ainda estava em curso no início do século XX. O vencedor final foi o jornal da corte. Alguma razão misteriosa. O rei teve um carinho muito grande em ficar no escritório do jornal da corte. Fumando um cigarro de manhã e olhando os arquivos. Como todos os homens basicamente ociosos. Gostava muito de relaxar e conversar em lugares onde outras pessoas estavam trabalhando. Mas qualquer um teria pensado que. Mesmo na Inglaterra prosaica de seus dias. Poderia ter encontrado um centro mais movimentado. Nesta manhã em particular. No entanto. Saiu do palácio de Kensington com um passo mais alerta e um ar mais agitado do que o habitual. Usava um extravagantemente freiaque longo. Um colete verde claro. Gravata preta bem completa. E curiosas luvas amarelas. Este era o seu uniforme como coronel de um regimento de sua própria criação. Primeira dos decadentes verdes. Era uma bela visão. Caminhou rapidamente em frente ao parque de Gestete. Acendendo o cigarro enquanto andava. E abriu a porta do escritório do jornal da corte. Já ouviu a notícia. Pali? Já ouviu a notícia? O nome do editor era Osquins. Mas o rei o chamava Pali. Que era uma abreviação de Paladino das nossas liberdades. Bem, vossa majestade. Disse Osquins. Lentamente traço. Ouvi coisas curiosas. Mas eu. Ouvirá mais delas? Disse o rei. Dando alguns passos de uma espécie de dança freicana. Ouvirá mais delas? Meu tribuno de sangue e trovão. Sabe o que vou fazer você? Não, majestade. Respondeu o paladino. Vagamente. Vou colocar o artigo em fortes, arrojadas e empreendedoras linhas. Disse o rei. Agora, onde estão os seus cartazes sobre a derrota de ontem à noite? Não propus. Vossa majestade. Disse o editor traço. Ter quaisquer cartazes exatamente? Papel. Papel. Gritou o rei. Descontroladamente. Traga-me um papel tão grande como uma casa. Farei cartazes para você. Pare. Tenho que tirar o meu casaco. Começou a tirar aquela roupa com um ar de definitiva intensidade. Atirou alegremente na cabeça do senhor. Osquins. Envolvendo-o inteiramente. E olhou-se no espelho. Sem casaco e com chapéu. Isso parece um subeditor. Na verdade, é a própria essência do subeditor. Bem continuou ele. Voltando-se abruptamente. Traço. Vem junto com o papel. O paladino tinha acabado de livrar-se reverentemente das dobras da casaca do rei. E disse perplexo. Lamento. Vossa majestade. Oh, você não tem nenhuma iniciativa. Disse Alberon. O que é o rolo no canto? Papel de parede. Decorações para sua residência privada. Arte para casa. Pali. Jogue-o aqui. E vou pintar os cartazes na parte de trás para que quando colocá-lo em sua sala vai colar o padrão original contra a parede. E o rei desenrolou o papel de parede. Espalhando-o pelo chão todo. Agora dá-me a tesoura. Gritou. E a pegou antes do outro poder se mexer. Ele cortou o papel em cerca de cinco pedaços. Cada um quase tão grande como uma porta. Então. Pegou um lápis azul. E ficou de joelhos sobre o empoeirado papel de parede. E começou a escrever em enormes letras. Da linha de frente. General Burke derrotado. Escuridão. Perigo e morte. O Iron estaria em pump straight. Sensação na cidade. Ele contemplou algum tempo. Com a cabeça de um lado. E levantou-se. Com um suspiro. Não é intenso o suficiente. Não alarmista. Quero o jornal da corte ser temido. Assim como amado. Vamos tentar algo mais contundente. E voltou a ficar de joelhos novamente. Depois de chupar o lápis azul algum tempo. Começou a escrever novamente. Como fazer? Escreveu. Vitória maravilhosa de Warnie. Acho. Disse ele. Olhando apelativamente. E chupando o lápis. Que não poderia dizer vitória. Maravilhosa vitória de Warnie. Ponto de interrogação. Não. Não. Requinte. Pali. Requinte. Já sei. Warnie ganha. Luta espantosa no escuro. Os postes de luz no caminho lutaram contra a Burke. O que mais podemos dizer? Bem. Algo para irritar o velho Burke. E acrescentou. Pensativo. Em letras menores. Rumores de corte marcial para o general Burke. Serão suficientes enquanto. Disse ele. E os dobrou ambos para baixo. Cola. Favor. O paladino. Com um ar de grande terror. Trouxe a cola de uma sala interna. O rei apertou-a com o prazer de uma criança brincando com o melaço. Em seguida. Com suas composições enormes tremulando em cada mão. Correu para o lado de fora. E começou a colá-las em posições de destaque ao longo da frente do escritório. E agora. Disse Alberon. Entrando novamente com não diminuída vivacidade e traço. Para o artigo principal. Pegou outra das grandes faixas de papel de parede. E colocando-a em uma mesa. Puxou uma caneta e começou a escrever com intensidade febril. Lendo em voz alta cláusulas e fragmentos para si mesmo. Enrolando-as em sua língua como se fosse vinho. Para ver se tinham puro sabor jornalístico. A notícia do desastre para nossas forças em Notting Hill. Terrível como é. Pode fazer algo de bom. Se chama atenção para não sei qual o nome e ineficiência dos preparativos do governo. Em nosso atual estado de informações. Seria prematuro lançar qualquer reflexão sobre a conduta do General Book. Cujo serviço sobre tantos campos atacados. E cujas honrosas cicatrizes e louros. Dão-lhe o direito de pelo menos ter o julgamento suspenso. Mas há um assunto sobre o qual devemos falar claramente. Temos estado em silêncio sobre isso muito tempo. Sentimentos. Talvez de cautela ou de lealdade enganados. Esta situação nunca teria surgido. Se não fosse o que só se pode chamar de indefensável conduta do rei. É doloroso ter que dizer essas coisas. Mas, falando no interesse público. Não devemos parar a causa da aflição que pode causar a qualquer indivíduo. Mesmo o mais exaltado. Neste momento crucial de nosso país. A voz do povo exige como uma só língua. Onde está o rei? O que ele está fazendo? Enquanto seus súditos rasgam sem pedaços nas ruas de uma grande cidade. São os seus divertimentos e suas dissipações tão cativantes que não pode dispensar algum pensamento para uma nação perecendo. É com um profundo sentimento de responsabilidade. Que avisamos aquela exaltada pessoa que nem sua grande posição, nem seus incomparáveis talentos irão salvá-lo na hora de delírio do destino de todos aqueles que, na loucura de luxo ou tirania, se encontrarem com os ingleses no raro dia de sua ira. Agora, disse o rei traço, vou escrever um relato da batalha a uma testemunha ocular. E pegou uma quarta folha de papel de parede. Quase no mesmo momento o book entrou rapidamente no escritório. Ele tinha uma bandagem em volta de sua cabeça. Disseram-me, disse com a sua habitual civilidade áspera traço que sua majestade estava aqui. E de todas as coisas na terra, exclamou o rei, com prazer traço. Aqui está uma testemunha ocular. Uma testemunha ocular que, lamento observar, tem atualmente apenas um olho para testemunhar. Pode escrever-nos um artigo especial. Book, tem um rico estilo. Book, com autocontrole que quase se aproximou de polidez, ignorou qualquer genialidade enlouquecedora do rei. Tomei a liberdade, vossa majestade. Disse rapidamente traço, de pedir ao senhor. Barker para vir aqui também. Enquanto falava, de fato, Barker veio para dentro do escritório, com sua habitual pressa. O que está acontecendo agora? Perguntou Book, virando-se para ele com uma espécie de alívio. A luta ainda está em curso. Disse Barker. Os quatrocentos de Westkins em Tomal foram tocados na noite passada. Eles mal chegaram perto do lugar. Os homens do pobre Wilson de Baisu até chegaram. No entanto, lutaram bem. Tomaram pump straight. Que coisas loucas acontecem no mundo. E pensar que de todos nós foi o pequeno Wilson com os bigodes vermelhos que se saiu melhor. O rei fez uma nota em seu papel. A conduta romântica do senhor. Wilson. Sim. Disse Book. Traço. Isto faz um ficar um pouco menos orgulhoso de si próprio. O rei de repente dobrou ou amassou o papel e o colocou no bolso. Tenho uma ideia. Serei uma testemunha ocular. Vou escrever cartas da frente que serão mais lindas do que o real. Dê-me o meu casaco. Paladino. Entrei nesta sala um mero rei de Inglaterra. Deixo como correspondente especial de guerra do jornal da corte. É inútil me parar. Pali. É inútil agarrar meus joelhos. Book. É inútil. Barker. Chorar sobre o meu pescoço. Quando o dever chama, o restante do sentimento me escapa. Receberá meu primeiro artigo esta noite em torno das oito horas. E, correndo para fora do escritório, pegou um ônibus azul para Basuater que estava passando. Bem. Disse Barker. Melancolicamente traço. Bem. Barker. Disse Book traço. Negócios podem ser menores do que a política. Mas a guerra é, como descobri ontem à noite, bem mais como negócios. Políticos são demagogos arragados que, mesmo quando tem um despotismo, não pensam em nada, se não a opinião pública. Então aprendem a atacar e correr. E estão com medo da primeira brisa. Agora, nós nos atemos a algo até conseguir. E nossos erros nos ajudam. Olha aqui. Neste momento vencemos o Ayni. Vencemos o Ayni. Repetiu Barker. Que diabos não. Exclamou o outro, abanando as mãos. Olha aqui. Eu disse ontem à noite que os pegamos assegurando as nove entradas. Pois bem. Eu estava errado. Deveríamos tê-los pego. Mas um evento singular. As lâmpadas se apagaram. Mas isso era certo. Já ocorreu a você, meu brilhante Barker, que um outro evento singular aconteceu desde o evento singular das lâmpadas apagarem. Que evento? Perguntou Barker. Uma incrível coincidência. O sol nasceu. Gritou Bokeh, com um ar de paciência selvagem. Que diabos não estamos assegurando todos esses caminhos agora? E passando sobre eles novamente. Isso deveria ter sido feito ao nascer do sol. O confuso médico não me deixou sair. Você estava no comando. Barker sorriu tristemente. É gratificante para mim, meu querido Bokeh. Ser capaz de dizer que antecipamos as suas sugestões com precisão. Fomos o mais cedo possível fazer um reconhecimento das novas entradas. Infelizmente, enquanto estávamos lutando entre nós no escuro, como um monte de trabalhadores e os braçais bêbados, os amigos do senhor. O Iron estavam trabalhando muito duro. Há três centenas de metros de pump state. Em cada uma dessas entradas, há uma barricada quase tão alta quanto as casas. Eles estavam terminando a última. Em Pembride de Howard, quando chegamos. Nossos erros. Gritou amargamente. E jogou um cigarro no chão. Não fomos nós que aprendemos com eles. Houve um silêncio alguns momentos. E Barker recostou-os cansado em uma cadeira. O relógio do escritório fazendo tic-tac no silêncio. Finalmente Barker disse de repente. Bokeh, já passou pela sua mente para que tudo isto? Um caminho de Emmersmith para Maida Vale era uma especulação extraordinariamente boa. Você e eu esperávamos muito dela. Mas vale a ponto de interrogação. Vai custar-nos milhares para esmagar este motim ridículo. Suponha que o deixemos em paz. E ser humilhado publicamente um louco de cabelos vermelhos que seria internado qualquer médico. Gritou Bokeh, levantando-se. O que propõe fazer, senhor? Barker, pedir desculpas ao admirável senhor. Wine. Ajoelhar-se à carta das cidades. Apertar no seu peito a bandeira do leão vermelho. Beijar em sucessão cada sagrada lâmpada pública que salvou Notting Hill. Não, Deus. Meus homens lutaram bem. Eles foram vencidos um truque. E vão lutar novamente. Bokeh, sempre admirei você. E estava muito certo no que disse outro dia. Em que, ao dizer, disse Barker, levantando calmamente, que nós todos entramos na atmosfera de Adam Wine fora da nossa. Meu amigo, todo o reino territorial de Adam Wine se estende a cerca de nove ruas, com barricadas no fim delas. Mas o reino espiritual de Adam Wine estende-se. Deus sabe até onde. Estende-se a este escritório. De qualquer maneira, o louco de cabelo vermelho que qualquer médico internava está preenchendo o quarto com sua alma que ruge de forma não razoável. E foi o louco de cabelo vermelho que disse que é a última palavra. Bokeh foi até a janela, sem responder. Entende, claro. Disse finalmente Traço, que nem sonha em desistir. O rei, sua vez, foi sacudindo ao longo do percurso no topo de seu ônibus azul. O tráfego de Londres como um todo não tinha. É claro, sido muito perturbado estes eventos. Pois o caso foi tratado como um motim de Notting Hill. E a área foi demarcada como se tivesse estado nas mãos de uma quadrilha de reconhecidos desordeiros. Os ônibus azuis simplesmente rodaram como teriam feito se uma estrada estivesse sendo consertada. E o ônibus onde o correspondente do jornal da corte estava sentado foi em volta de Queen's Roar em Baiswater. O rei estava sozinho no topo do veículo. E estava gostando da velocidade em que estava indo. Avante, minha beleza, meu árabe. Disse ele, batendo no ônibus encorajador Traço. O mais rápido de toda sua limitada tribo. São as tuas relações com o teu motorista. Me pergunto, as mesmas do beduíno e sua montaria. Será que ele dorme lado a lado contigo? Suas meditações foram quebradas uma parada repentina e chocante. Olhando cima da borda, viu que os veículos foram parados homens em uniforme do exército de Wain. E ouviu a voz de um policial gritando ordens. O rei Alberon desceu do ônibus com dignidade. O rei Alberon desceu do ônibus com dignidade. A guarda e o piquete de alabardeiros vermelhos que pararam o veículo não eram mais do que vinte. E estavam sob o comando de um pequeno, escuro e aparentemente inteligente jovem. Bem visível entre os outros. Vestido com um simples freiaque. Mas com uma faixa vermelha na cintura e uma espada longa do século XVII. Um chapéu de seda brilhante e óculos concluíam a roupa de uma maneira agradável. Com quem tenho a honra de falar? Disse o rei, se esforçando para parecer charles 1. Apesar das dificuldades pessoais. O homem moreno de óculos levantou seu chapéu com igual gravidade. Meu nome é Boulis. Sou um químico. Também sou capitão da companhia do exército de Nottingham. Estou aflito de ter de perturbá-lo parando o ônibus. Mas esta área é coberta nossa proclamação. Interceptamos todo o tráfego. Peço a quem tenho a honra. Boas graças. Peço o perdão de vossa majestade. Estou muito desconcertado em encontrar-me com o rei. Alberon levantou a mão com grandeza indescritível. Não com o rei. Com o correspondente de guerra especial do jornal da corte. Peço o perdão de vossa majestade. Começou o senhor. Boulis. Em dúvida. Chama-me de majestade. Repito. Disse Alberon. Com firmeza traço. Sou um representante da imprensa. Escolhi. Com um profundo senso de responsabilidade. O nome de Pinígero. Desejo um véu sobre o passado. Muito bem. Senhor. Disse Boulis. Com um ar de submissão traço. Aos nossos olhos a santidade de imprensa é pelo menos tão grande como a do trono. Não desejamos nada mais que nossos erros e as nossas glórias sejam amplamente conhecidas. Posso perguntar, Pinquer, se tem alguma objeção a ser apresentada ao superintendente e ao general Turnbull? O superintendente já tive a honra de conhecer, disse Alberon. Simplesmente. Nós velhos jornalistas, sabe, encontramos todo mundo. Estaria encantado em ter a mesma honra novamente. Também seria uma satisfação conhecer o general Turnbull. Os homens mais jovens são tão interessantes. Nós, da velha gangue de Fleit State, perdemos o contato com eles. Se importa de me acompanhar? Disse o líder da companhia U. De maneira alguma. Disse Pinquer. Pode prosseguir. O grande exército de Sout e quem sintam o artigo do correspondente especial do jornal da corte chegou no devido tempo. Escrito num papel muito grosseiro na arabesca caligrafia do rei, em que três palavras enchiam uma página, e ainda eram elegíveis. Além disso, a contribuição era mais desconcertante no início, que era aberto com uma sucessão de parágrafos apagados. O escritor parecia ter tentado o artigo, uma vez ou duas vezes, em diversos estilos jornalísticos. Ao lado de um experimento estava escrito tentar o estilo americano, e começou o fragmento, o rei Davir. Queremos homens corajosos. Tudo um disparate muito. E depois parou. Seguido pela nota o bom e correto jornalismo é mais seguro. Experimentar a experiência em bom e correto jornalismo pareceu começar. O maior dos poetas ingleses disse que uma rosa qualquer. Também parou abruptamente. A anotação seguinte, no lado era quase indecifriável, mas parecia ser algo como, que tal o velho Stevens e a Mojuste? Exemplo. Amanhã cintilou um pouco cansada para mim sobre a borda cortante de Campdenio e suas casas com nítidas sombras. Sob o contorno preto de papelão, levou algum tempo para distinguir cores. Mas finalmente seis um amarelo acastanhado deslocando-se na obscuridade. E sabia que era a guarda de Zwindon do exército de West Kensington. Estão sendo mantidos como reserva, e revestiram todo o cume acima de Baissu Waterward. Seu acampamento e sua principal força está sob a torre de Waterworks em Campdenio. Esqueci de dizer que a torre de Waterworks parecia escura. Enquanto passava eles e me aproximava da curva de Silver State. Seis as massas nubladas azuis de homens de barqueiro bloqueando a entrada da estrada alta como uma fumaça safira. A disposição das tropas aliadas, sob a gerência geral do Sr. Wilson, parece ser a seguinte. O exército amarelo está, como já disse, em uma faixa ao longo do cume. O seu ponto mais a oeste sendo o lado oeste de Campdenio-Huad, cujo ponto mais distante ao leste está no início de Kensington Gardens. O exército verde de Wilson alinha-se na Notting-Wig-Huad de Queens-Huad até o canto de Pembridge-Huad, curvando-se em torno da segunda, e estendendo-se 300 metros em direção ao Stiborne Grove. O Stiborne Grove em se ocupar da barqueira de South Kensington. O quarto lado deste quadrado grosseiro, o lado de Queens-Huad, é mantido alguns dos guerreiros púrpuras de Boock. O conjunto assemelha-se a alguns antigos e delicados canteiros holandeses. Ao longo do cume de Campdenio encontram-se as safreões dourados de oeste Kensington. Eles são, assim dizer, a primeira freanja inflamada do todo. Em Nortuari está o nosso jacinto Barquer, com todos os seus jacintos azuis. Em volta para o sul-oeste correm os juncos verdes de Wilson de Baissuater, e uma linha de lírios violetas completo conjunto. O exterior argento. A verdade é que não há nada a relatar. Esse elemento comum que está sempre pronto para devorar todas as coisas belas. Este elemento comum, como digo, tem a seu modo finalmente devorado as chances de qualquer romance. Neste caso, o que uma vez consistia de combates absurdos, mas emocionantes nas ruas, degenerou-se em algo que é a prosa da guerra. Degenerou-se em um cerco. Um cerco pode ser definida como uma paz mais o inconveniente de guerra. Naturalmente o Ain não pode aguentar. Não há mais possibilidade de ajuda de qualquer outro lugar do que de navios da lua. E mesmo se o velho Ain tivesse abastecido sua rua com carne em lata até que toda a guarnição tivesse que se sentar sobre elas, não poderia resistir mais de um mês ou dois. Na melancólica realidade, fez algo como isso. Abasteceu sua rua com comida de forma que não deve haver espaço extraordinariamente para se virar. Mas para que isso? Para aguentar um longo tempo e, em seguida, desistir em caso de necessidade. O que significa isso? Isto significa esperar até que suas vitórias sejam esquecidas. E em seguida, ser derrotado. Não consigo entender como o Ain pode ser tão inartístico. E como é estranho que se vê uma coisa bem diferente quando se sabe que está derrotado. Sempre pensei que o Ain foi bastante bem. Mas agora, quando sei do que ele é feito, não parece haver nada mais do que o Ain. Todas as ruas parecem apontar para ele. Todas as chaminés parecem inclinar-se para ele. Acho que é um sentimento mórbido. Mas Pompstete parece ser a única parte de Londres que exinto fisicamente. Acho, digo, que isto é mórbido. Acho que é exatamente como um homem se sente sobre o seu coração quando seu coração é friaco. Pompstete, o coração é uma bomba. E estou bem sentimental. Nosso melhor líder na linha de frente é, sem sombra de dúvida, o general Wilson. Ele adotou sozinho entre os superintendentes o uniforme de seus próprios alabardeiros. Apesar de que os trajes do século XVI não foram originalmente planejados para acompanhar suíças vermelhas. Foi ele que, contra uma defesa mais admirável e desesperada, partiu ontem à noite para Pompstete e a manteve pelo menos meia hora. Ele foi posteriormente expulso pelo general Turnbull, de Notting Hill. Mas só depois de uma luta desesperada e a descida repentina da escuridão terrível que se mostrou ainda mais fatal para as forças dos generais Buck Swindon. O superintendente Wayne mesmo, com quem tive, com muita sorte, uma entrevista bem interessante, deu o testemunho mais eloquente da conduta do general Wilson e os seus homens. Suas precisas palavras foram as seguintes. Tenho comprado doces em sua lojinha engraçada desde quando tinha 4 anos de idade. Nunca notei nada. Tenho vergonha de dizer, exceto que ele falava pelo nariz, e não costumava lavar-se muito. Ele veio à nossa barricada como um demônio do inferno. Repeti esse discurso ao próprio general Wilson, com algumas melhorias delicadas, e ele parecia satisfeito com isto. Ele não parece, no entanto, satisfeito com nada tanto agora quanto com o uso de uma espada. Tenho direto da melhor autoridade que o general Wilson não raspou a face completamente ontem. Acreditase nos círculos militares de que ele está cultivando um bigode. Como disse, não há nada a relatar. Ando cansado para a caixa de correio no canto de Pembride-Giroar para postar meu artigo. Nada aconteceu, a não ser os preparativos para um particularmente longo e freiajo cerco, durante o qual não pretendo estar na linha de frente. Enquanto olho acima de Pembride-Giroar para o crepúsculo, o aspecto da estrada me lembra que há uma nota a acrescentar. O general Book sugeriu, com a perspicácia característica, ao general Wilson que, a fim de afastar a possibilidade de uma catástrofe como a que dominou as forças aliadas no último avanço em Notting Hill, cada soldado deve ter uma levar-ma lanterna acesa no pescoço. Esta é uma das coisas que realmente admiro no general Book. Ele possui o que as pessoas costumavam chamar de humildade do homem de ciência. Isto é, ele aprende constantemente com seus erros. Wine pode pegá-lo de alguma outra forma, mas não da mesma forma. As lanternas parecem luzes e fadas ao se curvarem em volta do final de Pembride-Giroar. Depois, escrevo com alguma dificuldade, porque o sangue escorre pelo meu rosto e faz padrões no papel. O sangue é algo muito bonito, e é isso que está escondido. Se perguntar que sangue escorre pelo meu rosto, só posso responder que fui chutado um cavalo. Se me perguntar sobre o cavalo, posso responder com algum orgulho que era um cavalo de guerra. Se me perguntar como um cavalo de guerra apareceu em nossa simples guerra pedestre, estou reduzido pela necessidade, tão dolorosa para um correspondente especial, de contar as minhas experiências. Estava, como já disse, a postar meu artigo na caixa do correio, e de relance fui atraído pela curva brilhante de Pembride-Giroar, cravejado com as luzes dos homens de Wilson. Não sei o que me fez parar para examinar o assunto, mas tinha uma fantasia de que a linha de luzes, onde se misturara o indistinto crepúsculo marrom, era mais indistinta do que o habitual. Tinha quase certeza de que, em um certo trecho da estrada onde havia cinco luzes agora havia apenas quatro. Estiquei meus olhos, as contei novamente, e havia apenas três. Um momento depois, havia apenas dois. Um instante depois, apenas um. E um instante depois as lanternas perto de mim balançaram como sinos chocalhados, como se tivesse sido atingidas de repente. Queimaram e caíram, e o momento da queda deles foi como a queda do sol e das estrelas do céu. Deixou tudo em uma cegueira primal. Na verdade, a estrada ainda não estava legitimamente escura. Havia ainda os raios vermelhos de um do sol no céu, e o crepúsculo marrom ainda aquecia. Assim dizer, com um sentimento de luz de fogo. Mas pelos três segundos após as lanternas virarem e caírem, seis na minha frente uma escuridão bloqueando o céu. E no quarto segundo sabia que essa escuridão que bloqueou o céu era um homem num grande cavalo. E fui pisoteado e jogado de lado, um redemoinho de cavaleiros que varreu a esquina. Enquanto voltaram seis que eles não eram negros, mas escarlates, eram uma sortida dos sitiados, com o arme cavalgando a frente. Levantei-me da sarjeta, cego com o sangue de um ferimento superficial de pele, e, estranhamente, não me importando tanto com cegueira ou com a ferida. Um minuto mortal depois que a incrível cavalgada tinha passado, houve um silêncio morto na estrada vazia. E então veio o barqueiro e todos os seus alabardeiros correndo como demônios na pista deles. Era sua obrigação guardar o portal que a surtida tinha quebrado, mas eles não contavam. E pequena culpa deles, com a cavalaria. Como foi, barqueiro e seus homens fizeram uma perfeita e esplêndida corrida atrás deles, quase pegando os cavalos de Wayne pelas caudas. Ninguém pode compreender a surtida. Ela consiste apenas de um pequeno número da guarnição de Wayne. Turnbull mesmo, com a vasta massa dela, está, sem dúvida, ainda abarricada em Pump Street. Missões deste tipo são bastante naturais na maioria dos cercos históricos, como o Cerco de Paris em 1870. Porque nestes casos, o assediado tem certeza de algum apoio externo. Mas o que pode ser objetivo neste caso? Wayne sabe que não há, e nunca houve, a menor chance de apoio do lado de fora. Pois a massa dos modernos e seus habitantes de Londres considera seu patriotismo farcesco com desprezo. Tanto quanto o desprezo é um idiote e é original que lhe deu origem. A loucura do nosso miserável rei. O que o Wayne e seus cavaleiros estão fazendo ninguém pode mesmo conjecturar. A teoria geral da rodada é que ele é simplesmente um traidor, e abandonou os sitiados. Mas os enigmas maiores, mas ainda solúveis não são nada em comparação com o pequeno enigma. Mas sem resposta. De onde tiraram os cavalos? Depois, houve um conto extraordinário da origem do aparecimento dos cavalos. Parece que essa pessoa incrível, o general Turnbull, que está agora governando Pump State, na ausência de Wayne, enviou na manhã da declaração de guerra um grande número de meninos, com meias coroas em seus bolsos, tomar táxis em todo Londres. Nada menos do que 160 táxis se reuniram na Pump State, foram requisitados pela guarnição. Os homens foram libertados, os táxis usados para fazer barricadas, e os cavalos mantidos em Pump State, onde foram alimentados e exercitados vários dias, até que eles estivessem suficientemente rápidos e eficientes para ser usado neste passeio selvagem para fora da cidade. Se isto é assim, e ouvido a melhor autoridade possível, o método da surtida é explicado. Mas não temos nenhuma explicação de seu objetivo. Quando os azuis de Barker atravessavam a esquina atrás deles, foram parados, não um inimigo, mas pela voz de um homem, e era um amigo. Rei de Wilson de Baisua ter correu sozinho ao longo da estrada principal como um louco, acenando com uma alabarda arrancada de uma sentinela. Ele estava no comando supremo, e Barker parou no canto, olhando e desorientado. Podíamos ouvir a voz de Wilson alta e distinta no anoitecer, de modo que parecia estranho que a grande voz saísse do pequeno corpo. Pare, solte Kensington, guarde esta entrada, e impeça-os de retornar. Vou persegui-los. Para frente, guarda a verde. Uma parede de uniformes escuros azuis e uma floresta de poliaches estava entre mim e Wilson, pois os homens de Barker bloquearam a boca da estrada em duas linhas regidas. Mas através deles e através do crepúsculo podia ouvir claramente as ordens e o clangor de armas, e ver o exército verde de Wilson marchar para o oeste. Eles eram os nossos grandes lutadores. Wilson os tinha preenchido com seu próprio fogo. Em poucos dias eles haviam se tornado veteranos. Cada um deles usava uma medalha de prata de uma bomba, para vangloriar-se de que só eles de todos os exércitos aliados, foi vitorioso em Pump Street, conseguiu driblar o destacamento azul de Barker, que guardava o final de Pembridge de Howard, e, apertando o passo, alcancei a cauda do exército verde de Wilson enquanto descia a estrada em busca do rápido Irony. O crepúsculo tinha se aprofundado numa escuridão quase total, e algum tempo, só ouvi o batimento do ritmo da marcha. Então, de repente houve um grito, e os grandes lutadores foram arremessados para trás, quase me esmagando, e as lanternas novamente balançaram e tilintaram, e narizes freios de grandes cavalos nos pressionaram. Eles haviam se virado e dado carga. Seus tolos, veio a voz de Wilson, cortando nosso pânico com uma esplêndida raiva freilha. Não vem. Os cavalos não têm cavaleiros. Era verdade. Estávamos no meio de uma debandada de cavalos com selas vazias. O que poderia significar? Será que o Aino encontrou alguns dos nossos homens e foi derrotado? Ou jogou os cavalos em nós como uma espécie de ardil ou um novo modo louco de guerra, tal como ele parecia decidido a inventar? Ou será que ele e os seus homens querem fugir disfarçados? Ou será que querem se esconder nas casas? Nunca admirei tanto o intelecto de qualquer homem tanto quanto o de Wilson naquele momento. Sem dizer uma palavra, simplesmente apontou a labarda para o lado sul da estrada. Como se sabe, as ruas até o cume de Campden e o a partir da estrada principal são peculiarmente íngremes. Elas são mais como caminhos bruscos de escadas. Estávamos em frente de Aubrey Howard, a mais ingreme de todas. Teria sido muito mais difícil subir com cavalos semi-trenados do que subir a pé. Gire à esquerda. Gritou Wilson. Eles passaram aqui. Acrescentou para mim, que estava ao lado do seu cotovelo. Que? Atrevia a perguntar. Não é possível dizer com certeza. Respondeu o general de Baiswater. Vieram até que com muita pressa. De qualquer maneira. Eles simplesmente soltaram seus cavalos. Porque não podiam levá-los para cima. Imagino que estão tentando subir o cume de Kensington ou Amersmith. Ou em algum lugar. E estão atacando aqui, pois é um pouco além do fim da nossa linha. Malditos tolos. Não ter ido mais adiante na estrada. No entanto. Apenas escaparam do nosso último posto. Lambert está a pouco mais de 400 metros daqui. E eu avisei. Lambert. Eu disse. Não o jovem Wilfrey Lambert. Meu velho amigo. Wilfrey Lambert é o nome dele. Disse o general. Costumava ser um cidadino. Uma companheira o parvo com um nariz grande. Esse tipo de homem sempre é voluntário para alguma guerra onde outra. E o que é mais engraçado. Geralmente não é ruim nisso. Lambert é distintamente bom. Sempre considerei os amarelos de West Tickensyntons como a parte mais freia. do exército. Mas ele os conduziu juntos extraordinariamente bem. Apesar de ser subordinado ao Swindon. Que é um burro. No ataque de Pembreed de Roar na outra noite. Ele mostrou grande coragem. Demonstrou maior coragem do que isso. Eu disse. Ele criticou o meu senso de humor. Esse foi seu primeiro combate. Esta observação foi. Lamento dizer. Perdida no admirável comando das forças aliadas. Estávamos subindo a última metade de Aubrey Hoard. Que é tão abrupta que se parece com um mapa antigo. Inclinando-se contra a parede. De ponto existem linhas de árvores pequenas. Uma acima da outra. Como em um mapa antigo. Chegamos ao topo. Arfando um pouco. E estávamos prestes a virar a esquina num lugar chamado Tower Cresci. Quando fomos subitamente abatidos no estômago. Uma horda de homens que se atirou sobre nós. Usavam o uniforme vermelho de wine. Suas alabardas estavam quebradas. Testas sangrando. Mas o mero ímpeto de sua retirada nos atordoou. Enquanto estávamos no último clume da encosta. O bom e velho Lambert. Gritou de repente o impassível senhor. Wilson de Baissuater. Com uma emoção incontrolável. Maldito velho alegre Lambert. Ele já conseguiu. Ele está dirigindo-os de volta para nós. Urra. Urra. Avante. Guarda verde. Viramos para o canto leste. Wilson correndo primeiro. Brandindo a alabarda. Pode perdoar um pouco de egoísmo. Todos gostam um pouco de egoísmo. Quando toma a forma. Como neste caso. De uma confissão vergonhosa. A coisa é realmente um pouco interessante. Porque mostra como o hábito meramente artístico contamina homens como eu. Foi a ocorrência mais intensamente emocionante que já aconteceu em minha vida. E estava realmente animado sobre isso. E ainda. Quando viramos a esquina. Minha primeira impressão foi de algo que não tinha nada a ver com a luta. Fui aturdido pelos céus como um raio. Pela altura da torre de água de Camp Denil. Não sei se os londrinos geralmente percebem o quão alta se parece quando se está quase que imediatamente sob ela. Um segundo. Pareceu-me que mesmo a guerra humana era uma trivialidade aos pés dela. Um segundo. Senti-me como se antes estivesse ébro de alguma orgia trivial. E agora estivesse sóbrio pelo choque desta sombra. Um momento depois. Percebi que sob ela havia algo mais duradouro do que a pedra. E algo mais selvagem que a atordoante altura. Agonia do homem. E sabia que. Em comparação a isso. Esta torre esmagadora era uma trivialidade. Era uma haste simples de pedra que a humanidade poderia quebrar como um palito. Não sei que falei tanto sobre esta velha torre de água boba. Que na melhor das hipóteses era apenas um enorme fundo de tela. Era. Certamente. Uma paisagem sombria e terrível. Contra a qual as nossas figuras eram aliviados. Mas acho que a verdadeira razão foi que. Havia em minha própria mente uma transição tão cortante da torre de pedra ao homem de carne e osso. Pois o que primeiro seis quando me recuperei. Foi a sombra da torre. Como se fosse um homem. E um homem que eu conhecia. Lambert estava no canto mais distante da rua que curva ao redor da torre. Sua figura delineada pelo nascer da lua. Estava magnífico. Um herói. Mas parecia algo muito mais interessante do que isso. Estava, como aconteceu, quase exatamente na mesma atitude arrogante em que estava há quase 15 anos atrás. Quando balançou sua bengala e atingiu-a no chão. E me disse que toda a minha sutileza era bobagem. E, na minha alma, acho que isso exigiu mais coragem dele do que a luta agora. Pois então estava lutando contra algo que estava em ascensão. Elegante. E vitorioso. E agora está lutando simplesmente contra algo que já está morto. Que impossível. Fútil. Do qual nada foi mais impossível e inútil do que esta surtida. As pessoas hoje em dia menosprezam o sentido psicológico da vitória como um fator nos confreontos. Então. Ele estava atacando um degradado. Mas. Sem dúvida. Vitorioso Kim. E agora ele está atacando um interessante. Mas totalmente acabado Irony. Seu nome me fez lembrar dos detalhes da cena. Os fatos foram os seguintes. Uma linha de alabardeiros vermelhos. Dirigida ao Irony. Estava marchando pela rua. Perto da parede norte. Que é. De fato. A parte inferior de um tipo de dique ou fortificação da torre de água. Naquele instante. Lambert e seus amarelos de Westick and Sinton varreram a esquina abalando os homens de Irony pesadamente. E empurram de volta alguns dos mais tímidos. Como acabei de descrever. Para os nossos braços. Quando nossa força atingiu a retaguarda de Wayne. Todos sabiam que estava terminado. Seu barbeiro militar favorito foi atingido. Sua mercearia estava atordoada. Ele próprio foi ferido na coxa. E cambaleou para trás contra a parede. Nós o tínhamos em uma armadilha com duas garras. É você? Gritou jovialmente Lambert e Wilson para além das cercas de Notting Hill. Este é segredo. Respondeu o general Wilson. Mantê-los sob a parede. Os homens de Notting Hill foram caindo rapidamente. Adam Weiner ergueu os longos braços na parede acima dele. E com um salto a escalou. Era uma figura gigantesca contra a lua. Arrancou a bandeira das mãos do porta-estandarte abaixo dele. E sacudiu-a de repente acima de nossas cabeças. De modo que era como um trovão no céu. Em volta do leão vermelho. Gritou. Espadas em torno do leão vermelho. Alabardas em torno do leão vermelho. Eles são espinhos ao redor da rosa. Sua voz e o estalido da bandeira causaram uma corrida momentânea. Mas Lambert, cujo rosto idiota estava quase bonito com a batalha, sentiu instinto. E gritou. Largue a bandeira da sua casa, seu tolo. Largue isso. A bandeira do leão vermelho raramente se inclina. Disse Wayne, orgulhosamente. Exibindo-a exuberadamente no vento da noite. No momento seguinte sabia que a pobre teatralidade sentimental de Adam lhe custou muito. Lambert estava a um salto da parede. A sua espada em seus dentes. E atacou a cabeça de Wayne antes que ele tivesse tempo de sacar sua espada. Suas mãos ocupadas com a enorme bandeira. Deu um passo para trás apenas a tempo de evitar o primeiro corte. E deixou cair o mastro de bandeira. De modo que a lâmina de lança no final dela aponteu para Lambert. A bandeira se inclina. Bradou Wayne. Numa voz que deve ter assustado as ruas. A bandeira de Notting Hill inclina-se para um herói. E com estas palavras. Dirigiu a ponta de lança e metade do mastro de bandeira através do corpo de Lambert que caiu morto na estrada abaixo. Uma pedra sobre as pedras da rua. Notting Hill. Notting Hill. Gritou Wayne. Numa espécie de raiva divina. Sua bandeira é ainda mais santa para o sangue de um inimigo valente. Para cima do muro. Patriotas. Para cima do muro. Notting Hill. Com seu longo braço forte ele realmente arrastou um homem acima do muro como uma silhueta contra a lua. E mais e mais homens subiram lá em cima. Puxando a si mesmos e sendo puxados. Até que os grupos e multidões dos homens meio massacrados de Pump State estavam no muro acima de nós. Notting Hill. Notting Hill. Gritou Wayne. Incessantemente. Ponto bem. O que dizer de Baiswater? Disse um homem trabalhador digno do exército de Wilson. Irritado. Baiswater para sempre. Nós ganhamos. Wayne gritou. Batendo o mastro de bandeira no chão. Baiswater para sempre. Ensinamos nosso patriotismo aos inimigos. Oh! Vamos cortá-los e acabar com isto. Gritou um dos tenentes de Lambert. Que estava reduzido a algo que beirava a loucura com a responsabilidade de suceder ao comando. Vamos tentar todos os meios. Disse Wilson, sóbrio. E os dois exércitos se fecharam ao redor do terceiro. Simplesmente não posso descrever o que se seguiu. Sinto muito. Mas há tal coisa como a fadiga física. Como a náusea física. E, devo acrescentar, como terror físico. Basta dizer que o parágrafo acima foi escrito cerca de onze horas da manhã. E que agora é cerca de duas horas da tarde. E que a batalha ainda não terminou. E não é provável que termine. Basta dizer que além das ruas íngremes que levam desde a torre de água para a alta estrada de Notting Hill. Sangue esteve correndo. E está correndo. Em grandes serpentes vermelhas. Que se enrolam na via principal e brilham na lua. Depois. O toque final foi dado a toda esta futilidade terrível. Horas se passaram. Amanheceu. Os homens ainda estão balançando. Lutando ao pé da torre e na esquina de Aubrey Howard. A luta não terminou. Mas sei que é uma farsa. Notícias acabam de chegar para mostrar que incrível surtida de Wayne. Seguida pela resistência incrível uma noite inteira no muro da torre d'água. Foi inútil. Qual era o objetivo desse estranho exodo? Provavelmente nunca saberemos. Pela simples razão de que todo aquele que sabia provavelmente estará cortado em pedaços no decorrer das próximas dois ou três horas. Ouvi. Cerca de três minutos atrás. Que os métodos de book ganharam ao final. Ele estava perfeitamente correto. É claro. Quando se pensa nisso. Ao considerar que era fisicamente impossível para uma rua derrotar uma cidade. Enquanto pensamos que estava patrulhando as portas orientais com seu exército púrpura. Enquanto estávamos correndo pelas ruas e acenando alabardas e lanternas. Enquanto o pobre Wilson estava planejando como Mottick e combatendo como Aquiles para prender o superintendente selvagem de Notting Hill. O senhor book comerciante de tecidos. Aposentado simplesmente pegou um táxi e fez algo tão simples como manteiga e tão útil e desagradável quanto. Desceu até South Kensington, Brompton e Fulham. E gastando cerca de quatro mil libras de seus meios privados. Levantou um exército de quase tantos homens. Isto é, um grande exército suficiente para vencer. Não apenas o Ayni. Mas o Ayni e todos os seus inimigos presentes juntos. O exército, entendo, está acampado junto a Yggstreet, Kensington. E preenche da igreja até a desonroar a Bridge. É para avançar dez caminhos diferentes subindo para o norte. Não posso suportar ficar aqui. Tudo torna isto pior do que o necessário. O amanhecer, exemplo, chegou a Camp de Hill. Espaços esplêndidos de prata, com bordas de ouro, rasgam o céu. Pior ainda, o Ayni e seus homens sentiram o amanhecer. Seus rostos, embora sangrentos e pálidos, são estranhamente esperançosos. Insuportavelmente patético. Pior de tudo, no momento estão ganhando. Se não fosse book do seu novo exército, poderiam apenas, e somente apenas, ganhar. Repito, não aguento. É como assistir a essa velha peça maravilhosa de Myeter Link. Em que se tem que observar a conduta tranquila de pessoas dentro de uma sala de estar. Mesmo sabendo que há homens na porta cuja palavra pode explodir tudo com tragédia. E é pior. Pois os homens não estão falando, mas se contorcendo e sangrando e caindo mortos. Uma coisa que já está resolvida e decidida contra eles. As grandes massas cinzentas de homens ainda trabalham. Puxam e balançam lá e para cá em torno da grande torre cinza. E a torre ainda está imóvel. Como será sempre imóvel. Esses homens serão esmagados antes de o sol se vírgula. E novos homens irão surgir e ser esmagados. E novos erros serão feitos. E a tirania vai sempre se levantar de novo. Como o sol. E a injustiça sempre será tão fresca como as flores da primavera. E a torre de pedra vai sempre olhar para baixo. A matéria, em sua beleza brutal, sempre olha para baixo para aqueles que são loucos o suficiente para consentirem morrer. E ainda mais loucos, uma vez que consentem em viver. E assim terminou abruptamente a primeira e última contribuição do correspondente especial do jornal da corte nesse valorizado periódico. O correspondente, como já foi dito, estava simplesmente triste e enjoado com a última notícia do triunfo de Boock. Ele desceu desleixado tristemente a Ingrid Melbrey Howard, que na noite anterior tinha subido em uma excitação tão incomum. E caminhou para a estrada principal vazia iluminada pelo amanhecer, procurando vagamente um táxi. Não viu nada no espaço aberto, exceto algo reluzente azul e dourado, correndo muito rápido, que parecia à primeira vista algo como um besouro muito alto. Mas acabou, para sua grande surpresa, ser barquer. Já ouviu a boa notícia? Perguntou o cavaleiro. Sim, traço. Disse Kim, com uma voz calma. Ouvi as boas novas de grande alegria. Vamos pegar uma carruagem até Kensington. Veja uma ali. Eles pegaram o táxi, e foram, em quatro minutos, em frente às fileiras do multitudinário e invencível exército. Kim não tinha falado uma palavra em todo o trajeto, e algo nele tinha impedido o essencialmente impressionável barquer de falar também. O grande exército, que se movia em Kensington e Gstiet, chamava muitas cabeças para as inúmeras janelas, pois fazia tempo, de fato, mais do que a vida da maioria dos jovens, que um exército destes tinha sido visto em Londres. Em comparação com a vasta organização que agora estava engolindo quilômetros, com o book na dianteira como líder, e o rei na traseira como jornalista, toda a história do problema era insignificante. Na presença daquele exército, os vermelhos de Notting Hill e os verdes de Baisuater eram igualmente pequenos grupos dispersos. Em sua presença, todo o esforço em torno de Pumpstech era como um formigueiro sob o casco de um buei. Todo homem que sentiu e olhou aquela infinidade de homens sabia que era um triunfo da aritmética brutal de book. Se Wayne estava certo ou errado, sábio ou tolo, era um assunto muito justo para discussão. Mas era uma questão de história. Ao pé da Shurchestet, em frente à igreja de Kensington, fizeram uma pausa com um brilhante bom humor. Vamos enviar algum tipo de mensageiro ou nos anunciar a eles, disse Buck, virando-se para Barquer e do rei. Vamos enviar e pedi-lhes para se render sem mais confusão. O que vamos dizer a eles? Disse Barquer, em dúvida. Os fatos são suficientes para o caso, respondeu Buck. São os fatos que convencem uma rendição do exército. Vamos simplesmente dizer que os dois exércitos lutando agora são, no total, cerca de mil homens. Digamos que temos quatro mil. É muito simples. Dos mil combatentes, agora o inimigo tem no máximo trezentos. Então com estes trezentos, agora tem de lutar contra quatro mil e setecentos homens. Deixe-os fazê-los se os divertem. E o superintendente de Norte Kensington riu. O arauto despachado até Chur-X-Tiet em toda a pompa azul e dourada de Souty Kensington, com os três pássaros em seu tabardo, foi acompanhado dois trompetistas. O que vão fazer quando se renderem? Perguntou Barquer, a fim de dizer algo no silêncio repentino do imenso exército. Conheço a Anne muito bem, disse Buck, rindo. Quando se submeter, irá enviar um arauto vermelho flamejante com o leão de Notting Hill. Mesmo a derrota será agradável para ele, desde que formal e romântica. O rei, que caminhou até a cabeça da linha, quebrou o silêncio pela primeira vez. Não me espantaria se ele desafiar você, e não enviar o arauto depois de tudo. Não acho que conhece o Anne tão bem quanto pensa. Tudo bem, vossa majestade, disse Buck, tranquilamente. Se não for desrespeituoso, demonstrarei meus cálculos políticos de uma forma muito simples. Aposto dez libras um sheling que o arauto retorna com a rendição. Tudo bem, disse Alberon. Posso estar errado, mas a minha noção de Adam o Anne é que ele vai morrer em sua cidade, e que, até que esteja morto, esta não vai ser uma propriedade segura. Aposta está feita, vossa majestade, disse Buck. Outro longo silêncio se seguiu, no curso do qual barqueiro sozinho, em meio ao exército imóvel, caminhou batendo os pés em seu jeito inquieto. Então, de repente, Buck inclinou-se para a frente. Vou tomar o seu dinheiro, vossa majestade. Eu sabia. Lá vem o arauto de Adam o Anne. Não, gritou o rei, olhando a frente também. Seu bruto, é um ônibus vermelho. Não, disse Buck, calmamente. E o rei não respondeu, pois baixo do centro da espaçosa e silenciosa Chur Chistietch estava andando, sem sombra de dúvida, o arauto do leão vermelho, com dois trompetistas. Buck tinha algo nele que lhe ensinou a ser magnânimo. Em sua hora de sucesso, sentiu-se magnânimo para com o Anne. A quem realmente admirava, magnânimo para com o rei. Quem fora marcado tão publicamente. E, acima de tudo, magnânimo para com Barker, que era o líder titular deste vasto exército de South Kensington, que seu próprio talento tinha evocado. General Barker, disse ele, curvando-se traço, se propõe a receber a mensagem do sitiado. Barker também se curvou, e avançou para o arauto. Seu mestre, o senhor, Adam o Anne, recebeu nosso pedido para rendição? Perguntou ele. O arauto transmitiu uma afirmativa solena e respeitosa. Barker retomou, tossindo um pouco, mas encorajado. Qual a resposta que seu mestre enviou? O arauto novamente inclinou-se submisso, e respondeu com uma espécie de monotonia. Minha mensagem é esta. Adam o Anne, alto lord superintendente de Notting Hill, sob a carta do rei Alberon e as leis de Deus e toda a humanidade, livre de uma cidade livre. Cumprimenta James Barker, alto lord superintendente de South Kensington, pelos mesmos direitos livre e honrado, líder do exército do sul. Com toda a amigável reverência, e com toda a consideração constitucional, deseja que James Barker deponha suas armas, e que todo o exército sob seu comando que deponha as armas também. Antes que as palavras terminassem o rei correu para o espaço aberto com os olhos brilhando. O resto do pessoal e da vanguarda do exército ficou literalmente sem fôlego. Quando se recuperaram, começaram a rir além da contenção. A revolução foi muito repentina. O alto lord superintendente de Notting Hill, continuou o arauto traço. Não propõe, no caso de sua rendição, usar sua vitória para um destes fins repressivos que outros têm entretido contra ele. Permitirá suas leis livres e suas cidades livres, suas bandeiras e seus governos. Ele não vai destruir a religião de South Kensington, ou esmagar os velhos costumes de Baissou. Ater ponto uma explosão de riso incontrolável subiu da vanguarda do grande exército. O rei deve ter tido algo a ver com este humor, disse Buck, batendo na coxa. É muito deliciosamente insolente. Barker, um copo de vinho. E em sua convivialidade ele realmente enviou um soldado ao restaurante em frente à igreja que trouxe dois copos para um brinde. Quando o riso tinha morrido, o arauto continuou bastante monótono. No caso da rendição de seus exércitos e dispersão sob a superintendência de nossas forças, seus direitos locais serão cuidadosamente observados. No caso de não fazê-lo, o alto lord superintendente de Notting Hill deseja anunciar que acaba de capturar a torre de água, logo acima, em Campden Hill. E que dentro de dez minutos a partir de agora, isto é, recebendo através de mim a sua recusa, abrirá o grande reservatório e inundará todo o vale onde estão sob trinta metros de água. Deus salve o rei Alberon. Buck deixou cair o copo e fez um grande respingo de vinho sobre a estrada. Mas mas, disse, e em seguida, com um último e esplêndido esforço de sua grande sanidade, observou os fatos à sua frente. Temos que nos render, disse ele. Não se pode fazer nada contra cinquenta mil toneladas de água descendo uma colina íngreme. Há dez minutos daqui. Devemos nos render. Nossos quatro mil homens bem poderiam ser quatro. Visstiga-lilá e perquins. Pode-me pegar outro copo de vinho. Um ponto desta forma, o vasto exército de Sout e Kensington foi rendido e Império de Nottingham começou. Um fato a mais neste contexto que talvez valha mencionar. O fato de que, após a sua vitória, Adonwine fez com que a grande torre em Campdenio fosse revestida com ouro e inscrita com um grande epitáfio, dizendo que era um monumento ao Wilfred de Lambert, o defensor heroico do lugar, e coroada com uma estátua, que não fazia justiça a seu grande nariz. O livro do Império de Nottingham na noite de 3 de outubro, vinte anos após a grande vitória de Nottingham, que conseguiu o domínio de Londres, o rei Alberons saiu, como antigamente, do palácio de Kensington. Havia mudado muito pouco, exceto um ou dois traços cinzentos em seu cabelo, pois o seu rosto sempre tinha sido velho, e o seu passo lento, e, assim dizer, decrépito, se parecia velho. Não era causa de algo físico ou mental. Era porque ainda usava, com um conservadorismo pitoresco, o freaque e chapéu alto dos dias de antes da grande guerra. Dizia ele, sobrevivi ao dilúvio. Sou uma pirâmide, e devo me comportar como tal. Enquanto ele passava pela rua aos habitantes de Kensington, em suas pitorescas batas azuis, o saudavam como rei, e, em seguida, olhavam para ele como uma curiosidade. Parecia estranho a eles que os homens tivessem alguma vez usado um traje tão élfico. O rei, cultivando a caminhada atribuída ao mais antigo habitante, foi a passos vacilantes para o norte. Ele fez uma pausa, com uma reminiscência em seu olho, no portão sul de Nottingham, um dos nove grandes portões de bronze e aço, forjados com marcas de batalhas antigas, pela mão do mesmo chifre. Ah, disse, balançando a cabeça e assumindo um ar desnecessário de idade, e um sotaque provinciano. Lembro quando não havia nada disso aqui. Passou pelo portão Ocinton, com um grande leão no topo, feito em cobre vermelho e latão amarelo, com o lema, Nottingham. O guarda em vermelho e ouro saudou com sua labarda. O sol estava para se virgulha e as lâmpadas estavam sendo acesas. Alberon fez uma pausa para olhá-las, pois eram os melhores trabalhos de chifre, e seu olhar artístico nunca deixou de festar com elas. Em memória à grande batalha das lâmpadas, sobre cada grande lâmpada de ferro havia uma figura velada, espada na mão, segurando sobre a chama uma capa de ferro ou extintor, como se estivesse pronto para usá-las seus exércitos do sul e do oeste mostrassem de volta suas bandeiras na cidade. Assim, nenhuma criança de Nottingham poderia brincar nas ruas sem os próprios postes de iluminação lembrando-os da salvação de seu país naquele ano terrível. O velho Wayne estava certo de certa forma, comentou o rei. A espada faz coisas bonitas. Agora tornou o mundo inteiro romântico. E pensar que as pessoas me consideravam um palhaço sugerir uma Nottingham romântica. Pobre de mim, pobre de mim, parece outra vida. Virando a esquina, encontrou-se em Pump Street, em frente das quatro lojas onde Adam Wayne tinha estudado vinte anos antes. Entrou ansiosamente na loja do senhor. Meade, o dono da mercearia. O senhor. Meade estava um pouco mais velho, como o resto do mundo. E sua barba vermelha, que agora usava com um bigode, longa e cheia, estava parcialmente esbranquiçada e descolorida. Ele estava vestido com uma túnica longa e ricamente bordada de azul, marrom e vermelho, entrelaçado com um complexo padrão oriental, e coberta com símbolos obscuros e imagens, representando suas mercadorias que passavam de mão em mão e de nação para nação. Em volta do pescoço estava a corrente com o corte azul carraque em turquesa, que usava como o grão mestre das mercearias. A loja inteira tinha a aparência sombria e suntuosa de seu proprietário. Os produtos eram exibidos com destaque como nos dias antigos, mas agora estavam misturados e combinados com o sentido de tonalidade de agrupamento, muitas vezes negligenciado pelas mercearias opacas dos dias esquecidos. Os produtos eram mostrados claramente, mas mostrou não tanto como um velho merceeiro mostraria seu estoque, mas sim como um virtuoso educado mostraria seus tesouros. O chá foi armazenado em grandes vasos azuis e verdes, inscritos com as nove palavras indispensáveis dos sábios da China. Outros vasos de um confuso laranja e roxo, menos rígido e dominante, mais humilde e sonhador, armazenavam simbolicamente o chá da Índia. Uma linha de caixas de um metal prateado continha simples carnes enlatadas. Cada uma tinha uma forma rude, mas rítmica, como uma concha, uma corneta, um peixe, ou uma maçã, para indicar o material que tinha sido enlatados. Vossa majestade, disse o senhor. Meade fazendo uma reverência oriental. É uma honra para mim, mas ainda é mais uma honra para a cidade. Alberon tirou o chapéu, senhor. Meade, notinguiu, seja dando ou tomando. Nada faço sem honra. Acaso vende alcaçuz? Alcaçuz, senhor, disse Meade traço. Não é o menos importante dos nossos benefícios do coração escuro da Arábia. Indo reverentemente em direção a uma caixinha verde e prata, feita sob a forma de uma mesquita árabe, prosseguiu a servir o seu cliente. Estava pensando, senhor. Meade, disse o rei, pensativo. Não sei que eu deveria pensar sobre isso agora, mas estava pensando sobre vinte anos atrás. Lembra-se dos tempos de antes da guerra. O merceiro, tendo envolvido os palitos de alcaçuz em um pedaço de papel, levantou os olhos cinzentos grandes sonhadores e olhou para o céu escuro lá fora. Oh, sim, sua majestade. Lembro-me dessas ruas antes do Lorde Superintendente começar a nos governar. Não me lembro muito bem como nos sentimos. Todas as grandes canções e a luta mudam uma pessoa. E não acho que nós podemos realmente avaliar tudo o que devemos ao Superintendente. Mas me lembro de sua vinda a esta loja vinte e dois anos atrás, e me lembro das coisas que ele disse. O singular é que, tanto quanto me lembro, achei as coisas que ele disse estranhas na é. Agora são as coisas que eu disse, tanto quanto me lembro delas, que me parecem estranhas. Tão estranhas quanto as travessuras de um louco. Ah, disse o rei, e olhou para ele com uma tranquilidade insondável. Eu achava que não havia nada demais em ser dono de uma mercearia, disse ele. Isso não é bastante estranho? Não pensava nada sobre todos os lugares maravilhosos de onde meus bens vieram, e as formas maravilhosas de que são feitas. Não sabia que era para todos os efeitos práticos. Um rei com escravos espetando peixes perto de uma piscina secreta, e coletando freutos nas ilhas sob o mundo. Minha mente estava em branco sobre isso. Era tão louco como um chapeleiro. O rei virou-se também, e olhou para a escuridão, onde as grandes lâmpadas que comemoravam a batalha já estavam em chamas. E este é o fim do pobre velho Wany. Disse, meio para si mesmo, inflamar a todos tanto que ele está perdido nas chamas. É essa vitória que ele, meu incomparável Wany, é agora apenas um num mundo de Wanyes, que conquistou e tornou-se como um conquista. Deve o senhor. Me ai senhor. Que mundo estranho, em que um homem não pode permanecer único, mesmo tomando cuidado de enlouquecer. E foi sonhador para fora da loja. Parou em frente da próxima quase exatamente como o superintendente havia feito duas décadas antes. Beou a noite. Senhor disse o químico. Como é invulgarmente assustadora, esta loja. Mas ainda de alguma forma encorajadora assustadora. Com vida ativa assustadora. Parece algo de uma alegre e velha história infantil onde está apavorado. E ainda assim sabe que as coisas sempre acabam bem. A maneira que aqueles pequenos freontões afiados são esculpidos como grandes asas pretas de morcego dobrados para baixo. E a forma como estas bacias de cor estranha abaixo brilham como os gigantescos globos oculares. Parece uma cabana de um bruxo benevolente. Aparentemente, é uma farmácia. Quase enquanto falava, o senhor Bolles, o químico, veio a sua porta da loja com uma toga e capuz de veludo preto longo, monástica como era. Mas ainda com um toque de diabólica. Seu cabelo ainda era muito preto. E seu rosto ainda mais pálido do que velho. O único ponto colorido que carregava era uma estrela vermelha feita de alguma pedra preciosa de tonalidade forte, pendurada em seu peito. Ele pertencia à Sociedade da Estrela Vermelha da Caridade, fundada sobre as lâmpadas exibidas médicos e químicos. Boa noite, senhor, disse o químico. Que, mal posso estar enganado ao supor que seja a vossa majestade. Entre e partilharemos uma garrafa de sal volátil, ou qualquer coisa que lhe agrade. Acontece que há um velho conhecido de sua majestade na minha loja farreando essa bebida neste momento. O rei entrou na loja, que era um jardim de Aladim com tons e matizes, pois o esquema de cor do químico era mais brilhante do que o esquema da mercearia, e isso foi combinado com delicadeza e ainda mais extravagância. Nunca, se a expressão pode ser empregue, tal ramalete de medicamentos havia sido apresentado a um olho tão artístico. Mas mesmo o arco-íris solene da noite interior era rivalizado mesmo eclipsado pela figura de pé no centro da loja. Sua forma, que era grande e imponente, estava vestida com um veludo azul brilhante, cortado na forma mais rica renascentista, e cortado de forma a mostrar brilhos e lacunas de um maravilhoso limão ou amarelo pálido. Ele tinha várias correntes ao pescoço, e suas plumas, que eram de várias tonalidades de bronze e de ouro, pendiam para o grande cabo de ouro de sua espada longa. Ele estava bebendo uma dose de sal volátil, e admirando sua tonalidade opala, o rei avançou com uma mistificação ligeira para o vulto alto, cujo rosto estava na sombra. Então disse, pelo grande senhor da sorte, Barker, a figura tirou o chapéu emplumado, mostrando a mesma cabeça escura e face longa, quase equina que o rei tinha tantas vezes visto saindo de gola alta em um bom estreito, com exceção de uma mancha cinza em cada têmpora, estava totalmente inalterado. Vossa majestade, disse Barker traço, esta é uma reunião nobremente retrospectiva, uma reunião que tem um certo outubro dourado. Bebo pelos velhos tempos, e terminou seu sal volátil com um sentimento simples. Estou muito contente em vê-lo novamente. Barker, disse o rei, faz realmente muito tempo desde que nos encontramos. Com minhas viagens para a Ásia Menor, e meu livro a ser escrito, dificilmente nos reunimos duas vezes desde a Grande Guerra. Isso faz vinte anos. Pergunto-me, disse Barker, pensativo, se posso falar livremente a vossa majestade? Bem, disse Alberon traço, é um pouco tarde no dia para começar a falar respeitosamente. Vou longe, meu pássaro da liberdade. Bem, vossa majestade, respondeu Barker, baixando a vós traço, não acho que a próxima guerra vá demorar tanto. O que quer dizer? Perguntou Alberon. Não vamos suportar mais esta insolência. Explodiu Barker, ferozmente. Não somos escravos porque Adam Wynne há vinte anos nos enganou com um cano de água. Nottingu é Nottingu, não é o mundo. Nós em Sout Kensington, também temos memórias. Ai, esperanças. Esperanças, se eles lutaram estas lojas de quinquilharias e alguns postes de iluminação, não devemos lutar pela Grande Igstiet e pelo Sagrado Museu de História Natural? Grandes céus, disse que o Alberon é tônito. As maravilhas nunca cessarão. Duas grandes maravilhas já foram alcançados. Você virou otruísta, e Wynne virou egoísta. Você é o patriota, e ele o tirano. Não é de Wynne completamente a fonte do mal, respondeu Barker. Ele, na verdade, está agora na maior parte do tempo envolvido em sonhos, e senta-se com a sua velha espada ao lado do fogo. Mas Nottingu é o tirano, vossa majestade. Seu conselho e as multidões foram tão intoxiadas pelos velhos modos e visões de Wynne espalhando-se toda a cidade, que tentam intrometer-se com todos, e governar a todos, e civilizar a todos, e dizer a todos o que é bom para eles. Não nego o grande impulso que sua velha guerra, tão selvagem como parecia, deu para a vida cívica do nosso tempo. Ela veio quando eu ainda era jovem, e admito ampliou minha carreira. Mas não vamos ver nossas próprias cidades desrespeitadas e freustradas no dia a dia e causa de algo que o Wynne fez para nós todos, quase um quarto de século atrás. Aqui estou apenas esperando notícias deste assunto. Há rumores de que Nottingu vetou a estátua do general Wilson que estavam colocando em frente a Shipstor Passe. Se assim, isto é uma violação descarada preto no branco das condições da nossa rendição à Turnbull após a Batalha da Torre. Deveríamos manter nossos próprios costumes e autogoverno. Se é isso, é isso, disse uma voz profunda, e os dois homens se viraram. Uma figura corpulenta de vestes purpuras, com uma águia de prata no pescoço e bigodes quase tão floridos como suas plumas, estava na porta. Sim, disse ele, reconhecendo a surpresa do rei Traço. Sou o superintendente Boock, e a notícia é verdadeira. Estes homens de Iu esqueceram que lutamos na torre assim como eles, e que às vezes é tolice, como bem como viu, desprezar os conquistados. Vamos sair, disse Barquer, com uma compostura sombria. Boock o fez, e ficou rolando os olhos para cima e para baixo na rua iluminada a lâmpadas. Gostaria de esmagar tudo isso, murmurou o Traço, embora tenha mais de sessenta. Eu gostaria. Sua voz terminou em um grito, e recuou um passo, com as mãos aos olhos, como tinha feito nessas ruas vinte anos antes. Trevas, gritou. Trevas novamente. O que isto significa? Pois na verdade cada lâmpada na rua tinha apagado, de modo que não se podia ver, mesmo as formas de outro, exceto vagamente. A voz do químico veio com alegria surpreendente para a opacidade. Oh, não sabe? Será que nunca te disseram que isso é a festa das lâmpadas? O aniversário da grande batalha que quase perdeu e acabou salvar Notting Hill? Não sabe, vossa majestade, que nesta noite vinte e um anos atrás, vimos os uniformes verdes de Wilson avançando esta rua, e empurrando Wayne Turnbull para trás, para a companhia de gás, lutando com seu punhado como demônios do inferno. E que então, naquela grande hora, Wayne saltou uma janela, e com um golpe de sua mão trouxe escuridão para toda a cidade, e depois com um grito como de um leão, que foi ouvido meio de quatro ruas, atacou os homens de Wilson, espada na mão, e os varreu, confusos como estavam, e ignorantes da região, limpando novamente a rua sagrado. E não sabe que nesta noite a cada ano todas as luzes são apagadas meia hora, enquanto cantamos o hino de Notting Hill, no escuro, já começa. Pela noite veio um barulho de tambores, e em seguida uma forte onda de vozes humanas. Quando o mundo estava na balança, havia noite em Notting Hill, mais nobre do que o dia. Nas cidades onde estão as luzes e os serões brilham, dos mares e dos desertos veio algo que não conhecíamos. Quando a velha guarda de Deus virou-se para a baía, veio a escuridão, veio a escuridão, veio a escuridão sobre o inimigo, e a velha guarda de Deus virou-se para a baía. Pois a velha guarda de Deus vira-se para a baía, vira-se para a baía, e as estrelas caem antes de suas bandeiras no dia. Pois quando os exércitos estavam ao nosso redor como um uivo e uma horda, quando a cidadela estava caída e quebrada foi a espada, a escuridão veio sobre eles como o dragão do Senhor. Quando a velha guarda de Deus virou-se para a baía, as vozes estavam se elevando para um segundo verso, quando foram paradas um correr e um grito. Barker saltou para a rua com um grito de Souty Kensington e uma daga desembanhada. Em menos tempo do que um homem pudesse piscar, a rua inteira estava cheia de maldições e lutando. Barker foi arremessado contra a loja de frente, mas usou um segundo só para desembanhar a sua espada, bem como sua daga, e gritar. Esta não é a primeira vez que atravessa o grosso de vocês, atirando-se de novo para a prensa. Era evidente que finalmente tinha arrancado sangue, pois um protesto mais violento se levantou, e muitas outras facas e espadas eram discerníveis na freaca luz. Barker, depois de ter ferido mais de um homem, parecia a ponto de ser atirado de volta, quando de repente Book saiu para a rua. Ele não tinha arma, pois gostava bastante da magnificência pacífica do grande burgo, em vez do dandismo combativo que substituiu o velho dandismo sombrio de Barker. Mas com um golpe de seu punho fechado, quebrou o vidro da loja ao lado, que era o de Curiosity Shop, e, mergulhando sua mão, pegou uma espécie de cimitarra japonesa, e gritando, Quem sintam, quem sintam, apressou-se a assistir Barker. A espada de Barker foi quebrada, mas ele a posicionou sobre sua adaga. Enquanto Book corria, um homem de Nottingham atingiu um Barker baixo, mas Book atingiu o homem em cima, e Barker ergueu-se novamente, o sangue escorrendo pelo rosto. De repente, todos esses gritos foram abafados uma grande voz, que parecia cair do céu. Foi terrível para Book e Barker e o rei, pois parecia sair dos seus vazios, mas foi mais terrível porque era uma voz familiar, e que, ao mesmo tempo que não ouvida há muito tempo, acendam as luzes, disse a voz acima deles. E um momento não houve resposta, mas apenas um tumulto. Em nome de Nottingham e do grande conselho da cidade, acedam as luzes. Houve novamente um tumulto e uma incerteza um momento. Em seguida, a rua toda e todo objeto nela surgiu de repente da escuridão, pois toda a lâmpada voltou à vida. E, olhando viram, de pé em cima de uma varanda, perto do telhado de uma das casas mais altas, a figura e o rosto de Adam Wayne, seu cabelo vermelho esvoaçante, com algumas poucas mechas cinzentas. O que é isso, meu povo? É completamente impossível fazer uma coisa boa sem que imediatamente insistam em corrompê-la. A glória de Nottingham, alcançada a sua independência, foi o suficiente para eu sonhar muitos anos, enquanto estava sentado ao lado do fogo. Realmente não é o suficiente para vocês, que tiveram tantos outros assuntos para recetá-los e distraí-los. Nottingham é uma nação, porque deve se rebaixar a ser um mero império. Desejam derrubar a estátua do general Wilson, que os homens de Baisua ter tão justamente ergueram e o Estibol Ornegrove. Tônus, quem ergueu a estátua? Será que Baisua ter ergueu? Não. Nottingham ergueu. Não vem que é a glória de nossas conquistas que infectou as outras cidades com o idealismo de Nottingham? Nós é que criamos não apenas o nosso lado, mas ambos os lados desta controvérsia. Há muito humildes nécios, que querem destruir seus inimigos. Vocês fizeram mais para eles. Vocês criaram seus inimigos. Deseja derrubar o martelo de prata gigantesco, que se levanta, como um obelisco. No centro da Browai de Emersmith. Tônus, antes de Nottingham se levantar, alguma pessoa passando Emersmith e Browai esperava ver um martelo de prata gigante. Desejam abolir a grande figura de bronze de um cavaleiro de pé sobre a ponte artificial em Knitsbridge. Tônus, quem teria pensado nisso antes de Nottingham surgir? Tenho ouvido dizer, e com profunda dor que ouvi, que o olho maligno de nossa inveja imperial foi até o horizonte remoto do oeste, e que se opuseram ao grande monumento preto de um corvo cruado, que comemora a batalha de Ravenscore Park. Quem criou todas estas coisas? Estavam lá antes de virmos. Não pode se contentar com o destino que foi suficiente para Atenas, que foi suficiente para Nazaré. O destino, o propósito humilde, de criar um mundo novo. Os atenienses ficaram com raiva porque os romanos e florentinos adotaram sua friseologia para expressar seu próprio patriotismo. Nazaré ficou com raiva que se tornou o exemplo de pequena aldeia de que, como os esnobes dizem, nada de bom pode vir. Os atenienses pediram para que todos vestirem a clâmide. Todos os seguidores do Nazareno são obrigados a usar turbantes. Não. Mas a alma de Atenas se espalhou e fez homens beber-se cuta, e a alma de Nazaré se espalhou e fez os homens consentirem a serem crucificados. Então, a alma de Nottingu se espalhou e fez homens perceber o que é viver em uma cidade. Assim como inauguramos nossos símbolos e cerimônias, assim eles inauguraram as deles. E estão tão loucos para de lutar contra eles. Nottingu está certa. Sempre esteve certa. Ela moldou-se pelas suas próprias necessidades, a sua própria condição sine qua non, que aceitou o seu próprio ultimato. Porque é uma nação que criou a si mesma, e porque é uma nação que pode destruir a si mesma. Nottingu será sempre o juiz. Se for a sua vontade de causa desta questão da estátua do general Wilson fazer guerra a Baiswater, um rugido de aplausos se intrometeu em suas palavras, e falar mais era impossível. Pálido, o grande patriota tentou falar de novo e de novo. Mas mesmo a sua autoridade não poderia controlar as massas escuras rugindo na rua abaixo dele. Ele disse algo mais, mas não era audível. Finalmente desceu tristemente do sótão onde vivia, e se misturou com a multidão ao pé das casas. Encontrou o general Turnbull, e colocou a mão em seu ombro com uma estranha afeição e gravidade. E disse, amanhã, meu velho, teremos uma nova experiência, tão fresca como as flores da primavera. Nós seremos derrotados. Você e eu passamos três batalhas juntos e, de alguma forma ou de outra, perdemos este prazer peculiar. É uma que provavelmente não seremos capazes de trocar nossas experiências. Porque, irritantemente, provavelmente estaremos os dois mortos. Turnbull parecia vagamente surpreso. Não me importo muito em ser morto, mas que diz que seremos derrotados. A resposta é muito simples. Respondeu Wayne, calmamente. É porque nós devemos ser derrotados. Entramos em buracos mais horríveis antes. Mas em todas as vezes estava perfeitamente convencido que as estrelas estavam do nosso lado. E que deveríamos sair. Agora eu sei que nós não devemos sair. E isto tira de mim tudo aquilo que ganhei. Enquanto Wayne falava ele se assustou um pouco. Pois ambos os homens tornaram-se cientes de que uma terceira figura os estava ouvindo. Uma pequena figura com os olhos imaginativos. É verdade, meu caro Wayne. Disse o rei. Interrompendo o traço. Que você acha que vai ser derrotado amanhã? Não há nenhuma dúvida sobre isso. Respondeu Adam Wayne. Traço. A verdadeira razão é a que acabei de falar mas como uma concessão para o seu materialismo. Vou acrescentar que eles têm um exército organizado aliado de 100 cidades contra a nossa única. Mas isso em si, no entanto, não teria importância. Ponto que, com seus olhos redondos, parecia estranhamente insistente. Está certo que será derrotado? Estou com medo. Disse Turnbull, melancolicamente. Que não pode haver nenhuma dúvida sobre isso. Então, gritou o rei, levantando os braços, dê-me uma alabarda. Alguém, dê-me uma alabarda. Desejo que todos os homens testemunhem que eu, Alberon, rei da Inglaterra, abdico agora, e imploro ao superintendente de Nottingham para que permitiram ela estar em seu exército. Dê-me uma alabarda. Agarrou-me de um guarda de passagem, e, assumindo formação, marchou solenemente depois das colunas de alabardeiros gritando que estavam, esta altura, desfilando pelas ruas. No entanto, ele nada teve a ver com a destruição da estátua do General Wilson, que ocorreu antes do amanhecer. A última batalha o dia estava nublado quando Aine foi para a morte junto com todo o seu exército em Kensington Gardens. Estava novamente nublado quando o exército foi engolido pelos vastos exércitos de um novo mundo. Houve um intervalo quase sobrenatural de brilho solar, em que o superintendente de Nottingham, com toda a placidez de um espectador, olhou os exércitos hostis sobre os grandes espaços de vegetação do lado oposto. As longas tiras de verde, azul e ouro estavam sobre todo o parque em quadrados e retângulos como uma proposição de Euclides forjada em um rico bordado. Mas a luz do sol estava freaca, como se fosse úmida, e foi logo engolida. O Aine falou ao rei, com uma estranha espécie de freies de apatia, como para operações militares. Era como havia dito na noite anterior, que ao ser privado de seu sentido de impraticável retidão, estava, de fato, sendo privado de tudo. Ele estava fora de lugar, no mar de um mundo apenas de compromisso e competição, de império contra império, do razoavelmente certo e do razoavelmente errado. No entanto, quando seus olhos caíram sobre o rei, que marchava muito grave com uma cartola e uma alabarda, se animou um pouco. Bem, vossa majestade, pelo menos deve se orgulhar hoje. Se os seus filhos estão lutando entre si, pelo menos os que ganham são vossos filhos. Outros reis, outros distribuíram justiça. Você distribuiu vida. Outros reis governaram uma nação. Você criou nações. Outros fizeram reinos. Você os gerou. Olhe para seus filhos, pai. E estendeu a mão para o inimigo. Alberon não levantou os olhos. Veja como esplendidamente. Gritou Oany. Novas cidades chegam. As novas cidades além do rio. Veja onde bater-se a avança sob a bandeira da cão perdido. E Putney. Não vê o homem no javali branco brilhando em seu emblema quando o sol o ilumina. É a chegada de uma nova era. Vossa majestade. Nottingu não é um império comum. É como Atenas. A mãe de um modo de vida. De uma maneira de viver. Que deverá renovar a juventude do mundo como Nazaré. Quando era jovem me lembro. Nos velhos tempos sombrios. Sabichões costumavam escrever livros sobre como os trens ficariam mais rápidos. E todo o mundo seria um império. E como carros elétricos iriam para a lua. E mesmo quando criança. Costumava dizer a mim mesmo. Muito mais provável que comecemos as cruzadas novamente. Ou adoraremos os deuses da cidade. E assim foi. E estou contente. Embora esta seja minha última batalha. Enquanto falava. Veio um estrondo de aço a partir da esquerda. E virou a cabeça. Wilson. Gritou. Com uma espécie de alegria. Rede Wilson atacou nossa esquerda. Ninguém pode segurá-lo. Ele come espadas. Ele é tão afiado como soldado quanto Turnbull. Mas menos paciente. Realmente excelente. Ah. E Barker está se movendo. Como Barker melhorou. Quão bonito está. Não é apenas as plumas. Mas também ter uma alma na vida diária. Ah. E outro estrondo de aço a direita mostrou que Barker fechou Nottingham no outro lado. Turnbull está lá. Gritou a Amy. Eu vejo empurrá-los de volta. Barker está marcado. Turnbull ataca. E ganha. Mas nossa esquerda está aberta. Wilson esmagou Bolesemead. E pode revelar nosso flanco. Em frente. Guarda do superintendente. E todo o centro moveu-se para frente. O rosto. Cabelo e espada flamejante de Wayne na vanguarda. O rei correu de repente para frente. No instante seguinte. Um grande sobressalto indicou que haviam encontrado o inimigo. E bem defreiam ante deles. Através da madeira de suas próprias armas. Alberon viu a águia púrpura de Buck de Norte Kensington. A esquerda. Rei de Wilson assaltou as fileiras quebradas. Sua pequena figura verde visível até mesmo no emaranhado de homens e armas. Com os bigodes flamejantes vermelhos e a coroa de louros. Boles o cortou na altura da sua cabeça e arrancou parte da coroa. Deixando o resto ensanguentado. E. Com o rugido de um touro. Wilson saltou sobre ele. E depois de um ruído de esgrima. Mergulhou sua arma no farmacêutico. Que caiu. Gritando. Notting Hill. Em seguida. Os habitantes de Notting Hill vacilaram. E Baisu a tervarra-os de volta em confusão. Wilson levou tudo adiante dele. A direita. No entanto. Turnbull tinha levado a bandeira do leão vermelho. Com uma arrancada contra os homens de Barquer. E a bandeira dos pássaros dourados estava com dificuldades diante dele. Os homens de Barquer caíram rapidamente. No centro a N-Buck estavam engajados. Teimosos e confusos. A luta estava precisamente equilibrada. Mas a luta era uma farsa. Trás dos três pequenos exércitos contra os quais o pequeno exército de Wine estava engajado. Apresentava-se o grande mar dos exércitos aliados. Que pareciam ainda como espectadores escarnecedores. Mas poderiam ter quebrado todos os quatro exércitos. Como ver um dedo ponto de repente. Eles se moveram. Alguns dos contingentes da frente. Os chefes pastorais de Shepard's Bush. Com suas lances e telas. Foram vistos avançando. E os rudes clãs de Paddington Graham. Estavam avançando uma razão muito boa. Buck. De Norte Kensington. Estava sinalizando descontroladamente. Estava cercado e totalmente isolado. Seus regimentos eram uma massa de pessoas em dificuldades. Ilhados num mar vermelho de Notting Hill. Os aliados tinham sido muito descuidados e confiantes. Haviam permitido a força de Barquer ser quebrada em pedaços Turnbull. E no momento em que isso foi feito. O astuto velho líder de Notting Hill virou os homens e atacou Buck trás e em ambos os lados. No mesmo instante. Wine gritou. Carga. E o golpeou pela frente como um raio. Dois terços dos homens de Buck foram cortados em pedaços antes de seus aliados poderem alcançá-los. Em seguida. O mar de cidades veio com suas bandeiras. Como quebradores de linhas. E engoliram Notting Hill para sempre. A batalha não acabou. Pois nenhum dos homens de Wine iria se render. E durou até o pôr do sol. E ainda depois. Mas estava decidida. A história de Notting Hill foi encerrada. Quando Turnbull viu isso. Parou um momento de lutar. E olhou em volta dele. A luz do sol do intardícer atingiu seu rosto. Ele parecia uma criança. Tive a minha juventude. Disse ele. Então. Pegando um machado. Correu para o grosso das lanças de Shepard's Bush. E morreu em algum lugar dentro das profundezas de suas cambaleantes fileiras. Então a batalha rugia. Todo homem de Notting Hill foi morto antes da noite. E. Aine estava só apoiado em uma árvore depois da batalha. Vários homens aproximaram-se dele com machados. Um atingiu-o. Seu pé parecia parcialmente escorregar. Mas ele firmou a mão na árvore. Barker surgiu depois dele. A espada na mão. Tremendo de emoção. Quão grande agora. Meu senhor. É o império de Notting Hill. O Aine sorriu na escuridão crescente. Sempre tão grande quanto isto. Disse ele. E varreu sua espada ao redor em um semicírculo de prata. Barker caiu. Ferido no pescoço. E Wilson pulou sobre o seu corpo como um tigre. Apressando-se até o Aine. No mesmo instante. Veio atrás do Lorde do Leão Vermelho um grito e um clarão amarelo. E uma massa de alabardeiros de West. Kensington lavrou a encosta. Na grama até os joelhos. Tendo a bandeira amarela da cidade diante deles. E gritando em voz alta. Ao mesmo tempo. Wilson caiu debaixo da espada de Aine. Aparentemente esmagado como uma mosca. A grande espada subiu novamente como um pássaro. Mas o Wilson pareceu subir com ele. E. Com a espada quebrada. Saltou para a garganta de Aine como um cão. O mais importante dos alabardeiros amarelos alcançou a árvore e girou o machado acima de Aine em dificuldades. Praguejando o rei virou sua própria alabarda. E disparou a lâmina no rosto do homem. Ele cambaleou e rolou o ladeiro abaixo. Assim como o furioso Wilson que foi arremessado de costas novamente. E mais uma vez ele estava de pé. E novamente atacando a garganta de Aine. Em seguida, foi arremessado novamente. Mas desta vez rindo triunfante ponto na sua mão estava o distintivo vermelho e amarelo que Aine usava como superintendente de Notting Hill. Ele o rasgou do lugar onde esteve 25 anos. Com um grito, os homens de West Kensington cercaram Aine. A grande bandeira amarela batendo sobre a sua cabeça. Onde está o seu distintivo agora, superintendente? Gritou o líder de West Kensington. E subiu uma gargalhada. Adão atacou um porta-estandarte e o levou cambaleando para a frente. Com a bandeira encurvada, agarrou as dobras amarelas e arrancou um fiapo. Um alabardeiro atingiu-lhe no ombro, fazendo uma ferida sangrenta. Aqui está uma das cores barra vertical. Gritou, empurrando o fiapo amarelo no cinto. E aqui, gritou, apontando para o seu próprio sangue, está a outra. No mesmo instante, o choque súbito de uma forte alabarda deixou o rei atordoado ou morto. Nas visões selvagens, enquanto a consciência desaparecia, viu novamente algo que pertencia a uma é totalmente esquecida. Algo que tinha visto em algum lugar há muito tempo em um restaurante. Ele viu, com os olhos úmidos, vermelho e amarelo, as cores da Nicarágua. Quem não viu o fim? Wilson, selvagem e alegre, saltou novamente para Adam Wayne, e a grande espada de Notting o girou novamente. Em seguida, os homens se abaixaram instintivamente com o ruído da espada descendo do céu. E Wilson de Baisuater foi esmagado e varrido no chão como uma mosca. Nada restou dele, exceto destroços. Mas a lâmina que o quebrou estava quebrada. Ao morrer, estalou a grande espada e o encanto desta, a espada de Wayne estava quebrada no punho. Uma remetida do inimigo forçou Wayne contra a árvore. Estavam muito perto para usar a alabarda ou mesma espada, pois estavam peito contra peito, até mesmo narina contra narina. Mas Buki conseguiu libertar sua adaga. Matem-no, gritou, com uma voz abafada estranha. Matem-no. Bom ou mal, ele não é nenhum de nós. Não se deixem cegar pelo rosto. Deus, se não estivéssemos cegos o tempo todo. E puxou o braço para trás para uma facada, e pareceu fechar os olhos. Wayne não soltou a mão que estava pendurada no galho da árvore. Mas um poderoso suspiro passou sobre seu peito e toda a sua enorme figura, como um terremoto ao longo de grandes colinas. E com essa convulsão de esforço, arrancou ramo da árvore, com farpas de madeira. E, balançando apenas uma vez, jogou a clava lascada em Buki, quebrando seu pescoço. O planejador da grande estrada caiu morto, com sua adaga em um aperto de aço. Para você e para mim, e para todos os homens valentes. Meu irmão, disse Wayne, numa estranha oração, haverá bom vinho vertido na pousada do fim do mundo. Os homens ao redor fizeram outros movimentos em direção a ele. Era quase escuro demais para uma luta clara. Ele agarrou-se no carvalho novamente, desta vez colocando a mão em uma grande fenda e prendendo-se, assim dizer, nas entranhas da árvore. A multidão toda, em torno de trinta homens, fez um esforço para afastá-lo dela, pendurando todo o seu peso e números, e nada se mexeu. A solidão não poderia ter sido mais imóvel do que aquele grupo de homens tensos. Então, houve um som freaco. A mão dele está escorregando. Gritaram dois homens em júbilo. Você não o conhece, disse outro, tristemente. É mais provável que seus ossos estejam quebrando. Não é nenhum, nem outro. Meu Deus, disse um dos dois primeiros. O que, então? Perguntou o segundo. A árvore está caindo. À medida que a árvore cai, assim deita-se, disse a voz de Wayne para a escuridão. E tinha um mesmo ar doce, mas ainda horrível de estar toda parte, vindo de uma grande distância, de antes ou depois do evento. Mesmo quando estava lutando como um menguio ou golpeando como um louco, falava como um espectador. À medida que a árvore cai, assim deita-se, disse ele. Os homens chamaram de um texto sombrio. É a essência de toda a exultação. Estou fazendo agora o que tenho feito toda a minha vida, que é a única felicidade, que é a única universalidade. Estou agarrado a alguma coisa. Deixo cair, e deixo deitar. Tolos, vão passear e ver os reinos da terra. Tão liberais, sábios e cosmopolitas. Que é tudo que o diabo pode lhes dar. Tudo que ela poderia oferecer a Cristo. Apenas para ser rejeitado imediatamente. Estou fazendo o que o verdadeiro sábio faz. Quando uma criança sai para o jardim e se apodera de uma árvore. Dizendo, que esta árvore seja tudo que tenho. Naquele momento suas raízes tomam posse no inferno e seus ramos sobre as estrelas. A alegria que tenho é a do amante que sabe quando uma mulher é tudo. E a de um selvagem que sabe quando seu ídolo é tudo. E a que tenho quando sei quando notingue é tudo. Eu tenho uma cidade. Esteja ela de pé ou caída. Enquanto falava, a turfa levantou-se como uma coisa viva. E dela subiram lentamente, como uma crista de serpentes. As raízes do carvalho. Então, a grande cabeça da árvore. Que parecia uma nuvem verde entre as cinzas. Varreu o céu de repente como uma vassoura. E toda a árvore balançou como um navio. Esmagando todos na sua queda. A ponto duas vozes no lugar onde havia escuridão total durante horas. Havia também silêncio total horas. Então uma voz falou da escuridão. Ninguém poderia dizer de onde. E disse em voz alta. Então assim terminou o império de Notingio. Como começou em sangue. Então acabou em sangue. E tudo continua como sempre. E fez-se silêncio novamente. E novamente havia uma voz. Mas não tinha o mesmo tom. Parecia que não era a mesma voz. Se todas as coisas são sempre as mesmas. É porque são sempre heroicas. Se todas as coisas são sempre as mesmas. É porque são sempre novas. Para cada homem apenas uma alma é dada. E para cada uma é dado apenas um pouco de poder. O poder de. Em alguns momentos. Superar e engolir as estrelas. Se era após era este poder vem para os homens. Seja o que for que tal poder fornece. É grande. O que faz os homens se sentirem velhos é ruim. Um império ou uma loja miserável. O que faz os homens se sentirem jovens é bom. Uma grande guerra ou uma história de amor. E no mais escuro dos livros de Deus está escrita uma verdade que é também um enigma. É das coisas novas que os homens se cansam. Modas. Propostas. Melhorias e mudanças. São as coisas velhas que assustam e intoxiam. São as coisas velhas que são jovens. Não há cético que não sente que muitos duvidaram antes. Não há homem rico e volúvel que não sente que todas as suas novidades são antigas. Não há adorador da mudança que não sente sobre o pescoço o grande peso do cansaço do universo. Mas nós que fazemos as coisas antigas somos alimentados pela natureza com uma infância perpétua. Nenhum homem que está apaixonado pensa que qualquer um tenha se apaixonado antes. Nenhuma mulher que tem uma criança pensa que ouve coisas como crianças. Não há pessoas que lutam sua própria cidade que sejam assombradas com o fardo dos impérios quebrados. Sim, ó voz escura, o mundo é sempre o mesmo, pois é sempre inesperado. Uma pequena rajada de ventos soprou à noite. E então a primeira voz respondeu, mas neste mundo há alguns. Sejam sábios ou tolos. Aqui nada intoxia. Há alguns que veem todos os seus distúrbios como uma nuvem de moscas. Eles sabem que enquanto os homens riem de sua notinguil, estudam, escrevem ensaios e cantam sobre Atenas e Jerusalém. Atenas e Jerusalém foram apenas subúrbios tolos como notinguil. Eles sabem que a própria terra é um subúrbio, e sentem-se apenas monótonos e respeitavelmente entretidos enquanto movem-se sobre ela. São filósofos ou são tolos? Disse a outra voz. Não são homens. Homens vivem, como disse, regozijando-se de geração em geração com algo mais fresco do que o progresso. No fato de que de a cada bebê ser feito um novo sol e uma nova lua. Se nossa antiga humanidade fosse um único homem, talvez não aguentaria a memória de tantas lealdades, o peso de tantos diversos heroísmos, a carga e o terror de toda a bondade dos homens. Mas aprove a Deus isolar a alma individual que só pode aprender de todas as outras almas ouvir dizer. E a cada um a bondade e a felicidade vem com a juventude e a violência de um raio, tão momentânea e tão pura. E a desgraça da falha que se encontra em todos os sistemas humanos não os afeta realmente. Não mais do que os vermes da sepultura é inevitável afetam um jogo infantil em um prado. Nottingu caiu. Nottingu morreu. Mas isso não é um problema tremendo. Nottingu viveu. Mas, respondeu a outra voz. Se o que é conseguido através de todos estes esforços é apenas o contentamento comum da humanidade. Que os homens tão extravagantamente trabalham e morrem. Nada foi feito Nottingu que qualquer aglomeração de agricultores ou clã de selvagens não teria feito. O que poderia ter acontecido com Nottingu se o mundo tivesse sido diferente pode ser uma questão profunda. Mas há uma mais profunda. O que poderia ter acontecido a mundo se Nottingu não tivesse existido? A outra voz respondeu. O mesmo que teria acontecido com o mundo e todos os sistemas estrelados se uma macieira tivesse seis maçãs em vez de sete. Algo teria sido eternamente perdido. Nunca houve nada no mundo absolutamente como Nottingu. Nunca haverá algo parecido com ela até o final do destino. Não posso acreditar em nada. Mas que Deus amou como ele deve amar tudo que é próprio e insubstituível. Mas mesmo isso não me importa. Se Deus, com todos os seus trovões, a odiava, eu a adorei. E com a voz uma figura alta e estranha levantou-se para fora dos detritos na penumbra. A outra voz veio depois de uma longa pausa. Como se fosse rouca. Mas suponha que toda a questão fosse realmente um ocus pocus. Suponha que qualquer significado que você pode atribuir à sua fantasia, o real significado de tudo era uma zombaria. Suponha que tudo era loucura. Suponha que eu estava lá. Respondeu a voz da figura alta e estranha. E sei que não era. A figura menor parecia meio que levantar no escuro. Suponha que sou Deus. Disse a voz traço. E suponha que fez o mundo em ociosidade. Suponha que as estrelas. Que você considera eternas. São somente os fogos de artifício idiotas de uma criança perpétua. Suponha que o sol e a lua. Que você lova alternadamente. São apenas os dois olhos de um vasto e sarcástico gigante. Abertos alternadamente num piscar de olhos que nunca termina. Suponha que as árvores, aos meus olhos, são tão tolas quanto enormes cogumelos. Suponha que Sócrates e Carlos Magno são para mim apenas animais engraçados caminhando sobre as patas traseiras. Suponha que sou Deus. E tendo feito coisas, rio delas. E suponha que eu sou um homem. Respondeu o outro. E suponha que lhe dou a resposta que destrói até mesmo uma risada. Suponha que eu não ria em resposta. Não blasfeme. Não te amaldiçoe. Mas suponha que, levantando-me reto sobre o céu, com todo o poder do meu ser, agradeça este paraíso de tolos que fizeste. Suponha que eu te louve, com uma literal dor de êxtase, pela brincadeira que me trouxe tão terrível alegria. Se tivemos jogos de criança, e dado-lhes a seriedade de uma cruzada, se encharcamos seu garotesco jardim holandês com o sangue dos mártires, transformamos um berçário em um templo. Pergunto-lhe, em nome dos seus, quem vence? O céu perto das cristas das colinas e árvores estava começando a mudar de preto ao cinza, com uma sugestão aleatória da manhã. A pequena figura parecia rastejar em direção a maior, e a voz estava mais humana. Mas suponha, amigo, suponha que, em um sentido mais amargo e mais real, tudo era uma farsa. Suponha que tinha havido, desde o início dessas grandes guerras, um que observava com um sentimento que está além de expressão, um sentimento de desapego, de responsabilidade, de ironia, de agonia. Suponha que havia alguém que sabia que era tudo uma brincadeira. A figura alta respondeu, ele não podia saber, pois tudo não era uma brincadeira. E uma rajada de vento soprou para longe algumas nuvens que selavam a linha do horizonte, e mostrou uma faixa prateada atrás de suas grandes pernas escuras. Em seguida, a outra voz veio, tendo rastejado ainda mais perto. W.A.I.M., era tudo uma brincadeira. Adam W.A.M., há homens que confessam apenas no artículo mortis, há pessoas que se culpam somente quando já não podem ajudar os outros. Eu sou um destes, aqui, sobre o campo do final sangrento de tudo, venho dizer-lhe claramente o que você nunca iria entender antes. Sabe quem eu sou? Eu conheço você, Alberon Kim, respondeu a alta figura traço, e estarei feliz em aliviar seu espírito de qualquer fardo que tenha. Adam W.A.M., disse a outra voz traço, o que tenho que dizer, você não pode, em comum razão, ter prazer de me aliviar. W.A.M., era tudo uma brincadeira. Quando fiz estas cidades, não me importava mais com elas do que me importo com um centauro ou um tritão, ou um peixe com pernas, ou um porco com penas, ou qualquer outro absurdo. Quando falei solenemente e encorajadoramente sobre a bandeira de sua liberdade e a paz de sua cidade, estava fazendo uma brincadeira vulgar com um cavaleiro honesto. Uma brincadeira vulgar que durou 20 anos. Embora ninguém possa acreditar em mim, talvez, a verdade é que sou um homem um tanto tímido e de bom coração. Nunca usei nos primeiros dias de sua esperança, ou nos dias centrais da sua supremacia, te contar isso. Nunca me atrevi a quebrar a calma colossal do seu rosto. Só Deus sabe por que deveria fazê-lo agora, quando minha farsa acabou em tragédia e ruína de todas as pessoas. Mas digo agora. W.A.M., tudo foi feito como uma brincadeira. Houve um silêncio, e a brisa soprando refrescante deixou o céu mais claro, deixando grandes espaços na branca madrugada. Finalmente W.A.M. disse, muito lentamente, fez tudo isto apenas como uma piada. Sim, disse Kim, brevemente. Quando concebeu a ideia, continuou W.A.M., sonhador. De um exército para Basuater e uma bandeira para Notting Hill, não havia brilho, nenhuma sugestão em sua mente que essas coisas podiam ser reais e apaixonantes. Não, respondeu Alberon, virando o rosto branco e redondo para amanhã com uma maçante e esplêndida sinceridade. Não tinha ideia nenhuma disso. W.A.M. desceu e estendeu a mão. Não vou parar de agradecê-lo, disse com uma curiosa alegria em sua voz, pelo grande bem ao mundo que você trouxe. Tudo o que penso que lhe disse há pouco, mesmo quando pensei que a sua voz era a voz de uma irônica onipotência. É rezo mais velho do que os ventos do céu. Mas deixe-me dizer o que é imediato e verdadeiro. Você e eu, Alberon Kim, durante toda a nossa vida fomos de novo e de novo chamados de loucos. E nós somos loucos. Somos loucos, porque não somos dois homens, mas um homem. Somos loucos, porque somos dois lóbulos do mesmo cérebro, e cujo cérebro foi partido em dois. E se você pedir a prova disso, não é difícil de encontrar. Não é apenas que você, o humorista, tenha, nestes dias sombrios, sido despojado da alegria da gravidade. Não é apenas que eu, o fanático, tive que tatear sem humor. É que, embora parecemos ser opostos em tudo, temos sido opostos como homem e mulher, visando ao mesmo tempo a mesma coisa prática. Nós somos o pai e a mãe da carta das cidades. Kim olhou para os restos de folhas e madeira, as reliquias da batalha e do tumulto, agora brilhando a luz do dia em crescimento. E finalmente disse, no entanto, nada pode alterar o antagonismo, o fato de que eu ri dessas coisas e você as adorava. O rosto selvagem de Wayne ficou inflamado como de Deus, enquanto virava-se para ser atingido pelo nascer do sol. Sei de algo que vai alterar esse antagonismo, algo que está fora de nós, algo que você e eu em todas as nossas vidas. Talvez levamos muito pouco em conta. O igual e eterno ser humano irá alterar esse antagonismo, pois o ser humano não vê antagonismo real entre riso e respeito. O ser humano, o homem comum, que meros gênios como eu e você só podemos adorar como um Deus. Quando os dias escuros e tristes vêm, você e eu somos necessários. O fanático puro, o humorista puro. Entre nós sanamos um grande erro. Levantamos as cidades modernas para a poesia que todo aquele que conhece a humanidade sabe que é infinitamente mais comum do que o comum. Mas, em pessoas saudáveis, não há guerra entre nós. Nós somos apenas os dois lóbulos do cérebro de um labrador. O riso e o amor estão em toda parte. As catedrais, construídas nas eras que amavam a Deus, estão cheias de blasfemas grotescas. A mãe ri continuamente para a criança. O amante ri continuamente amante. A esposa é o marido. O amigo é o amigo. Alberonquim, estamos há muitos separados. Vamos embora juntos. Você tem uma labarda e uma espada. Vamos começar nossas andanças pelo mundo inteiro. Pois somos seus dois fundamentos. Venha, já é dia. Na luz branca, Alberon hesitou um momento. Então fez a saudação formal com sua labarda. E foram embora juntos para o mundo desconhecido. Fim.